Estamos começando aqui mais uma live no The Nerds, certo? E hoje galera, especial de anime, especial vilões de Naruto E eu tô com presenças ilustres aqui de grandes especialistas Embora você não goste de ser chamado especialista, né? Não, velho Mas é um especialista Eu sou fã, eu sou fã Ninguém mandou saber muito Mas enfim, pra quem não sabe, eu sou o Camus com K e com Z Pelo amor de Deus, muita gente confunde, coloca com S Camus com K e com Z do canal Radar Anime E eu estou hoje aqui com o Tio Sam Salve rapaziada, tamo junto Grande Tio Sam e também com o Caio, olha só Salve rapaziada, e aí? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio aqui no The Nerds De uma cara diferente, né? Hoje tá diferente Então galera, só pra explicar pra vocês aqui rapidinho Esse aqui é um projeto novo que a gente tá fazendo junto com o The Nerds É o The Otakus, certo? E aqui, toda quinta-feira, falaremos de animes Bastante coisa de animes Eu sei que vocês sempre pediram, certo? Animes aí no The Nerds O The Nerds, a gente tinha um problema de tentar falar de tudo dentro do The Nerds Então a gente queria falar de série, de filme, de animação E aí falava de Marvel, de DC, de quadrinhos E aí a gente começou a expandir um pouco pra Harry Potter e outras coisas Acabou ficando confuso demais A gente não tinha tempo de abordar os animes semanalmente como a gente gosta de fazer E aí chegou esse projeto aqui que vocês estão vendo Assim como tem o The Nerds Surgiu agora o The Otakus Seu programa aí de anime insano E vai ser da hora demais Toda semana uns episódios, animes da temporada Então olha só, pra começar com o pé direito, é claro Já vamos começar falando de Naruto Certo? O mundo ninja E hoje será uma live especial Sobre os vilões mais icônicos de Naruto Mas antes de tudo, eu gostaria de saber de vocês Não só sobre Naruto Eu gostaria de saber de vocês O que vocês acham que um vilão precisa ter Pra ser um bom vilão Tá Cara, eu começo? Pode começar Cara, pra mim um vilão Pra ele ser um bom vilão Primeiro ele tem que ter uma boa motivação pra ser vilão Legal Tipo assim, eu não curto muito o cara que é vilão por ser vilão Tipo, dá um exemplo aí O Dio O Dio, tá ligado? Tipo, ele é um vilão que ele é um cara mau É isso, ele é mau e acabou O Frieza, por exemplo Apesar de ser um vilão icônico Porra, a gente gosta muito do Frieza E ele não tem motivação, né? Mas ele não tem a motivação Ele só quer destruir tudo Mas aí também tem algo interessante Você percebe que quando o vilão é um alienígena Ele nunca tem motivação? Ele só tá afim de... É, normalmente a motivação vai ser conquistar uma outra raça, talvez, né? Conquistar outros planetas, né? Faz sentido E o que você acha que um vilão precisa ter? E eu não tô falando só sobre animes, não Na cultura pop como geral Legal Existem vários vilões muito icônicos Como recentemente teve o Thanos Coringa Tem o Coringa, o Darth Vader O que você acha, Caio Que um vilão precisa ter pra ser considerado como um bom vilão? Eu vou na mesma linha do Tio Sam Eu acho que com uma boa motivação A gente constrói um vilão legal Só que é justamente isso Constrói um vilão legal Então não adianta a gente ter ali Pô, o Thanos ele quer só A motivação dele é apagar a metade do universo Não Essa motivação tem que ser bem construída A gente tem que entender essa motivação Não precisa concordar Então, por exemplo Ah, o Thanos vai apagar a metade da vida do universo Não precisa concordar com isso Só que a gente tem que entender realmente O porquê ele tá fazendo aquilo ali E se isso chega Por exemplo A gente, né Tá muito dentro da cultura pop A gente consegue normalmente entender essas coisas Mas se chega no mainstream No público geral Que não acompanha muito Eles entendem de fato A motivação daqueles vilões Daqueles personagens Aí eu acho que a gente tem um bom vilão Normalmente a melhor motivação É aquela que vem de um trauma, né Se vocês conseguem enxergar Algum outro tipo de motivação Clichê nos vilões A não ser trauma Cara, geralmente Vem muito do trauma mesmo, né O cara sofreu um trauma e ele quer vingar Fica revoltado Fica revoltado Mas, mano Tem um vilão Que eu acho muito foda Que é o Mero Andy Hunter x Hunter, tá ligado? Sei, sei Ele não tem Ele não tem tipo uma motivação A motivação dele é dominar tudo Porque ele é o rei Ele já nasceu com isso implantado dentro dele Mas ele foi por uma outra linha A gente gosta dele como vilão Por causa da transformação que ele tem na obra Não é muito assim Por ele ser o vilão da parada mesmo, tá ligado? Mas, cara, pra mim É A motivação Ela pode vir de um trauma Ou de uma revolta Boa Você consegue dar algum exemplo aí De revolta? Cara, uma revolta Vou dar um exemplo do Batman, por exemplo Legal Só que o Batman é herói, né Só que eu vou dar um exemplo Vou seguir uma linha aqui do Batman O Batman, por exemplo Quando ele viu que o Superman Estava destruindo tudo Com as batalhas dele Ele se revoltou com isso Então o vilão Ele pode seguir uma linha Pode ser uma linha de revolta mesmo Pô, tá acontecendo guerras E pronto Kira de Death Note Sim Revoltado com Com tudo que acontece no mundo Ele se torna um vilão Se corrompendo Tentando fazer justiça Exato Verdade Porque uma coisa interessante É que tem muito vilão Que não sabe o que é vilão O Thanos mesmo O Thanos não se considera um vilão Isso é interessante Eles se consideram um herói Exato É porque Não só o Thanos, cara Eu acredito que Grande parte A esmagadora parte Dos vilões Da cultura pop como um todo Eles se enxergam como os heróis Da própria história É Então a gente Por exemplo O Thanos não acha que ele é um vilão Ele acha que os vingadores São meio termo ali Nem herói, nem vilão Só que os vingadores não enxergam O que ele tá enxergando Que vai salvar todo mundo Que no ponto de vista dele é o certo Só que nós, terráqueos É isso que rola Exatamente Tipo assim Normalmente os vilões mais complexos São vilões não terráqueos E aí A ideia dele A ideologia dele Pra mudar o mundo Acaba sendo Divergente da ideia da humanidade Né Você pode ver isso no caso do Thanos O Ultron Também tinha um plano ali Meio que pra Na cabeça dele melhorar a humanidade Então seria isso Né A motivação As motivações mais básicas Normalmente é Revolta Dominação Trauma Que normalmente vem dos alienígenas Essa parada de dominar Você pode ver que os vilões de Dragon Ball Só querem destruir por destruir Pra provar o poder É Tá ligado Na minha opinião Eu acho que Um bom vilão Ele precisa ter dois aspectos Além do que vocês falaram Que é Dá medo Tá ligado Eu acho que tipo assim Um vilão Ele tem que dar medo Mas você acha que precisa muito dar medo? Não Eu não acho que precisa em si Mas eu acho que em algum momento Ele tem que ser amedrontador Tá Por exemplo É porque a gente não tá fugindo um pouco do anime aqui Mas o Killmonger Do Pantera Negra Ele não chega a dar medo Ele tem ali uma postura Mas ele é um vilão? Ele é o antagonista da história Não seria um anti-herói? Porque eu acho que tipo assim Muitos heróis e vilões São anti-heróis O Wolverine O Wolverine não é um herói Ele é um anti-herói O Deadpool É um anti-herói É um anti-herói Muitas vezes o Batman Esbarra no anti-herói Senão a polícia não estaria atrás dele Cara, então Seguindo Eu concordo um pouco E também não concordo um pouco Porque eu vou dar um exemplo aí Tipo do anime Class of the Elite Que a gente tem um Eonokoji O Eonokoji, cara Se você for olhar ele A composição dele Ele é um vilão Por quê? Ele manipula todo mundo Pra no fim Ele sempre ser o vencedor Só que ninguém sabe que é ele Então ninguém tem medo dele, né? Ninguém tem medo dele Porque não sabe que é ele Então, aí ó Eu falei, né? Que tinha dois aspectos Que eu acho que tem que ser um bom vilão Que no caso é Ele dá medo E outra coisa que eu acho Que um bom vilão tem que ter Ele tem que ter honra Tá ligado? Ele tem que ser um cara honrado Um exemplo Será? O Coringa eu não sei se tem honra O Coringa é louco e louco Total louco Psicopata Ele não tem escrúpulos Mas será que Ele tem honra para com o Batman Inclusive Eu acho que é naquela Não é morte em família É morte da família Alguma coisa assim Que o Batman consegue Derrotar o Coringa Quando ele ameaça Que vai mostrar o rosto Aí o Coringa fala Não, se você mostrar o rosto pra mim Vai acabar nosso jogo Então, eu não sei se é honra Se você tem um sinal de honra De combate Tipo assim, ó Existem regras aqui no nosso embate Cara, eu acho que ali é mais É por ele mesmo, eu acho Eu acho que ele segue aquilo ali Como se fosse um jogo pra ele É, tem essa Que nem, ó Por que eu acho que um vilão Ele tem que ter honra E tem que demonstrar ali um respeito Tem um vilão que muita gente gosta Já vamos começar aqui com a polêmica Tem um vilão que muita gente gosta Mas eu particularmente não gosto dele É o Aizen De Bleach Tá, eu gosto do Aizen Porque tipo assim, mano Um vilão que já começa a ser vilão Atacando pelas costas E aí meio que tipo assim Todo o arco dele de antagonista É baseado em ele ter atacado pelas costas Pra mim um vilão Ele tem que ser forte o suficiente Pra bater de frente Ou foge do campo de batalhas Que nem já a gente vai falar mais Mas no caso do Orochimaru O Orochimaru Se você for parar pra ver Ele fugiu de todas as lutas dele Quando ele foi perder Sim Mas ainda assim Ele derrotou o Hokage Eu acho que pode ser um pouco Do objetivo Por exemplo O Aizen de Bleach O objetivo dele era ter poder E ter poder Conquistar tudo Seu rei E conquistar tudo Então ele não tá nem aí Por passar por cima das pessoas Pra alcançar esse objetivo No caso do Madara Por exemplo Ele vê ele como um herói Ele vê que ele vai salvar todo mundo Com o sucoão infinito E tal É a parada do Thanos Então ele tem honra Porque ele se vê como um herói Da própria história O Aizen não O Aizen ele quer poder Pelo poder Isso Você falou perfeito A honra que eu quero dizer É exatamente isso Ele se vê o herói O herói da própria história dele Tá ligado Ele se colocar na posição De tipo assim Eu vou resolver isso aqui E eu não tô nem aí Que vocês não tão entendendo O que eu vou fazer Eu vou fazer porque é o melhor Pô, o Magneto O Magneto é um claro exemplo Um dos meus vilões favoritos Da cultura pop E ele tem quase tudo isso Ele tem trauma Ele tem motivação Ele tem história Ideologia Tudo Tudo é bem constituído pra ele ali Ele é leal Ele é leal A raça dele Que é a raça mutante Ele tem honra perante os mutantes Exatamente Os humanos ele não vai ter não Mas os mutantes ele tem A metáfora do Magneto Do Charles Xavier É aquela parada do Do Malcolm X Com o King Como que é o Martin Luther King Martin Luther King Que é o seguinte O Xavier Ele quer que os vilões Se misturem na sociedade Ele quer que os mutantes Se misturem na sociedade E ele meio que quer Misturar os dois Já o Magneto Se vê como uma raça superior de fato É E aí fala Como que uma raça inferior Vai querer dominar a gente Então isso é bem Eu sou com o Magneto Nessa aí Tá com o Magneto Se tiver esse poder Eu queria estar acima das pessoas comuns É o que ele fala Vocês são deuses É fogo É claro né Ninguém é bobo A maioria vai fazer isso A maioria vai fazer isso Então antes de começar A dinâmica da live Só explicando pra vocês A live de hoje Eu separei aqui Os 20 principais vilões De Naruto Certo E o que a gente vai fazer A gente vai analisar A motivação do vilão As habilidades que esse vilão tem Pra ele poder ser um bom vilão Pra ele ser poderoso o suficiente Pra chegar no topo de um bom vilão E depois nós faremos aqui Alguns storytellings Citando as vilanices Desses caras Mas antes Eu queria perguntar uma coisa Pra vocês Quais são Os três vilões Favoritos dos animes de vocês Primeiro o tiozão Bom Dos animes Isso Cara Meruen Do Hunter x Hunter né Meruen de Hunter x Hunter Cara Madara De Naruto Por que o Madara de Naruto? Cara Por que o Madara de Naruto mano? Porque eu acho que ele é um vilão imponente É por isso que eu gosto muito dele E óbvio né A motivação dele também é muito boa Ele queria trazer a paz pro mundo ninja Do jeito dele E ele se acha o herói da própria história E ele se acha o herói da própria história Tá vendo Então um aspecto que é claro aqui É que o vilão tem que se achar o herói da própria história Não tem jeito Sim Sim Seus dois Falta mais um E cara Porra velho Um terceiro vilão Pô tô tentando pensar que tá difícil também tá Um terceiro vilão vai ser complicado agora Vem achar hein velho Cara Quer ir pensando enquanto o Caio fala É porque É porque Eu ia falar o Kira de Death Note mano Mas É que pra mim Eu considero que o Kira é um herói Ou anti-herói Opa Não seria anti-herói? É porque você pode ver que tipo assim Ou é vilão ou é herói Se pisar no meio é anti-herói Ele não seria um anti-herói? É ele seria um anti-herói Porque ele meio que faz algo Pro bem do planeta Entre aspas Ele vê que ele tá sendo o herói da história dele também Ele vê que ele tá sendo o herói Mas ele acaba se Se conturbando No meio ali do arco dele Ele acaba como um vilão Faz sentido É ele acaba fazendo Da metade pro fim Ele faz muita besteira Mas assim No começo a convicção dele era muito boa Aham Na minha visão Aí depois que ele começou a levar tudo como jogo Começou a matar a pessoa inocente Aí eu já acho que beleza Paia pra caramba Eu considero ele um vilão Mas apesar de eu gostar muito dele Então seria esses três aí Antes do Caio falar os três deles Eu acho que o Kira se encaixa num termo Que recentemente Eu discutindo com o Igor Verso Inclusive salve Igor Verso Ele trouxe essa parada que A gente fala muito do anti-herói, correto? Aham Mas já ouviu falar de anti-vilão? Não Porque o que acontece Nunca ouvi O que que é um anti-herói? Um anti-herói é o herói Que meio que descumpre algumas regras E aí ele faz alguns atos Que não é tão heróicos Mas ainda é Ele tá do lado do bem da coisa Isso é um anti-herói Ele tá do lado do bem Mas ele faz algumas coisas questionadas Coisas ruins Ele faz algumas coisas ruins do lado do bem Isso é um anti-herói O anti-vilão é ao contrário disso No caso Eu só consigo ter um exemplo Mas é um exemplo perfeito de anti-vilão Que é a mulher gato De Batman Por que que significa um anti-vilão? É o vilão Que faz algumas coisas boas Então eu acho que o Kira se encaixa nisso Porque o que acontece A lei que o Kira quer empregar Ela não é bondosa Ela não é heróica Tá ligado? Porém ele faz pensando no bem Então eu acho que o Kira Desde o início Ele se posiciona como um vilão Porque os atos que ele comete É atos vilanescos Porém Pro bem Então esse termo anti-vilão Eu até gostaria que ele se popularizasse Porque tem muito personagem Que fica bem nessas Talvez o Itachi Eu olho pro anti-herói O termo anti-herói Eu enxergo isso também Por exemplo O anti-herói Não é o herói Que tem atos vilanescos O anti-herói É o personagem Que atua nos dois âmbitos Ele atua no âmbito vilanesco E atua no âmbito heróico Ele fica no meio Tipo o Rissouca Eu considero ele um anti-herói Agora eu tô pensando Que ele é um anti-vilão É bem simples Pra você conseguir identificar Que o que acontece Vamos lá Fala aí um anti-herói bem icônico Vamos de Wolverine Wolverine é um anti-herói icônico O Wolverine ele tá junto com quem? Com os heróis Show Então ele é um anti-herói Agora vamos lá O Magneto pode ser constatado Como um anti-vilão Porque muitas vezes O Magneto luta junto com os X-Men Só que em prol do bem Só que ele tá do lado do vilão O Magneto é o vilão dos X-Men Só que quando ele faz um ato heróico Ele tá sendo um anti-vilão Entendi Interessante isso né Agora vai lá Seus três vilões favoritos dos animes Um vem de Naruto Eu adoro o Orochimaru O Orochimaru Dá medo hein Pô dá medo Não no início lá Quando ele era mais novinho Assistindo SBT lá E mano Ele dá muito medo Dá E aí depois você vai crescendo Você perde esse medo Mas você entende toda a motivação do cara Ele tem baita motivação Tem baita história O cara tá vivo até agora em Boruto E tipo E todo mundo respeita ele Tipo é bizarro Ele é muito bravo A gente depois vai comentar um pouco mais Sobre o Orochimaru Mas eu acho ele muito muito insano Inclusive Quando a gente for falar do Orochimaru Eu quero até ver com vocês Da onde vem esse respeito Que o Orochimaru tem tanto velho Interessante né cara Porque ele é muito respeitado E querido Porque ele realmente Já foi um baita saninho Tá aí um cara Anti-vilão O Orochimaru na guerra É anti-vilão Porque ele Ele chega no campo de batalhas Na posição de vilão Ele ainda é vilão Ele nunca chega a ser herói Só que ele faz atos heróicos Então ele é um anti-vilão Orochimaru Orochimaru Cara Eu gosto muito do Frieza Mas o Frieza É muito aquele esquema Que você falou De vilão por ser vilão Ele nasce vilão Ele só quer destruir tudo Eu também gosto muito do Frieza Apesar dele ser o vilão vilão Então Tem vilões O Goku Black também É um personagem muito da hora O Zamasso É muito bom Quando ele se transforma Eu gosto muito do Frieza Eu sei que ele não tem Toda essa construção E motivação Igual os outros vilões possuem Só que a minha nostalgia De acompanhar o Frieza vilão Eu gosto muito dele como vilão E o outro cara Pô, eu lembro de vários personagens Assim, eu não sei Por exemplo O Zarak Kempash Ele é o que? É, ele é um herói Ele é um anti-herói Mas ele matava todo mundo Antigamente E aí depois deram uma espada Pra ele e tal Aí ele se torna um capitão Só que ele ainda faz coisas Meio Anti-herói Então Tem jeito Entendeu É Sei lá Tipo assim É um herói Não é bonzinho Anti-herói Faz sentido Tá ligado E cara A gente tem o Don Flamingo Tá ligado O Don Flamingo é bravo Mano O Don Flamingo é muito bravo Mas aí o Don Flamingo Eu acho que é o seguinte Ele tem muito estilo Aí tipo assim Tu já acaba dando uma moral a mais Pra ele Porque fala Caraca, esse maluco é maneiro Tipo assim O Don Flamingo é maneiro Até a música dele é muito maneiro É que ele tem tudo que você falou Ele tem trauma Ele é psicopata Ele tem Fome de poder Fome de poder também E ele é inteligente Ele é poderoso Aí vai juntando tudo assim E tem grife E tem grife Jogaria no Galácticos É Estilosaço Mano Eu gosto muito do Don Flamingo Eu não cheguei assim No final de One Piece Eu tô lá chegando nos 900 Tenho que ver mais Deve ter outros vilões icônicos lá também Mas por enquanto O Don Flamingo pra mim É o meu preferido Dali da parada Gosto muito Legal, legal Vamos lá Deixa eu falar aqui meus três vilões Então que eu mais gosto Primeiro Meu vilão favorito A gente não Vamos deixar pra pontuar mais sobre o Naruto Quando começar aqui a lista Tá Mas pra mim o Pain Bom O melhor vilão de Naruto Bom Em questão de motivação Em questão de ideologia Ele é o herói da própria história Mesmo sendo manipulado Que eu acho que deu Quando a gente descobre Que esses vilões estavam sendo manipulados Acaba dando uma diminuída No valor agregado de vilão pra ele Porque você fala Pô, tava sendo enrolado o tempo todo Que vilão é esse Mas o Pain pra mim é um grande vilão Eu gosto também Todo mundo fala muito do Freeza O Freeza não é meu vilão favorito de Dragon Ball Tá ligado? Eu acho que o Kid Buu Kid Buu é bom Pra mim o Kid Buu Ele tem a parada que o Orochimaru tem Que é aquele negócio Tipo assim Ele tá ali parado Você fala Caraca, que medo O Kid Buu dá medo O Kid Buu dá medo Tem uma cena que ele vira a cabeça assim É psicopata É psicopata Você fala Mano, você é louco Porque o Freeza Eu acho assim Um vilão Pra ser bom vilão Ele não pode ser muito orgulhoso E egóico Porque é sempre esse Que é o ponto fraco Que vai fazer ele morrer Mas pior que os maiores vilões tem isso Não tem Eles confiam demais no próprio poder E se lascam Mas o Freeza é até exacerbado Que você pode ver Que ele deixa de ter inteligência Pra ter muito ego Mas é porque ele nunca treinou Porque ele sabe Que se um dia ele precisar De dar uma treinadinha Ele passa todo mundo Agora, pô O Freeza é doideira, né? O Freeza é doideira Ah, vou treinar seis meses aqui Pronto, já tô mais forte Que todo mundo Ele é verdade Ó, um aspecto O Garou, mano O Garou é insano demais O Garou é loucura, né? O Garou é muito bom Você levantou um ponto bom agora Sabe uma parada da hora? Inclusive, dá até pra fazer Uma live especial sobre isso Que são vilões doidos Tá Porque tem uns vilão Que não tem motivação de nada Ele só é doidão É, o Coringa O Garou O Garou O Garou é só doido O próprio Kid Buu, mano Ele nasce pra conquistar tudo Kid Buu É loucaço Eu gosto muito do céu também Eu vejo muita honra no céu A parada do céu Uma coisa que eu acho muito maneira no céu É aquela parada dele esperar Meu adversário não tá pronto ainda, não? Aham Então tá bom Mas o Eu espero O outro Foi o primeiro Majin Buu Ele esperava também Ele esperou o Goku se transformar Três dias Esperava Ele tinha até a ampulheta lá É verdade Porque ele deixava lá Passando o tempo O Goku fala pra ele Eu vou mandar o molequinho aqui Daqui a pouquinho Só segundo um pouquinho Até pra vir a transformação Do Gotranks lá E sabe um vilão também Que pouca gente fala dele É Eu acabei de lembrar do Sukuna Mas aqui eu queria falar de outro O Muzan, mano Muzan Bom demais O Muzan é um vilão Elegante Poderoso Que não pisou no campo de batalhas ainda Pelo menos no anime Só que eu vejo uma baita imponência nele Tá ligado? Não, imponência ele tem De sobra, véi E poder então Porra É que eu não vi essas partes ainda Eu não acompanhei mangá Então eu não sei o desenrolar De tudo do poder De o final desse vilão Cara, eu acho que ele é tão imponente Quanto o Sukuna Não sei se você chegou a ver Coisa do Sukuna no mangá Pô Vi, vi Aquela cena do Sukuna Tá caindo um meteoro Na cidade Que vai matar todo mundo O Sukuna fala Se alguém se mexer Eu mato A galera fica estátua Tá ligado? E o meteoro caindo Ó, você falou Doideira, véi Isso é muito foda Você falou de meteoro Eu lembrei de uma cena do vilão Quando Madara manda Dois meteoros Pra terra É muito louco Naquela luta Porque tipo assim Só relembrando dessa parte Que falando de meteoro É muito maneiro Porque tipo assim Tá geral lutando E o Madara tá aqui tranquilo E ele não liberou Suzana Não liberou Hinegan nem nada E aí o que acontece Essa cena é muito maneira Porque O Naruto vai mandar um ataque Bem poderoso nele Eu acho que até um Rasen Shuriken lá Boladão E aí ele fala Beleza Aí o olho Dá pra ver certinho o olho dele Que é um Sharingan Se transformando em Hinegan E o que ele faz Por que ele conseguiu Trazer um meteoro Porque o Madara Ele tem um diferencial Muito interessante No Suzano dele Porque ele consegue Fazer ninjutsu Com o Suzano O Suzano faz o ninjutsu O Suzano faz o ninjutsu Então se você for parar Pra lembrar da cena Ele faz virar um Hinegan Faz o Suzano aparecer E como o Suzano dele Ele tem quatro braços Você pode ver Que os dois lados fazem assim Então ele faz o ninjutsu Do Hinegan Eu acho que é o Shibaku Tensei Que é o que faz Cara Será que é o Shibaku ali? Não, não É outro nome Eu acho que é o É outro nome Mas eu esqueci Eu acho que é o Banshontem Que ele puxa Ele deve ter puxado No espaço aquilo lá Tem um nome específico Pra esse aí Agora eu esqueci Mas enfim Manda no chat Rapaziada Manda no chat Inclusive galera do chat Vai colocando aí Quem é o vilão favorito De vocês dos animes Que a gente vai ver depois Isso aí Mas enfim E manda em super chat Dos seus vilões aí Que daqui a pouco A gente vai ler Vai comentar As motivações Os heróis favoritos De vocês também Exatamente Fala bastante aí no chat Galera E aí o que acontece Pra mim é uma das maiores Cenas de Naruto O Madara Ele tem umas falas Muito da hora Porque ele manda O primeiro meteoro Todo mundo já fica Caraca Ele mandou um meteoro Que isso Aí o Onoki vai lá Usando a técnica dele Pra segurar O Gaara levantando Aquela cena do Gaara É linda A cena do meteoro caindo Tipo Você vê o rosto De todo mundo Escurecendo A galera olhando Uma galera Começa a soltar a espada Solta a espada Nossa senhora Aí você pode ver Que a tela dá um zoom Assim pra trás Vai carregando toda Pra mostrar o meteoro Na mesma cena É legal que a cena Vai abrindo Pra mostrar o tamanho Do meteoro Tá ligado É muito foda O tamanho do meteoro E quantas pessoas Tinha lá Que era gente pra cacete E é da hora Que tipo assim Alguém fala Eu acho Não lembro se é a Temari Não lembro se é o ninja Que não tem nome Mas alguém fala Isso é o poder de um deus É E aí o meteoro É da hora Quando o meteoro Abre a nuvem Porque tá a nuvem Aí o meteoro abre a nuvem E aí é legal Porque quando o geral segura Você fala Ufa Daqui a pouco o Madara Manda um E o outro Tem mais um aqui Esse esforçado pra um Tem outro aqui É muito louco Tá ligado Então tipo assim O Madara é bolado demais E é realmente o poder de um deus Porque pô O cara invocar meteoro Ele destrói um planeta É Destrói um planeta Inclusive eu tenho um vídeo Que é Jutsus que podem destruir Uma vila inteira E esse Jutsu aí tá Com certeza Porque esse Jutsu é muito louco Então bora começar então Catedral Bora Certo Então galera É o seguinte Eu separei aqui Como eu já falei Os 20 principais vilões De Naruto E a gente vai analisar Foi como eu já falei A gente vai analisar A primeira motivação do vilão Legal Depois a gente vai analisar As habilidades desse vilão E no fim Nós analisaremos As vilanices desse vilão E pra fechar Os feitos né Isso E pra fechar Se puder jogar na tela aí já A tier listezinha Pra fechar a parada A gente vai Vai Como vocês podem ver Tá Tá aqui né Tá na tela já Como vocês podem ver Tem 5 tópicos Depois de toda a análise Que a gente vai fazer A gente vai colocar O vilão Em um desses 5 tópicos Que no caso é Sem defeitos Ou seja O vilão perfeito Que pra mim Eu já vou adiantando Que pra mim é o Pen Se for análise Mas aí vamos Deixar pra análise Depois vem Um bom vilão Que no caso é Um vilão ok Depois se eu não me engano É anti-herói Não é isso? Anti-herói Porque tem alguns carinha aí Que é anti-herói Não é nem vilão Nem herói Tá Certo Aí depois Já foi vilão Mas depois foi herói né É Tem um carinha ali nessa lista Que pra mim ele é anti-herói Sempre Tá Vamos discutir isso daí também Tá ligado? Depois tem como botar A tier listezinha aqui na TV pra gente Põe na TV aqui Se tiver como aí depois Certo Aí o que acontece É anti-herói Depois tem O medíocre Certo Cadê como Ué não tá inscrito ainda não? Ah colocaram Colocaram outra Colocaram outra Tá Então no caso seria É Vai vamos lá Sem defeitos Ah agora foi ó Sem defeitos Bom vilão Anti-herói Medíocre E no fim Patife Certo? Que no caso é aquele vilão Que fala pô O que ele tá fazendo aí Então galera Pra começar Já pode tacar na tela aí Ele O vilão Mais patife De Naruto O Mizuki galera Eu sei que o Mizuki Calma aí Luiz Assi ele ali Só pra poder ter na tela E ter ali também Porque senão tá ficando a tela do Do Doom Certo A gente vai pôr o Mizuki aí na tela E volta logo aqui do The Otakus também Segura aí rapaziada Mizuki Mizuki Quem tá ligado? Tu lembra do Mizuki? Mizuki se for Da primeira season O vilão mais patife O primeiro vilão Esse vilão é tão ruim Que ninguém lembra dele Não mas o pior é que Todo mundo deveria lembrar Porque ele tá no primeiro episódio Do anime Ah mano Porra Mas é um vilão Chatão né cara O que quer roubar o pergaminho Ele grita Ele é chato Não tem história Deve ter alguma historinha Mas não trata essa história Fica bem Fica bem ruim Dá pra tacar na tela aí o Mizuki Pra galera Pra galera relembrar Ó vocês vão ver aí Quem é o Mizuki Pra quem não lembra Já vai deixando aí Mas basicamente ele é o vilão Do primeiro episódio Do Naruto clássico Isso Mas ele tem uma importância gigantesca Tipo assim A galera costuma esquecer dele Mas vamos lá Já vai a primeira aspa polêmica Bora Se não fosse o Mizuki Naruto não era quem ele é hoje Eu concordo totalmente com você Porque ele manipulou o Naruto Pra roubar o pergaminho Dos múltiplos A principal técnica Que o Naruto tem Mizuki O verdadeiro herói do desenho Pode ser constatado Como o verdadeiro herói da parada Porque o Naruto só usa isso E assim que ele vai galgando Evoluindo cada vez mais Exatamente Mas tem uma outra coisa Muito interessante Sobre esse jutsu Que o Naruto rouba Que a galera não pensa muito Esse jutsu Ele tava Quase como um jutsu secreto Escondido É secreto É proibido Proibido Na vila da folha Super escondido Pra ninguém aprender E ninguém utilizar O Naruto não só Consegue roubar isso daí Como ele aprende Uma técnica Da vila da folha Proibida Exatamente Graças a quem? Graças ao Mizuki Aí ó Tá ligado? Porque o que acontece O Mizuki Ele é aquele tipo De vilão ambicioso Que tem fome de poder E pra mim Ele é um vilão Patife Já começa por aí Mas vamos lá Analisando os critérios Do Mizuki O critério de Por que ele é um vilão Porque ele tinha sede de poder E ele ouviu falar Que tinha um pergaminho Na sala dos Hokages Com vários jutsu secretos Eu acho Não é dito Mas eu acho que Esses jutsu são do Tobirama Porque é a cara do Tobirama Fazer esses jutsu Escrever e deixar guardado Tá ligado? Eu acho que Porque é o Tobirama Que criou o Kagebush Então O Tobirama Ele criou a maioria Dos jutsu do mundo ninja Exato Então se você for parar pra ver Foi ele que criou O Clones das Sombras Então o Multi Clones das Sombras Também deve ter sido ele E vocês sabem Por que o jutsu Multi Clones das Sombras É proibido? Não sei Eu sei É porque tipo assim O jutsu Tem uma cena específica Em Naruto Que mostra o Naruto Treinando Pra ele poder desenvolver Melhor o Rasengan dele Aí ele faz vários clones Lembra Aí pega aquela folhinha E tipo assim Toda vez que um clone É desfeito Toda a experiência do clone Volta pro verdadeiro usuário Só que Não é só a experiência Mano Os danos também Tipo assim Se o maluco Tomar muito dano Em vários clones E tudo voltar pra ele Mano Imagina o maluco Ficar sobrecarregado E morre Mas então o Naruto Aconteceu com o Zoro O Naruto então é insano Ao ponto Aconteceu com o Zoro Verdade Se você não parar Pra ver né Não aconteceu nada Assim É fogo né Pro Zoro Também é honrado demais Bom ponto Faz total sentido Eu 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 Sei de outro motivo Que faz o Zoro ser proibido Porque o que acontece Você vai fazer os clones E automaticamente O seu chakra Vai ser distribuído Entre esses clones Quando você faz O multiclones das sombras Você vai fazer Um número exacerbado Acho que é acima de mil clones Que é multiclones das sombras E o que acontece O motivo dele ser Um dos motivos Esse que você falou É perfeito Mas um dos motivos principais De ele ser proibido É o seguinte Ele pode matar o próprio usuário Porque o que acontece Vamos supor que você tem chakra aí Pra 200 clones Uhum E aí você faz o Jutsu Que é mil clones Você acaba Acabando com o seu chakra base Então você morre A sua energia é vital né Uhum Porque o que acontece Pro Jutsu ser considerado como proibido Ele tem que ter alguns Alguns critérios específicos neles Quais são? O primeiro Ser um Jutsu Que pode matar o próprio usuário Uhum É por isso que a abertura Dos oito portões internos É proibido É por isso que o Biakugou da Tsunade É proibido Uhum Porque quanto mais você se regenera Mais você danifica suas células Então automaticamente você pode morrer No processo dessa técnica Outro aspecto que faz o Jutsu ser proibido É ele mexer com a vida e a morte Exemplo O Edu Tensei Ok Por que o Edu Tensei é proibido? Porque ele acaba trazendo o morto De volta à vida Então esse tipo de Jutsu Sabe o Jutsu que a vovó te usa no Gara? Que ela dá a vida dela Proibido também O Jutsu do Kakuzu também Qual o Jutsu do Kakuzu? De estocar corações É que ele tem que matar outros usuários Pegar os corações E mexer com a vida dele também Isso, então Ah, o próprio do Hidan também deve ser Demais Não, esse aí Não chega nem a ser um Jutsu proibido Porque ele não tá nem listado como Jutsu Ah, tá O poder do Hidan Mas se tivesse é tá Porque ele tá mexendo com a vida também Mas olha que legal Você sabia que o poder do Hidan É um Jujutsu? Jujutsu? Um Jujutsu Kaisen? Não, mas é sério Tipo assim, não tem Kim Jutsu Porque Jutsu proibido se chama Kim Jutsu Só que o do Hidan é um Jujutsu Porque é Jutsu de amaldiçoamento Entendi Tá ligado? Entendi Então em Naruto Jujutsu é basicamente isso Jujutsu é feitiçaria Tá, mas Entendendo isso daí Ele faz um pacto com o Hirashi Não, como que é o nome? Jashin Deus Jashin É, ele faz um pacto com Deus Jashin Aí essa é a minha questão Existem deuses e demônios No universo de Naruto Tirando as caudas? Legal, né? Então A parada é a seguinte Ainda é um mistério Ainda tá em aberto O único deus que chegou a aparecer Foi Jashin E ele é existente Porque o poder do Hidan É eficaz Acontece Até que se o Hidan não fizer, né? Aham Como que é o nome? O Ferenda ele morre, né? Isso Ele também falou em office aqui Que eu não sabia É loucura Por isso que ele não tá vivo Inclusive, ó Respondendo uma pergunta aí Muita gente se pergunta Se o Hidan ainda tá vivo lá no buraco, né? Porque o que acontece? Pra poder derrotar o Hidan O Shikamaru Ele leva ele Pro meio da floresta Parte ele em vários pedaços E joga no buraco Já que ele é imortal E aí muita gente acha Que o Hidan ainda tá vivo no buraco Mas não tá Porque conforme vocês falaram Pra o Hidan poder manter A imortalidade dele Ele vai ter que meio que carregar Essa bateria com o deus Jashin Ele vai ter que fazer as oferendas E estando dentro desse buraco Ele não pode dar vidas a Jashin Logo Em algum momento A imortalidade dele acaba E ele de fato morre no buraco Ele não é tipo um Deadpool, né? O Deadpool independente Ele não tem pacto Ele vai ser É porque ele já é um super poder É Igual o Wolverine Aí vai vir spoiler em Boruto Jashin ou Tsutsuki Caraca Já pensou? Muito maneiro, hein? Estilo Shibai e Tsutsuki Que virou forma astral Caraca Aí o Hidan tá lá Que louco Porque o Shibai pode ser meio que um deus E o Jashin pode ser meio que o diabo Da parada, tá ligado? Caraca Interessante Seria maneiro Eu acabei de pensar agora De frilo, hein, rapaziada De frilo Ah, isso é total Então quais são os aspectos lá Só pra terminar aqui Matar o próprio usuário Mexer com a vida e a morte E também Poder destruir um país Ou uma vila inteira Tipo o do O do Pen? Ó, o do Pen O Shihantensei Sim, proibido Esse do Madara Proibido O... O... Quer ver um? Ah, os da Biju também então são Os Biju da Madara Isso mesmo que eu tava procurando O do Deidara é proibido Então os Jutsus que podem matar Em massa Também são proibidos Esses são os três aspectos Então Falando aqui, ó Agora pra quem não tá lembrado Quem é Voltando aqui na parada, né Nem assim não lembrar Não, se não lembra Pô O maluco meteu O maluco meteu Uma shuriken Nas costas Não, é meio que patético Né, essa parada, né Tipo Mas enfim A motivação dele É a sede de poder Então ele é tipo Um 7-1 máximo Porque meio que ele manipula Uma criança Certo? E o poder dele É basicamente Jogar aquela shuriken grandona Então Não tem muito a oferecer A primeira vez que eu vi Uma shuriken acertar É verdade, né No primeiro episódio Só ali É foda, véi E por fim E por fim Aqui falando das vilanices dele A única vilanice que ele Depois ele é usado Pelo Orochimaru Ele usa a marca da Maldusana Nada a ver É filler isso aí, tá galera A maioria dos vilões Que são descartados Eu tava lendo isso O Orochimaru usava Pra fazer os corpos Do Edontesei Exato O time do Sul Sabe aqueles três ninjas Da Vila do Sol Que participam do Zami Chunin Que o Gaara até mata um deles Então, o Gaara mata um deles Fica dois Que é o Zaku E a Minazinha Que eu não lembro o nome Esses corpos foram usados Pra trazer o Tobirama E o Hashirama Na luta contra o Hiruzen Porque a galera Às vezes não sabe Mas como, por exemplo Que funciona o Edontensei Ele precisa de um corpo, né? Isso Precisa do DNA Da vítima que você quer invocar Isso E precisa de um pergaminho De espaço dimensional Um bagulho assim que eu tinha visto Se eu não me engano É uma parada estilo alquimia Lá do Fullmetal Alchemist Tá ligado? Entendi Que é a troca equivalente Não, mentira Se eu não me engano Não, é certeza É uma troca equivalente Então, tipo assim Vida é com vida Entendi Então, por isso que esse juto Isso é proibido Enfim Na minha opinião Mizuki vai pro Patife Eu só coloquei Eu só coloquei ele aqui Porque ele é o primeiro vilão da obra Ele tá no primeiro episódio Vale citar dele Mas, tipo assim Pra mim ele é Patife Mas, vale lembrar Se não fosse ele Naruto não seria quem ele é Tá Até porque foi graças a ele Que o Naruto aprendeu Jutsu Multiclones das Sombras Como é que vai valer aqui? É três Três votos A gente vai fazer assim, ó Vai ser bem interessante É porque esse aqui Meio que é claro Que ele é um Patife, tá ligado? Cara, ele joga a tier list aí na tela É, porque Vamos só finalizando ele Ele não tem uma história bem desenvolvida Não Não tem poderes especiais Foi facilmente derrotado Não foi explorado na história do anime Então, realmente é um Patife É um Patife Então, ó A dinâmica aqui vai ser a seguinte É É, cada um de nós vamos votar Então, vai ser um voto seu Um voto seu E aí, se vocês tiverem votos divergentes Eu posso não votar Pra ver como que a galera O que a galera quer no chat Legal, legal Tá bom? Então, galera do chat Fica ligado Porque nessa live aqui Vai ter bastante enquete Pra vocês votarem A gente quer saber a opinião de vocês Superchat Se chegar algum superchat aí Com mais de 10 conto Vai ter Vale voto É, vale voto Então, você pode mandar um superchat aí E falar qual o tópico que você quer que ele entre Que aí a gente coloca, beleza? Bom Então, ó Finalizando aqui do Mizuki Pode colocar ele na tier list No Patife E agora Joga na tela aí É porque o público de casa Tá acompanhando a tier list A gente tá acompanhando a tela aqui Tá É Show Certo Então, agora, galera O próximo vilão É um cara que eu gosto bastante A gente nem lembra mais dele como vilão Se você for parar pra ver É Ah, cara Eu lembro Eu lembro Eu lembro como vilão também Eu confesso que, tipo assim No fim da obra Tipo, sabe Não fica mais a imagem dele ser o vilão Que, no caso, é O Gara, galera Inclusive, joga a imagem do Gara Ah, é o Gara É o Zabuza Ah, não, é o Zabuza É o Zabuza É o Zabuza É o Zabuza Então, eu lembro dele como vilão O Zabuza tem Tem um momento ali no finalzinho, né Que ele tem esse Tipo, como o Darth Vader Teve lá no finalzinho Tipo, uma redenção Uma redençãozinha É E aí, ele No final da obra Ele não é mais aquele vilão Mas eu ainda vejo ele como vilão Não, ele é vilão Eu acho que a luta dele com o Kakashi É uma das melhores do Terceiro do Clássico Eu concordo, mano É a primeira vez que a gente vê O Kakashi sendo chamado do ninja O ninja que copia O ninja dos Miljutsu E é a única vez que o Kakashi É o ninja que copia É verdade, né Será que tem algum outro momento? Não, tem uma cena do Kakashi Contra o Kisami Kisami, é verdade Muito maneira Onde o Kisami vai rapidão E faz um tubarão de água Ah, mas aí nem conta, cara É, que não tem o saudosismo do copiar, né Tem, ele lança rapidinho Bate um no outro ali Mas isso é muito legal Perceptível Porque o Guy Ele vai enfrentar Quem é mais especialista Que é o Uchiha Que ele vai enfrentar o Itachi, né E o Kakashi Vai enfrentar o Kisami Pô, é muito da hora Muito maneiro Então vamos lá Falando do Zabuza Primeiro aqui Falando sobre a origem E a motivação dele ser um vilão O que acontece O Zabuza Ele é da Vila da Névoa E mano, a Vila da Névoa É a vila mais problemática A vila oculta Inclusive, vários ninjas da Vila da Névoa Se voltam contra a própria Vila da Névoa Porque o que acontece Lembra do Yagura? Lembro O Yagura era manipulado pelo Obito Aham Então, o Yagura pintou O Yagura é o terceiro Mizukage Ou é terceiro ou é quarto Mizukage? Quarto Mizukage o Yagura é E ele dominou muito mal a Vila da Névoa Então vários ninjas da Vila da Névoa Os sete espadachins da Névoa Vários outros Meio que se auto-renegaram e saíram fora Porém, antes do Zabuza ser um renegado E viajar pelo mundo ninja Ele tentou dar vários golpes de estado Entendi Inclusive, o clã Kaguya Que é o clã do Kimimaro Foi exterminado Esse clã foi exterminado Pela Vila da Névoa Porque esse clã tentou atacar a Névoa Pra tomar a Vila, tá ligado? Ah, entendi E o Zabuza tava nessa luta Inclusive, essa é a última batalha Que ele faz no nome da Vila da Névoa Então, o que acontece? O Zabuza, ele acaba virando Uma espécie de assassino de aluguel Mercenário Isso, um mercenário E ele é contratado pelo Getô Que é aquele filho da mãe lá Que deixa o moleque lá na... Pô, uma montada Enfim Aí o que acontece? Essa é a motivação vilanesca do Zabuza Certo? Que ele é meio que... Ele é como se fosse um cara que Ele saiu da própria vila E ele saiu sendo um assassino de aluguel Usando o poder dele de espadachim Até porque na Névoa, nessa época Os ninjas eram tudo uns crápula Tá ligado? O grande... Todos os ninjas, a maioria eram criminosos, né? Isso, isso Não tem jeito Névoa sangrenta, né? O grande poder do Zabuza São técnicas do estilo água E também o porte da espada dele Que agora eu esqueci o nome Eu esque... É... Esqueci também A espada dele tem poder Cubiquiribucho, se pá, é isso A espada dele tem algum poder? Tem Ela se regenera conforme o sangue Sabe o ferro do sangue? Aham É... Acaba entrando na espada E vai afiando ela mais, tá ligado? Caramba Mas isso é explicado só na guerra Só depois de Mocota Mas esse é o poder dessa espada Caralho, foda, foda E aí são sete espadas São sete espadas Sete espadas lendárias da Névoa A que o... O da água, o tubarão Que ele usa O Kisame O Kisame usa É aquela que suga a chakra Fica mais forte E é a única espada que tem vida própria Ah, tá, entendi E ela é o que? Sabe o que ela é? É uma maldição? É um Júteo? É uma espada secreta da Névoa, tá ligado? Onde ela ganhou consciência Graças ao acúmulo de chakra Entendi E as outras tem poderes também? Inatos nelas? Todas as espadas tem poder Todas as espadas tem poder Inclusive depois a gente pode listar aqui Legal, legal Eu já puxava aqui agora Só pra eu entender Tá, vamos lá Tem primeiro a espada que a gente conhece dos abos A que é a cuba e cribucho Que se regenera Que o poder dela é se regenerar o fio Se regenerar com o sangue Das suas vítimas Só o fio? Porque no final do... É tudo, né? Quebra Ela volta também Isso, ela volta Mas quando eu digo fio É porque ela vai ficando mais afiada Entendi Aí depois tem a agulha Que é uma espada Que ela tem o poder de costurar Então o ninja Que eu esqueci agora o nome Ele pode jogar e costurar os seus oponentes Tem a espada Que é aquela que é um machado com martelo E aí o poder dela é basicamente Quando o martelo Poder quebrar qualquer defesa Entendi Tá ligado? Aí depois, vamos lá Tem a Samerada Que é a que pode absorver chakra Depois, qual mais a espada tem? Vamos lembrando aí Pô, pior que eu não lembro Cara, eu também não lembro de todas, véi Tem as Kibas Que é a espada elétrica E essa espada Ela pode condensar chakra do estilo raio Legal Foram cinco As do Kilerbi nenhuma é não, né? Porque ele usa cinquenta mil espadas Aquelas sete espadas que ele usa Não é uma espada lendária da névoa Porém, aquela espada Ela consegue canalizar chakra do estilo raio Na real Quase, dependendo do usuário Quase toda espada consegue canalizar chakra do estilo raio Tá ligado? Entendi Entendi E falta mais quais? Vamos lá Nuibari Nuibari Shibuki Mostra aí a foto Tem aí Nuibari, Shibuki Eu posso abrir aqui, mano? Vamos ver Manda o link aí pra gente terminar Que falta duas ainda Mas é questão sete Sete espadas da névoa Ah, tem a explosiva Ah, eu lembrei Tá, beleza Tá bom Certo Aí tem a explosiva Certo? E por fim Tem Ah, tem essa aqui Que é a que eu mais gosto Que é a Hiramekarei Que é a espada que o Shoujuru usa Sabe o Shoujuru? Aquele guarda-costas da Mei Durante a reunião de Shibukates Ah, tá Aham, aham E essa espada é muito legal Porque além dela poder se dividir É o Kitsubekugan? Não, mas é o companheiro dele Ah, tá, tá, tá E essa espada é muito interessante Porque ela tem o poder De Alongar o corte dela Através do chakra do usuário Tá ligado? Então através dela O usuário pode aumentar Em muitas vezes O poder cortante dela Então ela é uma espada Que dá pra manipular a chakra Muito legal É tipo um bastão do Goku Isso E fica crescendo cada vez mais Entendi E o que acontece? Então só pra constatar aqui A motivação dos Abusa Foi essa que eu te falei, né Ele saiu da vila dele Porque ele não concordava Tentou dar uns golpes de estado Na própria vila Uhum Depois o poder dele É o controle de jutos Do estilo água Juntamente com a espada dele Muitas pessoas que falaram Aqui no início É porque ele foi derrotado No início do Naruto clássico Quase ali No episódio 20, 30 Sei lá Não lembro direito Mas ele foi derrotado no início Aí tem gente que fala Que ele é um vilão fraco Só que as pessoas se esquecem Que tinha um Kakashi ali E que o Naruto Usou o chakra da Kurama Pra conseguir derrotar eles Então assim Exatamente Mano, tinha o Uchiha Tinha um Uzumaki Com o chakra da Kurama E o Kakashi É basicamente isso aqui O conjunto Acham que o Zabuza é fraco Kakashi é fraco Pois é O Zabuza bateu de frente Pois é Bateu de frente Bateu de frente Mas eu quero saber de vocês O que você Só pra terminar Os três critérios E os atos vilanescos dele É basicamente Ter feito várias injustiças Lá junto com o Gatô E não ter escrúpulos Porque se pagasse Ele faria qualquer coisa E eu quero saber de vocês Começando aqui com o Tio Sam O que você acha do Zabuza? Cara, o Zabuza Em questão de importância Na obra Acho que a importância Na obra Foi pouca Foi baixa Acho que a motivação dele Não era uma motivação Tão forte Quanto a motivação De outros personagens Que engloba Basicamente o mundo inteiro Mas mano Ele tem uma das lutas Mais fodas de Naruto Tá ligado? A aparição dele é foda Você tava falando aí De ele ser fraco Ele lutou contra o Kakashi Ele lutou contra o Kakashi De olho fechado Tem esse detalhe Tá ligado? O maluco é doido mesmo E outra coisa Que comprova Que ele é muito forte É que ele matou Toda a gangue do Gato Com a Kunai na boca É É, tem isso também É que as técnicas As assassinas dele É muito boas Vem a névoazinha Isso aí É até um treinamento Que os ninjas da névoa tem Que é o assassinato na névoa Pô, esse Judo Se Joku tá na névoa É muito louco É muito louco É da hora O Kakashi usa tá Depois o Kakashi usa Em alguns combates Porque ele copiou E ele tem o dragão de água Dragão de água É muito maneiro Eu falo aqui Caraca Invocou Mas daqui a pouco Tu sai Fazendo o tsunami Porque aconteceu um tsunami Aqui graças ao Tizan Então cara Eu posso ranquear ele já Ou não Só falar aqui Você pode fazer o que você quiser Cadê o Zangs? Cara Eu colocaria ele em bom vilão Eu colocaria ele em bom vilão Eu acho que ele é um bom vilão Bora fazer assim ó Depois que Primeira luta boa de Naruto É mano A primeira luta boa de Naruto Cara Ó vamos fazer assim ó Hein galera Olha só Depois que a gente Falar dos três aspectos aqui Já pode jogar a checklist na tela Que aí a gente vai Isso Vai fechar E o que que você Você então citou E você acha que ele é um bom vilão? Acho que ele é um bom vilão Teve uma luta muito foda Só que a importância E motivação dele Não era tão forte Então pra mim Um bom vilão É Um bom vilão É a motivação dele não era forte Porque ele tava só trabalhando lá pro gato né E o que você acha dos abos Akai? Cara Eu não acho ele incrível Incrível realmente Se você comparar ele com os maiores lãs de Naruto Ele Ele não chega nem perto de Orochimaru Dá medo Não chega perto desses maiores Ele dá medo Só que ele também é convertido ali no final Por exemplo O Orochimaru não é convertido mano Tá ligado? O Madara não é convertido O Orochimaru acho que é convertido hein Eu acho que ele ainda tá no foco do objetivo central dele Em Boruto ele ainda tá Então ele sempre foi assim tá ligado? Ele sempre tem o objetivo dele Pode ser que ele tá Parece estar mais pacífico Mas não tá não mano Não Então tipo assim Ele eu acho que Ele acaba deixando Que nem eu falei Ele tem uma redençãozinha no final Ele e o Hakui Eles deixam Deixam de ser Odiados né Tipo vilão odiado Exato E também assim Ele tem uma história legal Mas não é aquela história insana Que você fala assim Mano Que construção de vilão Que insano Então eu acho Eu acho ele um bom vilão Não acho que ele é ruim Mas o Apolo tinha falado ali Ele é o primeiro melhor vilão O primeiro vilão bom De Naruto O clássico ali E eu gosto Pra assistir dele Eu acho que Um vilão médio cara Um vilão bom também Ó Ali teria dois lugares Que daria pra colocar os avos Aqui é no medíocre E no bom vilão Não acho o bom vilão Medíocre é sacanagem com ele Não medíocre não Calma lá né Não mas vamos lembrar Que a palavra medíocre Não quer dizer que é algo ruim É média E sim algo na média É Mas não Ele tá sim eu acho E tendo em vista Que ele teve aquela redenção final E uma morte super romântica Bom vilão Bom vilão Eu acho que bom vilão ainda Beleza Ó galera É o seguinte Se eles tiverem opiniões divergentes Sobre a tier list É vocês que vai decidir hein Tá E a gente vai abrir enquete Eu vou deixar pra vocês Eu não vou desempatar nada aqui não Então certo Os avos Pode colocar os avos aí no bom vilão E agora galera Chegou a vez de falarmos Já pode tacar na tela aí Chegou a vez De falarmos de um cara Certo Que muita gente esquece Tá certo Bom vilão Isso Bom vilão Agora abre a foto aí do Gara Cara Esse é o mesmo quesito Do final do Zabuza Ele tem redenção E aí a parte que fica ruim Eu acho Tu acha Eu acho que o Gara É um bom personagem Depois que ele deixa de ser vilão Não Eu também acho que ele é ok Ah cara Eu acho Pai É Tem uma galera que acha pai Eu acho pai é demais Ele pra mim Ele só é bom Quando ele vira casecag Parece que ele vira crente Não parece que ele é convertido É muito Só que mano É de um pai O pior O pior O pior É que ele tá de um ponto Ele é um dos maiores vilões Tem um momento Que ele mata lá os cadastros Da vila Da vila No exame chumim Da vila da chuva Ele mata esmagado Com caixão de areia Mano Aquilo aí eu falei assim Que bicho é esse Você lembra o que acontece antes? O Akamaru O Akamaru com medo É o Shikamaru E o Akamaru Olha esse olhar Olha esse olhar Olha esse olhar Isso aí é depois que o Rock Ele destrói a armadura de areia dele Ele é psicopata Porque tipo assim Depois que você sabe Que é uma armadura de areia Dá pra entender bem Olha só que legal O aspecto ali da armadura Se rachando Então vamos lá Sobre motivação Começando da motivação Eu acho que o Gara Não é um vilão Tão bom assim Porque ele sempre foi usado Desde que ele nasceu Ele era basicamente O Gara Foi usado Pela vila da areia E pelo Orochimaru Nessa parte aí Quando ele é vilão Como uma espécie De cavalo de troia Sim Porque o que acontece Ele é inscrito no exame Tchunin como um Shinobi da areia De boas Mas o plano final dele É soltar Chukaku lá dentro Construir todo aquele caos É um ataque É um ataque da vila da areia O Orochimaru chegar Matar o Hokage Então o Gara Eu acho que ele É uma vítima Do interesse Do pai dele Então mas A partir do ponto Em que ele se entrega Pra isso E mata sangue de fio De forma psicopata E mano Ele ia matar o Hokage Naquela luta Se o Gara Não entra no meio Ali eu falei assim Gara entra Na caixa É um gay Aí ele entra assim Aquela cena insana E ó Detalhe tá O Gara dá só um tapa Na areia dele Sim Sim Mano Não mas calma aí né É o Gara Isso é indiscutível Mas é interessante É interessante Porque ele deu um ataque O Gara é forte Então aquele ataque Foi razoavelmente forte É da hora que o Gai Dá só um tapa Calma lá É o Gai né Calma lá Tu acha que o Gai É o maior ninja Do universo de Naruto Pra mim é mano No conceito ninja Ninja e poder Em tudo Qual que é a motivação De um ninja Não é proteger Nunca abaixar a cabeça É sempre objetivo Ele deu um pau No Madara Rikudou Qual que é o auge Além disso Madara normal Solou 5 Kage E a guerra ninja inteira O Gai Sozinho Mano Se o Madara Não tivesse o fator de cura Ia pra vala Só que ele tinha Um hack do fator de cura Usando o poder Do Rikudou Ele foi nerfado Pelo bem do roteiro Vamos deixar ele usar Isso aqui só uma vez Porque se ele usar Toda hora Fudeu Até porque não dá né Então o roteiro limitou A técnica dos outros portões Porque senão seria A coisa mais quebrada Que existe Contra o Kisami Ele chega a abrir Até o sétimo Que é quando ele começa A suar azul E tu vê que o Kisami Que era um membro Da Akatsuki Não tinha chance Ele se move Toma O Kisami ainda tava fugindo Não conseguia fugir do Gai É loucura né O Kisami é uma biju Sem calda Isso É muito interessante Você observar a luta Do Kisami contra o Gai E entender que o Kisami Tomou um pau Um pau Ele foi humilhado Talvez O Kisami tenha sido O membro da Akatsuki Que tomou a maior surra E a gente tá falando Do Kisami Que na minha opinião É o quarto Membro da Akatsuki Mais poderoso Foi E ele tomou a surra Então fala aí O que você acha Do Gara De tudo do Gara Cara pegando a composição Da história do personagem Também Que eu levo isso Em consideração Como vilão tá Como vilão Então cara assim Tipo no clássico Pra mim ele era Um vilão sem defeito Até o clássico Ele era um vilão sem defeito Apesar de Não ter uma motivação Aí ele tava matando Porque ele era mal mesmo E Chukaku né Chukaku tinha um acesso A mentalidade dele ali E podia manipular ele Então achava ele Tipo o Venom Um vilão sem defeito Tipo o Venom Faz coisa de Brock Bom É que o Gara Ele acabou se entregando Pra esse ódio Então eu não consigo Falar pra você Se o Chukaku Tinha ligação direta Com as maldades Que o Gara fazia Tá ligado Mas talvez extingava um pouco Com certeza Isso é certeza Isso é certeza Mas chegou Porque tipo assim Tem uma parada da hora Que falam Que naquela época A areia do Gara Cheirava a sangue Entendi Porque o jeito que ele matava Os inimigos dele Era tá ligado O caixão de areia Esmagava tudo E aí fala aí Agora já terminou Cara pra mim Sem defeito Até o clássico Aí depois Pra mim virou Patife Depois o Shippuden Patife Virou crente Não vou Patife não Vou colocar ele Como anti-herói Anti-herói Não mas aqui A análise aqui É só do Gara Como vilão Cara Ou o Gara todo Total Não não é o total Porque depois ele vira herói Então aqui é só Pra mim anti-herói Porque aí eu divido O clássico Metade vilão É Ah não Mas é porque Quando ele é vilão Ele de fato é vilão E quando ele vira herói Ele de fato vira herói Então velho Aí a gente vai Aí então É foda É foda Eu acho que o Gara No início ali Porque pra mim Eu Achava o Zabu A maneiro Só que não foi o vilão Que me deu medo Ele dava medo Por causa da Neva e tal O Orochimaru Foi o que mais me deu medo Ali no início da luta E ele passa isso Só que ele aparece depois Primeiro aparece o Gara Com toda essa parada Não é o Exame Chunin O Orochimaru Ele chega a aparecer ali Naquele formato da cobra lá Que ele luta com o Sasuke Naruto Naruto até protege o Sasuke e tal Só que O Gara mano Já tava ali matando os caras Até virando som O Gara já tava passando O celular em todo mundo Ele quase mata o Rock Lee Se ninguém interfere Ele quase mata o Naruto O Sasuke é saco Naquela luta insana Então assim Eu enxergo ele Como um dos maiores vilões Do anime Naruto Só no clássico Clássico Depois ele fica Pati Horrível Assim Eu entendo Por que ele ficou assim Essa redenção e tal Só que você compara Um ponto que ele tava incrível Pra esse ponto que ele foi Tipo Como que ele muda Daquilo pra aquilo Pior que eu acho legal A redenção dele Porque é a parada Do discurso nojuto Do Naruto Tá ligado O Naruto prova pro Gara Que você pode ser um Jinchuriki Não precisa ser maluco Da cabeça Você pode ser um Jinchuriki Porque o que acontece Eu entendo essa virada De chave no Gara Porque quando o Gara Ali depois que acaba Aquele ataque do Ataque do Orochimaru Lá que ele é usado E ele meio que entende Que o erro é o pai dele E o pai dele tá morto E agora é ele Que vai ser o próximo Kage E meio que ele fala Pô eu posso ser alguém Eu posso ser bom Olha só o Naruto Porque ele não tinha contato Com nenhum outro Jinchuriki Então meio que todo mundo Coloca um Jinchuriki Como o que Você é um demônio E você só presta Pra ser uma máquina de guerra Excluído Tem que dar trauma nessa pessoa Entendeu Então é legal que o Naruto Mostra pro Gara Ele mostra pro Gara Que tipo assim Pô você sendo um Jinchuriki Você pode ser um herói Você não precisa ser um vilão Inclusive ele volta Depois contra o Kimimaru E brilha Só que então Antes da gente definir Qual o ponto que ele vai Fala você primeiro Uma vilanice maneira do Gara E eu espero que vocês Não falem a que eu vou falar Porque senão Eu vou ter que pensar outra Cara a vilanice Eu acho essa vilanice aí Que ele mata os ninjas No corredor? No corredor também Mas a que ele mata A galera lá Com o caixão de areia Ah eu ia falar isso Caramba Porra eu acho foda Porque mano A composição da cena Eu acho legal Porque tá o Akamaru Com medo Aí o Kiba fala Mano o Akamaru tá com medo Porque dá a entender Que os ninjas vão matar o Gara Aí o Kiba fala O Akamaru tá com medo Isso na Floresta da Morte Na Floresta da Morte Tá com medo do Gara Porque aquele baixinho Vai acabar com aqueles dois lados E o cachorro percebe isso E tudo percebe É insano Cara eu penso numa vilania Até pra falar diferente Do Tio Sam Uma das maiores vilanias Assim do Gara Pra mim É nesse estágio do Exame Chunin Lutando contra o Rock Lee E toda essa luta Todo o jeito Que o Rock Lee Ia pra derrotar O Gara ia pra matar É Isso é um fato E você vê que ele ia pra matar Aí você vê se olhar Psicopata Quando o Rock Lee Começa a superar Em alguns momentos E isso é até Um outro ponto legal Ali no Exame Chunin Cara Na minha visão Ninguém Nem mesmo alguns ninjas Já tipo Jounin Não sei o que Ninguém venceria o Rock Lee Naquele estágio Que ele tava Só que teve que colocar O Rock Lee Contra o maior Jim Jury Acho que o Jounin Aguentaria Tá ligado Você acha que Aquele que fica com o negocinho Na boca O Rock Lee Liberando O Rock Lee liberando Cinco portões Entendo É que ali É uma demonstração De força Só que tipo assim Acho que Chunin não O game é Chunin Agora Jounin Eu acho que aguentaria Tá Não por exemplo Kakashi Esses todos Esses todos aí sim Porque tem a parada Da experiência de combate Tá ligado Vamos supor Ele abriu os portões internos Então eu sei que Essa parada tem Uma durabilidade curta Sim Então eu posso aqui Segurar uma Depois dá logo no final É que Tipo Pensa em quem é o Gara A idade que ele se tornou Kazekage Ele tava Ele tava superior A qualquer desses Jounins Ou assuma Qualquer um desses aí E o Rock Lee O Rock Lee Desceu o pau desse cara Só que ele O Rock Lee perdeu Porque ele é um Jinjurik E o Rock Lee Não tinha nenhum Sétimo portão ainda Tinha Não 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 O Rock Lee Ele abre até o quarto Ou quinto Eu acho que é o quarto Eu acho que é o quarto Mas eu acho que ele podia Abrir mais Mas ele ia se lascar mais Certo Então a sua maior Vilanice do Gara Pra você É na Floresta da Morte Que é a primeira aparição Em combate dele No caso E a sua maior Vilanice do Gara Era a luta no Exame Chunin Porque ele quebra a perna Do Rock Lee Ele ia quebrar tudo Do Rock Lee Ele tava pra matar mesmo Ó Na minha opinião A maior Vilanice do Gara E é uma cena Que eu acho muito legal Até falei dela recentemente Então ela tá bem fresca Na minha memória Quando ele vai lutar contra o Sasuke O que acontece Tinha muito senhor feudal Isso é um assunto Que até é interessante abordar Porque nos exames Chunin Rola muita aposta Sabia É como se fosse Uma luta de boxe Sim Então eu ligado Que o que fomenta o boxe É as apostas Acaba sendo um esporte né Nos exames Chunin É muita aposta Então o senhor feudal Da Vila da Chuva Vai até os exames Chunin E aposta Só que ele aposta No Não lembro em quem ele aposta Eu acho que ele aposta No Sasuke Alguma parada assim E aí ele manda Dois Chunin Da Vila da Chuva Trombar o Gara No corredor Pra ir pro campo de batalhas E aí esses dois Chunin Ele vai e fala Ô deixa eu falar Uma parada pra você Ô novinho Se liga só É bom você perder Valeu? Porque nosso senhor feudal Apostou uma boa grana E ele não vai ficar feliz Se você ganhar a Taos Aí o Gara tipo Que? Ele não É bom você perder O Gara continua andando Quando os caras Vai se armar O Gara amassa os dois A ponto que no mangá Tudo fica ensanguentado O corredor inteiro E ele mata Tipo assim ó E no paluto Tá ligado? Tipo assim É ele até passa Acho que no meio de Isso Ele passa no meio de Tinha duas pessoas lá Que eu não vou lembrar Duas Shikamaru e Naruto Que fica travado Eu tô ligado Eu lembro dessa cena Eles ficam em choque Ah tem mais uma cena De vilanice muito boa Aqui como bônus Que é na cena Que o Gara vai lá No hospital Onde o Rock Lee tá Pra tentar matar o Rock Lee Tentar matar ele É Se o Naruto e o Shikamaru O Shikamaru faz o Jutsu da Sombra Que para o Gara no último segundo Aí quando o Gara olha Aí chega o Gara e fala O que que vocês tão fazendo aí E tal Aí o Gara já tipo É Mas nessa cena em específico O Shikamaru né Com o Jutsu das Sombras ali Ele paralisa o Gara Mas o Shukaku Não poderia se libertar E usar as areias O próprio Shukaku? Não Porque esse não foi um ataque Onde fizesse ele descontrolar O poder dele Ele só é paralisado Não Mas isso é uma dúvida tipo minha Tipo Se você paralisa um ninja Que é um Jujurik Ele pode liberar o Chaka Por exemplo Você paralisou o Killer Bee O Killer Bee solta os povos O povo que vai controlar Não é o Killer Bee Isso poderia funcionar? Não Porque o que acontece O Gara tava em modo furtivo O Gara não queria chamar a atenção Então o que acontece Quando o Shikamaru segura ele Ele ora Tipo Não precisava liberar o Shukaku Pra matar o Shikamaru Não Mas se liberasse O Jutsu funcionaria? Não Existe um limite de poder ali Que você sai do controle Tá ligado? Um limite de força ali Que você sai Porém Quando o Gai chega O Gara fala Pô Até porque o plano dele É o golpe de estado lá O plano dele é o cavalo de Troia Sim Então ele queria matar por ódio Não como missão E aí ele fala Pô Vou voltar aqui pra missão E sai fora Então Agora joga a Tierlist aí na tela Eu quero saber de vocês aí Onde vocês colocam o Gara Cara Como vilão do clássico Olhando o clássico Só como vilão Mas se você quiser trazer uma análise aí também Cara Aí é foda Porque tipo Vai ter que colocar ele no meio termo aí mano Mano É que olhando só o clássico Eu colocaria no medíocre No medíocre Já que o medíocre é o meio termo É Cara Mas eu olhando só o clássico Depois eu não gosto dele É porque no clássico ele é sem defeito Então Eu botaria sem defeito Então Se eu olhar só o clássico Esse é o gara do clássico Você é sem defeito E você vai no medíocre Ah eu vou no medíocre Enquete no chat Tá Só esperando isso acontecer É porque tipo Eu concordo com o Gilson Se a gente olhar toda a obra Ele vai ficar mediano Porque tem momentos bons Como o clássico E momentos ruins Como o Shippuden Aí fica no medíocre Que é o mediano né Só que porra Eu tô olhando só ele como vilão Pior que eu consigo entender A análise dos dois Não tem nem como Então ó Galera do chat aí ó Já se prepara pra votar A gente tá preparando aqui a enquete E vai lá Aonde vocês acham Que seria justo o gara aí Galera do chat Medíocre Medíocre Consegue ajetar E ajetar E a tirice Pra não ficar cortando Não tá aparecendo Sem defeitos Pra rapaziada de casa Cadê Quando abrir a tirice Eu vou dar uma votada Aqui vai ficar show Cara mas eu gosto É porque eu tô realmente Olhando ele só no clássico E no clássico O gara é um dos maiores vilões Que tem Foi o primeiro vilão Que eu falei assim mano Mas aí eu te pergunto Que doideira é essa Eu acho que pro vilão Ser sem defeitos Ele não pode estar sendo Não Eu vou Ó Levanta Ó pera aí Calma que levantaram Uma questão aqui Levantaram a questão aqui Que me fez pensar Ih agora Falaram sem defeitos Porque ele só é vilão Quando ele é vilão Tá ligado Pô Verdade Ele só é vilão Quando ele é vilão Não entendi Quando ele é herói Não é vilão Então quando ele é vilão Ele é como Quando ele é vilão O gara sendo vilão Tá mas aí eu tipo Porque ele ó Vamos lá Na minha cabeça Pra ele ser considerado Como sem defeitos Ele tem que ter Uma ótima motivação Aham Grandes habilidades vilanescas Aham E grandes atos vilanescos Eu acho que grandes habilidades vilanescas Ele tem Grandes atos também Grandes atos também Mas ele não tem uma motivação Eu entendo manipulação Como sendo também Não porque ali Ele tá sendo controlado Por um demônio Então mas aí A Katzuki tá sendo controlada E manipulada pelo Óbito E pelo Madara Isso que é fogo Então aí você vai Desqualificar também o Pen Não porque o Pen Tem uma motivação pessoal Sim O gara também tem O ódio Qual que seria Ele quer matar tudo Tudo É ele tem a motivação A dele é o ódio É aquele Eu vou Eu vou Eu vou voltar pro Caio aqui Sem defeito Pra mim é sem defeito Eu acho que tipo assim É justo É maneiro Ele ficar sem defeitos Porque pra mim Ele tem todos os aspectos Que um bom vilão tem que ter A única coisa que eu não acho Que ele tem muito É motivação Não eu concordo Que não chega a ser uma motivação Que você Igual a do Odotimado Que você Cara eu acho Eu acho a motivação dele Bem pareável Com a do Pen Pô Passado triste Do vilão Não mas é porque O Pen Ele quer trazer a paz Através da dor Ele quer Ele quer a dor Ele quer o ódio Através da dor É então Vai pro sem defeito Ó o Diego Alves Mandou aqui no chat Ótima motivação É relativo Faz sentido Porque eu concordo também Com o que você falou Eu entendo essa parada De tipo Ele tá sendo manipulado O chuchaco O chuchaco dentro dele Chucaco Chucaco dentro dele Minchaco Tá ajudando A intensificar isso e tal Só que Eu acho uma boa motivação também O ódio pelo ódio Tá ligado O caos pelo caos Ó uma coisa que eu queria agradecer Ó 560 pessoas na live agora Brabo Gente pra caramba Valeu todo mundo que tá aqui Certo ó Pra quem não tá ligado Esse aqui é o De Otacos Certo Um novo podcast Dentro do The Nerds Onde aqui A gente vai abordar Animes Isso Toda quinta-feira Um anime especial aqui pra vocês Que são Otacos Certo E nos outros dias da semana Pra você que são nerds Vai ter É o The Nerds Tá rolando toda segunda e sexta A gente vai continuar fazendo O The Nerds aí Vários temas pra vocês Marvel DC Séries, filmes e tal E o The Nerds E o De Otacos Ah tô pensando E o De Otacos Toda quinta Uma coisa que eu pedi Que eu ia pra cá pra pedir Joga na tela aqui De vez em quando A logo do De Otacos Tem tempo que eu não vejo Pra galera de casa também acompanhar Ver a logo Ver que é um outro programa E não é o The Nerds Isso aqui não é o The Nerds Por mais que faça parte Do The Nerds também Entendeu? Tanto que sempre vai ter aqui Alguém do The Nerds Convidados Exatamente Inclusive Indique convidados Que vocês querem ver Aqui no De Otacos Temas, tier list Que vocês querem ver Que a gente vai trazer pra vocês aí E só um recado Que eu queria falar pra vocês Olha só Pra quem não me conhece Eu sou o Camos Gustavo Camos E Camos se escreve com K E com Z no final Igual The Nerds e De Otacos É, igual The Nerds e De Otacos Então sempre que você for procurar Qualquer coisa da gente Isso Não é S no final É Z É isso aí O Z tá no final E o Camos é o host do De Otacos Vai estar aqui com a gente Toda quinta-feira Exatamente Toda quinta-feira eu vou estar aqui Apresentando aqui Esse ótimo podcast Que já tá começando Com o pé direito Até porque Os melhores convidados Logo de primeira Eu já quis logo montar A melhor escalação possível Pra não ter risco Maravil Certo? Então certo Vamos lá Joga a tier list aí na tela Na real já pode jogar A foto do próximo personagem Que no caso é o Orochimaro Ele ficou como Sem defeitos O Gara sem defeitos Gara foi pro Sem Defeitos Graças a vocês Certo? Galera do chat aí Já pode ir falando bastante Aqui que a gente tá acompanhando Bora falar do melhor vilão Agora de Naro Detalhe Vamos falar do vilão sem defeitos Só um detalhe Superchat Superchat Vai ter relevância no voto Então quem mandar um superchat Mais de dezão Já vai poder Tá tendo relevância aqui Já vai entrar Aqui na alinhagem de votos Se você fizer empatar Vai ter que ter enquete Então participa com a gente Certo? Agora Como é que é o nome do menino ali? Marcos Ô Marcos Cria um acima dos sem defeitos Aí pra colocar o Orochimaro Sem defeitos impecável Perfeito Coloca só Orochimaro É verdade Merecia um tópico só pra ele Merecia Então vamos lá Falando agora Do Orochimaro Ah tá só mais um detalhe rapidinho O meu canal Pra quem não tá ligado É o Radar Anime Beleza galera? Isso aí Eu trabalho lá Tô sempre lá E agora tô sempre aqui Então você vai ver minha cara bastante Entendendo ou não? E agora Vamos lá Orochimaro Falando primeiro aqui Das motivações do Orochimaro Eu queria saber de vocês O que vocês acham Da motivação do Orochimaro? Vocês estão ligados qual que é, né? A motivação dele é uma fome de poder Só um ponto interessante Que é o seguinte Vocês sabiam que o Orochimaro Como todo mundo sabe A motivação do Orochimaro Pra ser um vilão É dominar todos os ninjutsus possíveis Porém Ele constatou Ainda jovem Que ele não teria tempo de vida o suficiente Pra conseguir dominar todos os ninjutsus Então o que que ele faz? Ele basicamente começa a buscar a imortalidade Porque tipo assim Quando ele percebe que o tempo de vida do ser humano comum Não atinge Não consegue suprir o tempo ali Pra você conseguir dominar todos os ninjutsus possíveis Ele acaba ali buscando agora a imortalidade E pra isso vocês sabem Ele é sem escrúpulos Só que uma coisa muito interessante É que vocês sabiam que É muito legal isso Os pais do Orochimaro morrem na guerra Certo? E aí ele já tá no time lá Do time Hiruzen E tem uma cena muito legal Onde Ele tá no túmulo dos pais dele E aí o Hiruzen chega Tá ligado? E aí o Orochimaro tá lá triste Meio que se questionando Por que que as pessoas morrem Por que que as pessoas morrem tão cedo E deixa Tipo porque os pais ele morreu Hiruzen que é o terceiro Hokage Isso, exatamente E aí o que acontece Do lado do túmulo dos pais do Orochimaro Tem uma Uma casca de cobra Tipo uma pele de cobra Que a cobra já trocou e deixou lá E aí o Orochimaro pergunta o que que é aquilo pro Hiruzen E aí o Hiruzen fala É Uma cobra quando ela tá ficando velha Desgastada Ela troca de pele E aí o que que acontece O Orochimaro fica maluco nessa de trocar de pele E culmina no Jutsu dele de trocar de corpo Que é o Jutsu que faz ele ser imortal E isso é bem legal Então é daí que vem a motivação dele E eu quero saber de vocês O que vocês acham da motivação do Orochimaro Cara, a motivação dele eu acho meio paia Eu acho meio paia Mano, ele não pensou direito não Tipo, ele poderia chegar no Kabuto e falar assim Ô Kabuto, quando eu morrer Faz um Edu Tensei meu aí Que eu vou ficar vivendo aí pra sempre Só que ele seria controlado pelo Kabuto Ele seria controlado pelo Kabuto Só o Kabuto deixar ele se controlar sozinho E se o Kabuto subir poder E ele que der O Kabuto é leal ao Orochimaro Mas só que tipo assim O Orochimaro tava buscando a imortalidade Então, mas Aí depois virou isso, né? Porque ele queria Ele queria imortalidade Pra poder aprender Todos os Jutsus É, mas O Edu Tensei é quase como se fosse Mas sabe o que é Essa parada que você falou De transformar o Edu Tensei É o plano do Madara Porque qual que é o plano do Madara? Eu vou deixar o Rinnegan Pro Obito E aí eu vou morrer Porque eu não aguento mais O Obito vai me trazer de volta à vida Como Edu Tensei Não, é como Edu Tensei Não sei, eu só sei que É que usa a célula de Hashirama Usa o Zet É que não é o Edu Tensei o nome Eu esqueci o nome desse Jutsu, cara Porque o que acontece A parada é a seguinte O Madara fala pra tipo assim O Obito Traz ele de volta Através do poder do Rinnegan Que é o poder que o Pen usa Isso, de ressuscitar Exatamente Que é o poder que o Pen usa No final lá Quando ele destrói Konoha Ele não usa um poder Pra trazer a vida geral de volta Kakashi volta à vida Esse é o poder do Rinnegan Então meio que o Madara fala assim, ó Quando tiver na hora certa De fazer o Tsukuyomi infinito Você vai fazer o seguinte Você vai me trazer de volta à vida Então no caso Esse seria o plano do Madara E não do Orochimaru Certo? Referente a habilidades A gente já falou da motivação do Orochimaru Eu gosto muito das habilidades do Orochimaru Sabe por quê? Porque o Orochimaru se especializou Em técnicas de Em técnicas defensivas Que nem Você consegue lembrar de algum ataque Do Orochimaru a 5? Ah, os ataques de cobra De cobra, é E os ataques com a espada Com a espada Mas se você for parar pra ver A especialidade do Orochimaru Não é em lutar É em fugir das lutas Tá ligado? Ele foge da batalha Ele é meio que Como eu posso dizer? Ele não é tão leal Ele é meio covardão Ele é meio covardão É porque o foco dele é o objetivo dele Independente do que vão pensar Ele quer o objetivo É, mas tipo Eu não vejo o Orochimaru lutando por ele mesmo Eu vejo ele lutando com invocação de Lutensei, cara É Tipo, a parada de lutar dele É colocar os outros pra lutar pra ele E agora me fala Algum outro vilão que tem isso De colocar outros pra lutar por ele? Normalmente o vilão vai lá e luta por ele mesmo Ou se não ele passa o poder dele Pra meio que subordinados É o caso do Muzan É Né? Agora no caso do Orochimaru O Orochimaru ele é tão zika E tão maneiro Que ele não liga em ganhar as lutas Aham Ele quer o objetivo dele, pô Se ele tiver pra morrer Ele vai fugir e dane-se Uhum E aí o que você falou O principal combate dele É colocar pessoas que já morreram Pra lutar por ele É Muito maneiro O Câncoro faz isso também É, verdade Então Falem aí Vilanices do Orochimaru Que vocês acham muito maneiro É o Sasori, né? O É o Sasori também É É o Câncoro depois ele pega, né O corpo do Sasori lá E faz o boneco Não, e o Sasori tem o Tichukage Tichukage, eu acho Ele tem alguém lá Nas malhoneses dele também Ele tem o Kazekage Kazekage Ele tem Terceiro Kazekage Então bota também pessoas mortas E agora Então eu quero saber de vocês O que vocês acham Das habilidades do Orochimaru E depois Se tem vilanices marcantes Você falou esse negócio De ele só fugir Se proteger E Teve um jutsu muito insano Que eu vi Que é ele segurando Uma bijudama do Naruto, cara Naruto transformado lá já Na Kyube lá Legal Esse jutsu aí É um jutsu do Hashirama Que se chama Hashomon Hashomon Abra o portão na terra Muito foda Só lembra da música Dos sete minutos Tá ligado E o que eu acho mais maneiro Nessa técnica É a técnica defensiva O Hashomon É a técnica defensiva Mais poderosa do mundo ninja E esse é o ninjutsu Mais difícil Que o Orochimaru dominou Então olha que maneiro Pode criar E são vários portões É um jutsu de invocação Né, véi Um jutsu de invocação De portões O Hashomon triplo Eu já vi Eu já vi Eu já vi uma cena Do Kiba O Kiba Ele bate Contra esse portão Só que só amassa Um pouquinho Aí o maluco fala Caralho O jutsu dele é muito foda Ele conseguiu amassar O portão Você vê como que é o nível Da defesa E detalhe O Sakon e o Kon O Orochimaru Ensinou pra esses moleques Essa técnica E o Sakon e o Kon Faz só um portão O Orochimaru faz três Mas o Hashirama Faz cinco É, o maluco é insano Mas o que que tem A defesa melhor Suzano ou esse jutsu aí Pô, eu acho que é Ex-jutsu, cara Eu acho que é É, porque a Tsunade Quebrou a costela Do Suzano Do Madara Exatamente Mas aí eu falo E o espelho de Yata Do Suzano Do Itachi Não lembro Como que ele faz É, é o escudo Do Suzano do Itachi Tá ligado Porque reflete tudo Reflete todos os gols Tá, aí Se ele reflete tudo E ninguém conseguiu barrar O muro barrado Conseguiu barrar alguns, né Ó, no caso do Orochimaru Ele consegue segurar Uma biju dama A biju dama do Naruto O Sakon e o Kon Conseguem segurar A parada do A técnica do Kiba Porém Os cinco portões Que o Hashirama usou Pra parar a biju dama Que o Madara Tava controlando A Kyuubi Todos foram destruídos O Hashirama usou aquilo lá Pra desviar O ataque Aham Então eu não sei É uma briga boa É, dá uma briga boa Deixa aí no chat Maiores defesas de Naruto Quem Qual jutsu você acha Que é o melhor jutsu defensivo E também comenta aí Qual que você acha Que é a técnica defensiva Mais poderosa O Suzano Pode até colocar O espelho de Yata Do Itachi Ou o Hashomon Com cinco Que já é o máximo aí, né Cara, eu acho O Orochimaru insano Ainda mais agora em Boruto Ele cria o Mitsuki Pra poder herdar Esses poderes Ele vai usar o Mitsuki Como uma arma Pra ele também Obviamente, né E ele tá em busca Desses mil jutsu Tem uma cena Acho que é em Boruto Que aí tem o Tem um cara lá Um cientista Numa vila oculta também Que tem um poder De regeneração Esse cientista É um velhinho lá Ah, sim O Vitor É, o Vitor Ele se achava já O insano da ciência O Orochimaru chega lá E mete a porrada nele Véi Atualmente O Orochimaru É um dos ninjas Mais fortes de Konohas Com certeza Sim, sim, sim Não, sempre foi Do universo de Naruto E agora então Que o Sasuke foi nerfado O Naruto foi nerfado Aí Eu fico meio posto De ele estar sumido, cara É, né Eu não consigo tancar isso Mas pensa só Se ele já era poderoso Naquela época Ele tem duas coisas Agora insana Ele tem um aval Da Vila da Folha Ele pode continuar No laboratório dele de boa Todo mundo sabe Onde é o laboratório dele Ele continua fazendo os experimentos O filho dele estuda Na Vila da Folha Poderia ser um espião E ninguém sabe Mas estuda lá E ele Quanto tempo ele ficou vivo Desde Do final da Da Quarta Grande Guerra Quanto tempo ele ficou morto No caso O Orochimaru? É, porque tipo assim Ele fica morto Vamos lá Ele fica morto na guerra, né Quando o Sasuke Gambela ele lá Meio que mata ele Só que como vocês sabem O Orochimaru pode viver Na marca da maldição Então ele fica ali, né Ele sai da jogada Pode-se dizer assim E aí ele fica dali Aí beleza Do começo do Shippuden Vai passando Ele aparece de novo Quando ele sai do Sasuke Mas ele rapidamente É selado pelo Itachi de volta E ele vai aparecer de novo Só no fim da guerra Quando o Sasuke Tira ele da Anko Então é uma boa cota Tá, mas da guerra Até o momento atual de Boruto Da guerra até o momento atual de Boruto Aqui uns 15 anos Até mais O Boruto em quantos anos? Tá, o A idade do Boruto O pulo temporal Do fim de Boruto De Naruto Shippuden Pra Boruto é 13 anos 13 anos que ele tá aprendendo jutsu É O cara é insano É imparável O maluco é insano, mano Insano, insano, insano Cara, se for analisar as motivações dele Vai é demais Mas a construção como vilão É sem defeito nenhum Mano, eu Falta um pouco A motivação eu acho maneira Falta um pouco da origem dele A mana é uma motivação maneira Mas não é a melhor Pra um vilão, né? Pra um vilão Quem são os pais dele? Quem são os pais do Orochimaru? É alguém importante? Não se sabe Morreu na guerra Mas tem uma curiosidade legal, né? Por que que o Orochimaru e o Kisami São diferentes? Não são seres humanos comuns São meio que Humanoides animalistas Eu imagino O monte e o meu buco Meu buco não Qual é o da cobra? Da cobra A caverna Ryut Ele se aproximou tanto Do modo saninho das cobras Que ele vira um ser diferente Mas desde criança Ele é pálido com risquinho roxo Ah É loucura Então, não tem resposta Mas é muito interessante Ver que o Orochimaru e o Kisami São os únicos que tem Aparência animalesca Pô, o Kisami é um peixe Azul O Kisami é azul Então, a justificativa do Kisami É que ele é do clã Hoshigaki Inclusive no Boruto Apareceu um parente do Kisami E ele também é meio que Homem-peixe Mas não tem Porque é interessante isso, né? Mas eu quero saber de vocês Cenas icônicas Trilhas vilanescas Do Orochimaru Primeiro tio Ah, cara Quando ele coloca A marca da maldição No Sasuke, velho Que ele aparece lá Maluco, velho Cê tá doido A trilha sonora do Orochimaru É surreal, velho Pra mim é a melhor trilha sonora De Naruto inteiro, velho A trilha sonora do Orochimaru Sério? Supera a do Pain? Ah, pra mim supera Supera a do Itachi? Pra mim supera Tem mais alguma cena Que você acha icônica Do Orochimaru Assim que te impressionou? Essa é foda Essa é foda Tem mais alguma cena icônica Do Orochimaru Que te impressionou? Sombras também, né Manipulando tudo É o que você falou É defensivo Então tem a dele Lutando contra o terceiro Hokage Só que ele utiliza Outras pessoas Pra fazer uma barreira Aí ele usa dois Dois Adeltenceis Do primeiro e do segundo E aí não chega A ser tão insano assim Ah, quando ele aparece Pra lutar contra o Hiruzen Que ele tira o rosto dele Nossa, começa a rir, né? E o Hiruzen fica tipo assim Cê já dominou esse jutsu? Você é um demônio, pai Aí ele começa Mas, cara A parte mais insana É essa Que ele luta contra o Sasuke O Naruto e a Sakura Falando o exame Chunin O Naruto Sasuke Tem que tentar se superar muito E nem assim consegue O Naruto vai soltar a Kurama de dentro O Orochimaru vai lá E sela a Kurama dentro do Naruto E é louco isso, tá? Isso é muito foda Porque você vê como Que o Orochimaru é zika Ele faz um jutsu Que é um de cinco trigramas Que meio que tipo assim Limita o chakra de Kurama Pro Naruto E bagunça Todo o sistema de chakra do Naruto Aham Depois disso O Naruto vai lutando O resto Tudo com o sistema de chakra bagunçado É só quando ele conhece o Jiraya Que o Jiraya fala Ah, deixa eu ver Se ele Tá fechado aqui Tá fechado Essa é a obra do Orochimaru Você encontrou o Orochimaru em algum momento Ele vai e não fala nada E já faz o selo Aí abre de novo E você, Caio? Tem mais alguma cena icônica do Orochimaru? O que você acha? Eu acho que é essa do exame Chunin Pô, tem aquela cena Que ele vem com a cobra ali O Naruto entra na frente do Sasuke Vai chorar e tal Pô, aquilo é muito insano E todo mundo fica com medo Desesperado O Sasuke Mano, o Sasuke já tava paralisado Ele não sabia mais o que fazer Olhou pra cobra e esperou E o Sasuke manda muito bem nessa luta, né? Manda Se vocês forem parar pra observar O Sasuke usa vários aspectos ali Ele faz umas técnicas muito loucas de fogo Ele queima toda a cara Que ele jutsu chama do dragão Porra, ele usa Mano, é muito louco É muito louco Por que o Orochimaru Ele lançou pra Akatsuki? Era pra se aproximar do Itachi Porque os Uchihas Tem o Sharingan e... Então, o motivo foi o seguinte Na real Quando você recebe um convite da Akatsuki Ou você entra ou você morre Já começa por aí Então, tipo assim Pelo menos ali Quando aparece ali o recrutamento da Akatsuki Dá pra ver que todos que receberam o convite O cara falou Pô, não querem não Aí toma um pau pra quem tava convidando E fala Beleza, eu vou Mas sempre tem um interesse O do Orochimaru nesse caso É o seguinte O Orochimaru Quando ele viu Que era um cara com Rinnegan Porque quem foi convidar o Orochimaru Foi o Sasori Junto com O Pen E aí o Orochimaru Já conhecia o Sasori Por quê? Porque o Sasori tem ligação com o Kabuto Aham Então eles já eram vilões ali Que cada um conhecia a fama do outro Tá ligado? E aí A fome de poder do Orochimaru É que move o Orochimaru em Naruto Clássica E no Naruto Shippuden E é engraçado Tem uma cena muito icônica Que tipo assim Ele começa a falar com o Pen E fala Putz, aquele maluco ali tem Rinnegan, mano Que da hora Tipo assim Caraca Se eu pegar esse Rinnegan Estourei Aí ele já vai de maluco Ele já vai pegar Aí ele já toma o do caminho dele Já toma o China tem seis Aí ele já vai longe Aí ele já levanta todo mole Aí tipo assim O ruim aqui na cena do recrutamento Não mostra a treta Mas sempre mostra o cara Que tá sendo recrutado Que tomou um pau, tá ligado? Aí ele fica assim Aí ele fala Orochimaru Nós estamos montando uma equipe Só com os ninjas mais capacitados E a gente quer te chamar Inclusive o Sasori fala Os caras até falam Pô, você vai chamar o Orochimaru, mano Ele é mó pilantra e tal Mas o Pen sabia Que tipo assim Se ele der um passo aqui Eu consigo matar ele fácil E aí o que acontece O Orochimaru ele pensa Pô, se eu for lá Eu vou poder conseguir ter acesso A vários tipos de jutsu maneiro, né? E eu vou poder ver geral Que tem uns poderes da hora Descipar, tem uns caras imortais lá Pô, esse cara aqui tem o Rinnegan, mano Mas ele não tem um desejo De entrar no corpo do Sasuke De ter um corpo Tiha? Sim, mas então É por isso que eu tô falando Tipo assim Da mesma forma que ele tem esse desejo Ele tem o desejo de aprender O máximo de jutsu que puder Então ele fala Pô, se esse cara Que tem um Rinnegan Que é o poder de um deus Tá me chamando pra fazer parte De uma equipe Essa equipe só tem ninja bolado Que eu vou poder roubar muito No ninjutsu maneiro Então Aí ele até fala Beleza, eu vou Mas eu acho que ele O lance dele roubar O corpo do Sasuke, velho Pra ter o uso do Sharingan Pra poder copiar jutsu também Pode ser Não, detalhe Ele tenta roubar O corpo do Itachi Tem uma cena muito icônica Do Itachi treinando Na Vila da Folha ainda Que o Orochimaru Olha pela fresta É uma cena que o Itachi joga Ele faz isso direto Ele joga várias cunas E acerta vários alvos de uma vez Aí o Orochimaru já faz Sabe aquela cena da língua? Aham Você joga no Google Tem a imagem dele Com a língua pra fora? É quando ele vê o Itachi Aí ele fala Vou só esperar Esperou crescer Esperou crescer demais E aí o que acontece Quando o Orochimaru Ele já tá na Katsuki E apresenta um Itachi Ele fala Nossa, estourei Entendi Olha quem tá aqui Moscando Aí a parte que ele vai Tenta Tenta emboscar o Itachi E se ferra Aí ele acaba sendo expulso Mas Ah, isso que eu ia perguntar Por que que ele sai da Katsuki? Exatamente Porque ele tentou matar o integrante Ele traiu a organização Inclusive Depois que isso acontece O Pain manda O Deidara E o Sasori Lá no esconderijo do Orochimaru Pra fazer uma queima de arquivo Tá ligado? Acabar com ele também Tipo, traiu a organização Tá maluco? Vão lá Mas aí os caras Explode todo o esconderijo E o Orochimaru não morre Pode crer O Orochimaru é insano demais Certo, então Tem mais alguma cena icônica? Eu não falei a minha, né? A minha cena icônica Que eu acho do Orochimaru Mais maneira É quando ele é pego pelo Hiruzen Roubando os Jutsus E aí o que acontece O Hiruzen ali Sabe que o Hiruzen deixou o Orochimaru fugir, né? Por compaixão, né? Cês tão ligados, né? Aham Aí na hora que o Orochimaru sai da caverna Ele tromba o Kakashi E aí o que acontece? Ele bate de frente com o Kakashi Tem uma breve troca de golpes E aí o Orochimaru Meio que chega perto do Kakashi E aí, doidão? Aí o Orochimaru treme Aí o Orochimaru passa do lado Paralisado E tipo, só mancando Ferido, tá? Aí o Kakashi fica paralisado Em choque E aí o Orochimaru passa devagarzinho Do lado dele E vai embora, tá ligado? E detalhe Depois de alguns anos O Orochimaru volta pro exame Twinin E aí O Orochimaru já Na fase ali da competição Naquela lugar onde tem a mão zona assim Aham O Sasuke já tá com a marca da maldição, tá ligado? E aí o que acontece nisso O Kakashi vai fazer uns 5 trigramas Na marca da maldição do Sasuke Pra ele conseguir inibir E aí nessa hora O Orochimaru aparece De cante e ele fala Ah, que maneiro, hein, Kakashi? Aí o Kakashi já olha em choque Mano, é da hora que Tipo assim A gente tá falando do Kakashi, tá? Aham O Kakashi já olha em choque Já é multidor E fala Se você der mais um passo Alguém sai morto aqui É da hora Que ele fala assim Alguém sai morto Então ele sabe que pode ser ele, tá ligado? E aí o Orochimaru fala Fica suado, Kakashi Não foi nem ameaça Você vai sair morto Tá maneiro, Kakashi Pode ficar tranquilo, pai Eu vou buscar ele já Já, ele sabe Tá ligado? Tipo Aí o Orochimaru sai fora E o Kakashi suando frio, tá ligado? Pode crer É foda Então isso é muito maneiro Então, ó Joga aí a checklist na tela Pô, pior que pra mim, mano Ele também fica lá no topo, mano Todo mundo concorda, né? Todo mundo concorda Que ele fica na frente do Gara Pra mim é sem defeitos Na frente do Gara E pra vocês? Joguem aí no chat, tropa Onde vocês acham que o Orochimaru merece ficar? Fala tudo, Tjussan Sem defeitos, cara Pra mim é sem defeitos Pra mim ele tava acima ainda Criar a categoria só pra ele A categoria do Orochimaru É, porque já tem a do bom vilão, tá ligado? Show Sobe ele lá, então Orochimaru vai pro sem defeitos Na frente do Gara? Na frente do Gara, né? Na frente do Gara Beleza Depois a gente tem ali Os vilões do Orochimaru Agora nós temos É o Jirubo É o Quarteto do Som Que no caso encabeça ali O último grande arco de Naruto clássico Isso Certo? A ida embora do Sasuke, né? A fuga do Sasuke E eu queria saber de vocês O que vocês acham do Quarteto do Som? E qual que é o membro do Quarteto do Som favorito de vocês? Cara, o Quarteto do Som é É um quartetinho que apareceu Só pra dar um destaquezinho ali pra galera Eu acho que é quartetinho Eu acho maneiro, pô Inclusive pra muitos O arco de resgate ao Sasuke Que antagoniza o Quarteto do Som É o melhor dinheiro do clássico Eu gosto Eu acho legal, mas Sei lá, velho Eu gosto do contexto de tudo E que eles tem marcas amaldições E cada uma diferente da outra Mas realmente Eles em si Eu não sei A história O passado de cada um deles Qual a motivação de cada um deles Estão só sendo utilizados Pelo Orochimaru E cumprir aquela missãozinha É, eles são soldados do Orochimaru, né? Isso O Orochimaru A propósito do Orochimaru Se você for parar pra ver É claro Eu te dou o poder E você trabalha pra mim Exato E quando a pessoa aceita muito isso Assim, como eles aceitaram E não tiveram todo esse Esse jeito explorado Assim na história deles Eu acho que eles acabam Ficando bem abaixo Eu só destacaria um Que eu gosto muito Que é o Kimimaro O Kimimaro me lembra muito O Spike de X-Men, mano Verdade O poder de cura Lançar os ossos O Kimimaro O Kimimaro foi mal aproveitado Queria ver mais dele Queria ver mais Ele tava doentinho, né? Tava mal já Mas é um júti muito diferente O júti dos ossos E o Orochimaru queria o corpo dele, né? Queria, queria Só não pegou porque Tava doente, né? E ele é do clã da Kaguya Não quer dizer que Ele não é da raça da Kaguya Mas ele foi, acho que O primeiro clã Que descendeu da Kaguya Na Terra, né? Exatamente O Luque é insano, cara É poderosíssimo E me falem uma coisa Qual é a luta Que vocês acham mais maneira Entre essas que foi Do arco do resgate ao sasso? Pra mim Rock Beba do cara é legal Mas o Jirobo Contra o Chodi Pra mim Serão? Você acha essa? Acho, mano Ó que legal Porque normalmente É a menos lembrada E essa luta é top Pra caramba O Chodi soltando a borboleta Aí fica magrinho Fortão Porra, que ele é muito insano E você sabe que Essa luta aí O Jirobo Que é esse aqui É a única luta Onde o personagem Morre pedindo misericórdia É da hora Porque o Chodi é insano Porque tipo assim É muito louco Porque ele tem uma baita força Tá ligado? E aí vão trocando Quando o Chodi Entra no modo borboleta Ele dá um soco E o Chodi só para Só segura Aí ele joga no chão Aí o Chodi fala Puro, me mata Não, foi maior O Jirobo Ele é um dos personagens De força bruta No Naruto Mais fortes Ele é mais forte E um baita usuário De estilo terra Só que o Chodi segura Com a mão O Chodi é outro nível O Chodi acabei de comer Um salgadinho É É Insano demais Cara E qual que você acha Então, beleza O Caio acha que a do Jirobo Contra o Chodi é melhor E qual você acha Que é a pior A pior Só qual e o qual, né Acho que é, cara É, mano Tanto que eu nem lembro Do tanto da luta Então, se eu não lembro Ela é ruim mesmo Não me marcou Eu sei que as três melhores, mano É a do Neji A do Neji é louca demais É boa Mano, os três aqui Da fileira aqui Você não curte da Tayuia Contra a Chikamaru, não? Cara, é da hora Sei lá, mano Eu não Eu É polêmico Eu não curto muito As lutas do Chikamaru, não, cara É estratégico, mano Mas é sempre a mesma coisa, cara É É sempre sombra Sombra Depois ele faz um diferencial Que é fazer a sombra sair E interagir com a matéria Aí começa a ficar legal Mas Grande parte eu não gosto muito Sério, eu gosto da luta do Chikamaru Porque ele não envolve poder Envolve inteligência, tá ligado? Então, eu também gosto de luta Que envolve inteligência Mas, mano Ele já mostrou isso várias vezes, tá ligado? Tipo, a mesma coisa Então, sei lá, velho É Eu gosto muito do Kimimaro ali Que eu falei, mas Chega o Gara Chega o Rock Lee Aí fica uma bagunça sinistra ali Mas, pô, tem o Rock Lee bêbado É muito maneiro Tem o Rock Lee bêbado E qual você acha que é a melhor luta? A do Kimimaro, mano A do Kimimaro eu gosto bastante Porque o Kimimaro e o Neji é maneiro, né? Muita técnica O Neji se ferrou naquela luta ali, hein? Se ferrou Porque, tipo assim O golpe que fere ele Abre aqui a clavícula dele, tá ligado? E aí você continuar atacando Com a clavícula aberta É maluquice Pra mim é a melhor luta do Neji E ele conseguiu paralisar o cara Encostando na linha, né? Porra, velho Dos bagulhos que aparece Não é usado mais, mano Como é que pode, né, cara? Isso que é fogo, né? Porque, tipo assim Se você for parar pra ver Uma parada muito maneira É que nessas lutas Deram destaque Pra os ninjas secundários Do Dikonoha Que, no caso, é o Neji O próprio Chikamaru O Kiba O Kiba Tá ligado? Então Agora indo pra tier list Onde vocês acham Que é merecido aí O quarteto do som Ficar na tier list Entre esse ranking de vilões aí Como eu falei Eles têm lutas legais Mas isso não faz um bom vilão, né? Falta história Eles são manipulados Eles só piam piões Os piores tipos de piões que existem E vão ficando pra trás Cada vez mais com a história Medíocre seria? Medíocre é pra Tiff, cara Ah, pra Tiff não Eu acho que pra Tiff também não, velho Eu colocaria como bom vilão Mas acho que bom vilão é demais Ah, não, é muito, né? Porque eles não têm uma motivação E tem muitos ruins ali dentro Tem dois que salvem Ah, mano, eu colocaria Medíocre mesmo, cara É, eu acho que Medíocre seria justo Medíocre, Medíocre, ok, ok Porque foi legal as lutas Foi legal, é O combate foi legal Mas não é só isso que vai fazer o bom vilão, né? Uhum Agora Eles por si só não têm motivações, né? Fica muito ambígua essas paradas deles Sei lá É Agora Bom, então pode colocar aí O quarteto do som no Medíocre 630 pessoas na live Bravo Quase duas horas de live aí, ó Pra rapaziada E ainda falta cova Agora a gente vai ter que apertar o passo Acelerada, é Acelerada Caraca, a Rezinha rendeu É porque, mano, a gente pegou uns Tá aqui dá fácil 10 horas de live, mano Dá, né, velho? Caraca, a pauta foi muito longa Mas vamos, mas vamos Certo Agora numa passadinha mais ligeira Esse eu gosto muito Um pouquinho mais alto Porque a gente tá falando altão Eu acho que você tá falando Uma altura suave Aí vai parecer que você tá falando baixo Belê, belê Mas enfim Caraca, falar pro tio Sam Falar mais alto é difícil, né? Porque esqueci o volume máximo do tio Sam Não, pior que eu tô acostumado a falar assim E tipo, sempre na gravação Eu vejo que tá alto o som, tá ligado? É mesmo? Inclusive, galera, comenta aí se o áudio tá suave Se tá tudo suave Se a dinâmica da live tá suave Que a gente tá de olho no chão E ó, pra quem chegou agora Isso aqui é um novo programa Dentro do The Nerds O The Otakus Que vai acontecer toda quinta Com vários episódios aí Focados em animes pra vocês O The Nerds continua normal Segunda e sexta Episódios pra vocês aí Vai ter grade agora Toda semana ali Os episódios já É agenda semanal pra você Vai ser insano demais Então comenta ideias aí Que vocês querem acompanhar aqui, tá? O The Otakus Quem é host sempre é o Camus Fechou? Então, de vez em quando Vai ter alguém do The Nerds aqui Participando também Não, sempre, né? Sempre vou ter acesso a um The Nerds Exato E também convidados aqui Vai ser insano Camus com K e com Z Do canal Radar Animes Do canal Radar Animes Vou tatuar aqui, tá ligado? É isso Então vamos lá Valeu, Droppi Agora vamos lá na passada ligeira Bora Danzo O pior que os melhores vilãs Vamos chegar agora Vai ser difícil ligeiro Mas vamos lá Danzo Shimura O que na minha opinião É um dos ninjas mais leais À Vila da Folha Não tô falando que ele é bom Não tô falando que ele é ruim Tá, tá Tô falando que ele é leal À Vila dele Cara, pior que ele Só o Hiruzen O Danzo, cara Ele é um baita manipulador Só que eu não Ele não era um patriota Da vida dele Era, pô Ele queria chegar no topo Pra ele comandar A todo custo Ele queria se tornar o Hokage Essa era a função dele Ele não fazia isso Não tinha um plano heróico Por trás Por exemplo Eu vou conseguir salvar todos Não tinha isso É eu quero mandar em todos Eu quero ter o poder máximo Aqui da Vila Então acaba que Ele não faz isso em prol da Vila Então eu enxergo ele como Um dos maiores vilãs que existe também Desse aqui Ele é vilanesco Porra, o maluco roubou Os bagulhos do Zutirra, viagem Ele é bolado Tipo, roubou vários juts Roubou as células do Hashirama Ele foi esperto Foi esperto O combo de poder Falar que o Danzo é esperto é caô É, não O maluco é insano demais Manipulou todo mundo Controla a Ambu Porra, tá maluco Esse cara é insano demais Agora, vamos lá, mano Ele Ele ter perdido pro Sasuke É muito roteiro, né, cara? Putz Namorão, velho Naquele estágio Eu acho que é muito roteiro Naquele estágio Beleza Até o Obito ajudando Eu acho que foi Não, o Obito não chegou a ajudar não Ele quase ajuda Tem uma hora que o Danzo faz um jutsu de selamento Onde o Sasuke fica paradão E aí o Sasuke sai com o Suzano Ele quase ajuda O Obito estava pronto pra ajudar É, o Obito ele já estava sugando a marca ali já Do jutsu de selamento Não chegou a ter nenhum Nada Nenhum envolvimento direto do Obito Não chega a ter Mas nessa hora o Obito levanta e tá aí E aí quando o Sasuke sai ele fala Ufa É, mas eu acho que foi forçado Mas então, vamos lá Primeiro Por que é sempre com o Sasuke que acham que é roteiro? Já começa por aí Porque o cara tem recurso, pô Eu sou um grande fã do Sasuke E tipo assim Me fala aí Um momento Mano, se na luta derrota o Danzo Que foi forçado assim Que você fala, pô Era pro Sasuke ter morrido Que nem no Deidara Todo mundo fala da Bomba C-Zero, né Que tipo assim Pô, que era pro Sasuke Eu acho que não foi roteiro Sasuke foi isso Não, ali foi ele show, pô Mas nessa luta aí Fala um momento aí Que tipo assim Forçaram a barrar pro Sasuke Mano, eu penso assim O Naruto não ganharia O Naruto tem roteiro É o protagonista E não ganharia do Danzo Naquele momento Tipo, se ele não usar A Kyuubi é evoluindo, né E o Sasuke não tem uma Kyuubi, pô E ele não tinha todos os poderes Que ele tem no final ainda Não era pra ele ganhar do Danzo O Danzo era muito insano Eu acho muito poderoso O Danzo e o Zanag sem parar Sem contar que Aquele jutsu de selamento ali, mano Pra ele ter saído ali Não é impossível, cara Ele ter saído aqui Não, é possível sim Ele armou o Suzano E o Suzano é mais forte Que as trancas do selamento Mano, por um detalhe O Danzo não virou o Hokage Ele ia ser o Hokage Da evolução da folha Como é que um Hokage Como é que o Sasuke ganhou de um Hokage? O Sasuke não tem poder Pra ganhar de um Hokage Pô, a gente tá falando do Sasuke Naquele estágio lá A encarnação de Indra O Ashura Eu sempre esqueço Naquele estágio Depois ele evolui cada vez mais Mas naquele estágio Eu acho que ele não tinha No dia dessa luta aí O Sasuke tinha acabado De despertar o Mangue Kyo Sharingan Ele só tinha usado Contra o Killer B Que ele tomou um pau Aí ninguém fala que é roteiro, né? Mas de fato Ele tomou um pau pro Killer B Tomou um pau pro Killer B E aí ele gastou quase A bateria toda De Mangue Kyo Sharingan O que o Itachi ficou A vida inteira economizando O Sasuke usou nessa luta aí Só que o Itachi Era inexperiente Ele acabou de desbloquear Sem contar, mano Que o Danzo Venceu o Shizui, mano Fácil pra cacete, tá ligado? Tem justificativa Mano, tem justificativa Mas, mano Não consigo tancar o Sasuke Ter ganhado essa luta não, cara Eu acho que tava cedo demais Pro Sasuke tancar um Hokage Cedo? Pô, já tava iniciando A quarta grande guerra ninja Mas era no início do Shippuden, pô Não era no início, não Era no episódio 200, eu acho Não, no início não era Era ali entrando Na quarta grande guerra ninja Mas acho que era no episódio 200 Se eu não me engano Essa fase aí Essa fase aí O Naruto já tinha lutado contra o Pain Ó, a galera falando A Karim ajudou o Sasuke Mas mesmo assim, cara Naruto contra o Pain Acho que não tinha, não Karim ajudou o Sasuke Já tava nesse meados aí Se você for parar pra lembrar Sabe por quê? Porque essa luta acontece Depois da invasão Da reunião Depois da invasão Da reunião Dos 5 Kages, correto? Então ali O Naruto já tinha O arco da Akatsuki Já tinha acabado Começa o arco da guerra Então já rolou sim Eu acho que o único O único Membro da Akatsuki Que tá vivo nessa época aí É o Kisami e o Obito Acho que é isso mesmo Tá ligado? Então tipo assim Vamos lá Danzo Eu quero que Que um baita vilão O que vocês acham Eu acho que a motivação Pra ser vilão É a inveja Porque ele sempre Teve muita inveja Do Hiruzen Bom também Tá ligado? E sempre foi um cara Bem... E conquista de poder Conquista de poder Eu acho É que ele quer poder Mas não pra ser poderoso Mas sim pra não perder Pra um cara Eventualmente Tá ligado? Meio que tipo assim Ele fala Pô, vou obter todos os recursos De poder possível E detalhe, tá? O Danzo É um dos únicos caras Que tem a nata Do poder de um Uchiha Que é o Sharingan Célula do Hashirama E a nata de um poder De um Senju Que é basicamente Célula de Hashirama Eu confesso pra vocês Que mesmo sendo um Crápula Não que outros vilões Não sejam Tipo assim O Freeza Não é menos Nem mais malvado Que um Danzo E ninguém Tá achando o Freeza Como um canalha Igual tá achando o Danzo Mas tipo assim É invejoso Isso não é maneiro Sim Só que eu respeito ele Como ninja, mano Coisa que pouca gente faz Eu respeito ele Como ninja também Como ninja e respeito E então eu quero que vocês Me falem aí Cenas icônicas Do Danzo Pra gente poder decidir Roubando o Sharingan Do Shishui, velho É fogo, né? E a luta com o Sasuke Que também é muito maneiro Eu não queria que ele Tivesse feito isso Pra mim a cena mais icônica Do Danzo Deixa eu ver Bom A cena mais icônica Do Danzo Pra mim É uma cena onde ele Meio que é tirado Que é o que acontece No fim do Massacre O Tira O Danzo vai lá Como se não soubesse O que aconteceu Tá ligado? E começa Ih, olha só Mataram o Geral, né? Pá, não sei o que Aí aparece o Itati De canto E o Itati Com o Manguikyo Acionadão Brilhando igual um farol Fala Já fiz o que você queria Agora se você relar No meu irmão Eu vou liberar Todos os segredos Da vila da folha E não sei o que Aí o Danzo Começa a soar frio Aí o Itati Faz o Jutsu de Corvo Pra mim essa é a cena Mais icônica do Danzo É, mas não vilanesca dele, né? Não vilanesca dele Mas é pós Um ato vilanesco dele Entendi Tá ligado? Então meio que ainda tá ali É, ele que manipula tudo também Pra ajudar que o Jutsu Morresse Exatamente Olha o ato vilanesco Dele aí também, né? Tá vendo? Tudo de ruim da vila da folha Acho que foi ele que manipulou Pra acontecer também Mas aí tem um ponto Quando o Naruto Quando ele impede Que o Naruto vá Até a vila da folha Ele impede Exatamente Pra o inimigo Não ter acesso A biju mais poderosa Porque ele sabia Que se os caras Pegam a biju mais poderosa Ferrou Sim Então tipo assim Será que eu não tava pensando nele? Ferrou até pra ele? Não é que ferrou pra todo mundo É que o lado ruim Dessa parada É que ele meio que Deixa a Tsunade se ferrar Porque ele quer que a Tsunade morra Porque ele sabe Que ele vai ser o próximo Hokage Isso, isso O Danzo é um canalha Tá vendo? É um canalha, pô Onde que vocês Então na tier list Onde vocês colocam O Danzo Como vilão? Bom vilão, bom vilão Cara, eu coloco ele Como bom vilão também Também coloco ele como bom vilão Na frente até dos abas Será que ele seria Um anti-vilão? Na tua teoria lá É que eu não concordo Dando com essa porra de anti-vilão Pra mim anti-herói serve Anti-herói é quem navega No lado do herói No lado do vilão Mesmo se ele partiu do ponto De vilão-herói primeiro Que o seu negócio De anti-vilão É se ele partiu do ponto É, a mulher gato De Batman É uma anti-herói? É anti-heroína Não, pô Porque ela é uma vilã Não É que Calma, a definição mundial De anti-heroína De anti-herói É o seguinte Você atua Tanto como Atos heróicos Às vezes E como atos Vilanescos Às vezes Independente Se você nasceu como vilão Essa é a definição De anti-herói Então O que que é o anti-vilão? Aí você tá falando Que é quem nasceu vilão E faz coisas heróicas Exatamente Isso é a definição do anti-herói Hashtag anti-vilão Certo O Camos tá querendo inventar A palavra no nosso Esse termo vai pegar Entendi Certo Então vai lá Danzo Deveria ter colocado Anti-vilão nesse tópico aí Só pra brigar pelo tempo Certo Danzo Bom vilão Agora acelerando o passo Vamos do doidão Na frente do Zabuz Isso Na frente do Zabuz Um tópico que eu ia colocar aí Por causa do... Só Certo Agora Vamos falar do Deidara E o que acontece Um tópico que eu ia colocar Nessa tier list Minha arte é explosão Bum Só por causa do Deidara É doido Psicopata doido Porque o Ridan E o Deidara É doido Sim Basta Eu acho até que o Deidara Entrou na cast Só pra ele ter desculpa Pra sair explodindo tudo Sim Eu quero explodir tudo Normalmente é isso Eu quero usar mais a minha arte Ele entrou lá E explode à vontade Ninguém vai perturbar ele Acho que é isso A motivação vilanesca Na real o Deidara Só entra pra cá Porque ele perde a aposta Com o Itati Sim Que o Itati fala Se eu ganhar de você E te mostrar uma arte Mais maneira que a sua Ali foi muita humilhação Coitado do cara E você sabe que depois Ele tá com o olho coberto Atrás dessa parada Não tem um oclinhos? Não tem uma paradinha? Isso aí é uma ferramenta Que o Deidara desenvolveu Pra enxergar Genjutsu Embora não tenha funcionado tanto Porque ele cai em Genjutsu Contra o Sasuke Ele inventa isso aí Eu acho assim O Deidara É um personagem maneiro Só que eu não vejo Motivação vilanesca nele Ele só quer explodir E eu acho Só que é o caos O que, velho? O maluco só quer explodir Não vejo motivação vilanesca É o que? Ah, mas é igual Tipo assim O maluco Tipo assim Mas em prol do que Que ele tá ali? Tá, é que Não tem uma motivação É que Isso que é ambíguo É Cada um vai ver de um jeito Cada pessoa vai ver de um jeito Não chega a ser um fato Por exemplo Pra mim Isso é uma motivação boa Um vilão Que ele só quer o caos Pelo caos É uma motivação boa Isso pra mim Pra você Eu já vi que não Você gosta quando ele tem Uma motivação a mais externa Porque Tipo de conquistado Quando o plano dele tem uma finalidade Tipo assim Beleza Você tem um plano E quando esse plano acabar Tem uma finalidade? Por exemplo O Coringa não tem Vamos Não Tem Quando o Batman morre Em outras versões Ele tá fazendo caos De qualquer forma Mas o Coringa Ele quer ser o contraponto do Batman E quando morreu o Batman? Vamos colocar o contrário Mas aí é não é canônico Vamos colocar o contrário Não, tem canônico Tem canônico também E o Coringa continua sendo Coringa Vamos colocar o contrário Um herói Que ele é um herói Porque só porque ele é bom Ele é um Péssimo Um herói com uma motivação ruim Ele só quer fazer o bem E aí? É verdade Mas ó Eu acho que o herói Ele tem a parada do que? Da vigilância Então o herói Ele não tem um plano em si Ele tem um plano de trazer a paz Só que o herói É tipo a polícia Tá rolando uma parada lá? Vou lá Tá ligado? Então um herói Não precisa ter motivação A não ser só fazer o bem Ah eu acho que precisa Aí eu coloco o peso Na balança Pra mim é igual É por isso que eu falei Que é ambíguo Cada um vai ver de um jeito Pra mim o herói Precisa ter motivação Pra ser herói Se só Por exemplo Por isso que eu não gosto muito Do Itadori O Itadori é É Você tem poder Salva as pessoas Calma lá Ninguém gosta do Itadori Então Então Calma lá Por que? Porque Agora você vê a motivação Do Tanjiro Do Midori Do Naruto De todos esses personagens Tipo eles querem ser heróis Porque eles querem ser heróis Eles querem salvar tudo Ou acabar com a guerra E tal Mas tem muitos Que só querem ser herói Pra salvar os outros Pra ajudar todo mundo Tem esse patriotismo Alguma coisa assim Da vila Do clã que tá Então eu acho que pode Pode fazer o bem Por fazer o bem E pode ser vilão Pelo caos também Pra mim o Itadori Querer explodir tudo Ele é um bom vilão Ele não seria um artista Que quer mostrar a arte dele? É É sim Um hip Pronto Não é Só que É reverso Tipo bem reverso Tá ligado? Só que ele mata Tá ligado? Porque tipo assim A intenção do Deidara É provar que a arte dele É muito maneira Só que ninguém acha que é maneira E aí ele quer Botar a goela abaixo É aí Caraca Tipo Você quer provar Que sua arte é da hora E não caga Tá ligado? Tipo assim Não Sua arte não é da hora não Paizão É porque Passa do limite Da liberdade da pessoa Vai matar os outros Do Deidara Pra mim o maior defeito Do Deidara É não ter algo Que o Orochimaru tem Que é o que? Sai fora do campo de batalhas Paizão Na real ele faz isso Contra o Kakashi Quando ele pega o Gara Mas tipo assim Pra que você vai querer Dar a vida pra matar o Sasuke? Ele é irmão do Katsu Não Mas isso que é foda também Ele acredita na parada dele Então Ele acha que a arte final dele Supera toda a existência dele Ele quer fazer a arte final Isso é arte Ele tem Isso é arte Ele tem consistência Na ideologia dele E ele vai até o final Pela ideologia dele Isso é uma baita motivação Ele só quer o caos E ele quer Na real a motivação dele É só o caos Só que ele quer provar Que a arte dele É incrível Vender artes na praia A motivação dele É vender artes na praia Comentário do amigo Panda BR Foi o Panda BR Comentou isso? Comenta aí galera Olha só Estamos quase batendo Só que se você comprar A arte dele Você fica sem o braço É verdade Estamos quase batendo 700 pessoas na live Por favor Ninguém saia da live Pra bater 700 E ó Temos apenas 708 Valeu tropa E é o seguinte 570 likes Então falta aí 200 likes Deixa o like 130 130 cabeças Deixa o like Mas cara Eu gosto muito Pra tu falar mais coisa Da live Que eu já puxado ele Deixa o like por favor É isso Deixa o like aí A galera que tá chegando agora Já vou puxar A galera que tá chegando agora Isso aqui é o The Otakus É um programa dentro do The Nerds O The Nerds vai continuar O The Otakus É um especial de anime Que vai ter toda quinta-feira aí Se você apoiar Então apoia o projeto Deixa muito like Compartilha com a galera Assiste Lá do início A gente deu mais aviso Também explicando um pouco isso daí E vai rolar mais vezes aí Com outros hosts Outros convidados Outros hosts? Outros hosts Tipo eu O The Nerds vai sempre estar aqui E o Camus Que vai gerenciar o The Otakus Assustou Já tava tipo Caraca Mas enfim Vamos lá Agora que eu quero saber de vocês Demitido Contratável de novo É o JJ James Agora eu quero saber de vocês aí Uma cena que vocês acham mais icônica Do Deidara O nosso querido artista A explosão final 6-0 Ah eu acho da hora A explosão Que ele Quando ele mata o Gara Ah Tá Eu acho da hora Legal também Legal Quando ele Porque uma coisa que o Deidara faz Pra pegar o Gara E tipo assim Você fala Pô isso é um ato de vilão Pra mim esse foi o ato mais vilanesco Que o Deidara fez Que é o que? Fazer uma bomba gigante E falar Ou você se rende Ou eu destruo toda a sua vila Paisão E aí? Olha o nível de poder do Mãe Tipo assim E aí? Fala pra mim Quem você vai querer? Tá ligado? Essa aí pra mim é a cena mais da hora Mas se ele tivesse o Chukaku Ele protegia, pô Ele tava com o Chukaku Tipo assim É Véi O Deidara Ele parou o meteoro Não parou a bomba Mas ele parou a bomba Só que ele ficou cansadão É E ele se entrega Por que que o Gara se entrega? Porque ele fala Pô se eu continuar lutando aqui em cima da minha vila Esse filho é da mãe Pode explodir qualquer coisa Sim, sim Então tipo assim Beleza, beleza Me rendo Tá ligado? Gara se rendendo, né? Tipo assim Lembrando das paradas Pô, tamo fã do Gara Tá ligado? É porque não é o Gara do clássico Não é o Gara vilão É o Gara meia boca agora O Gara é herói Kazekage Ele tem que A vida dele não importa O que importa é a vila A vida não Então estamos falando do Gara evangelizado Isso Tá ligado? Se fosse o Gara do... Era só um caixão de areia Acabou Não sei O quê? Eu não sei também o quanto Esse novo Gara Estaria disposto a matar a galera Ah, mas o cara que quer matar a vila dele toda Não estaria disposto a... Não sei, não vi A gente viu ele matando Acho que nem viu ele matando mais É que ele teve que proteger a vila, né mano? Isso É tipo assim Se a gente for levar Se a gente levasse em consideração Que o Gara só tivesse que lutar Contra o Deidara Ele ganhava Ele ganhava Sim Mas ele teve que proteger a vila, mano Ele ganhava do C0? Cara, pra mim ele dava um jeito A defesa dele não é quase perfeita É, a defesa dele é sinistra É, ele mete uma defesa de várias camadas Empurra um pouco a bomba Sei lá Vamos lá Ele cria clone da areia do outro lado Não sei Essa... O C0 contra um... Um Susanoo Susanoo tancava essa explosão? Não A cobra que o Sasuke invocou Pra poder proteger ele do C0 Era a cobra Amanda Que era a cobra mais poderosa do Orochimaru E a cobra morreu? Não, mas o Susanoo é mais poderoso que a cobra É, eu também acho A ramadura da cobra... Mas eu acho que não tanca não, pô Eu acho que nada Nada tanca aquela bomba A gente tá falando de um cara Que ele fazia várias bombas maneiras Aí ele fazia a bomba com a mão Forte Ele fazia a bomba com a boca Forte Essa aí Ele fez com coração, tá ligado? É, é Mano Eu acho... É um poder muito destrutivo Mas o que você acha que é mais poderoso? Uma biju-dama Que é o poder das bijus, né? Que o Naruto solta as bijus abre a boca Ou a C0 Essa é uma pergunta Porque eu ainda acho que o chakra condensado nas biju-dama É mais poderoso do que um ser fazendo uma bomba Ah, pô, não sei É porque se fosse levar o pé da letra mesmo O que é uma biju-dama Era pra ser intancável Intancável Porque o 5 Hashomon lá do Hashirama Só serviu pra desviar Exato Então eu acho Por exemplo Tem seres no universo de Naruto que tancam sozinhos Sem o portão uma biju-dama? Pro Hashirama acho que aguentaria pelo menos uma... Então o Hashirama ele consegue desviar, né? Eu acho que uma dada Tancaria com o escudo lá Olha só O Suigetsu Quando eles vão tentar pegar o Killer Bee O Suigetsu consegue tancar uma biju-dama do Jiuki Da biju de oito caudas É, ele fica meio ferrado Não, ele fica bem zoado Mas ele tanca, ele segura a onda Eu acho a biju-dama mais poderosa do que o C-Zero É que assim É poder de... Eu acho É, eu também acho O poder da destruição da biju-dama Ele é... É tipo a rajada óptica do Ciclope Bom Ele não queima Ele destrói Ele empurra até destruir tudo Já a explosão do... Deidara Já a explosão do Deidara, não C-Zero Ele faz uma explosão que queima Mas vai destruindo tudo Mas queimando, né Pegando fogo E explosões mesmo Eu acho que o jeito de explosão é diferente Mas eu acho que, mano A biju-dama é muito mais poderosa ainda Porque é um chakra De uma biju Que tem praticamente Um chakra infinito Condensado Mas é que tipo assim Beleza Teoricamente é Eu não sou aqui advogado Deidara Sim Mas eu tenho que também ficar Mas tá ligado Mas é que tipo assim É bom o contraponto, pô Não, mas o ponto aqui é A gente tá falando do Jutsu Que o cara Se auto-explode O Jutsu máximo do cara Tipo assim É o ápice do ápice do ápice Que o cara pode entregar Mas é o ápice do ápice Do Deidara, né Por exemplo É um ser humano Ele usando o chakra máximo dele Um ser humano O chakra máximo Pra fazer uma explosão E uma biju-dama Usando um grande parte Não precisa nem ser o máximo Um terço do chakra dela Condensado Eu acho que já é mais Do que o chakra de uma pessoa Não é? É, não Faz sentido, pô Supostamente é Não, mas eu entendo O pensamento dele É a obra final dele É a obra final É o máximo que o cara pode entregar Mas eu acho que o Gara ganhava, véi Vem, o Deidara Se não tivesse que proteger a vila, né Ele abre uma boca no coração dele Coloca toda a parada no coração dele E se auto-explode É doideira, é doideira A única coisa que eu posso dizer é o seguinte Isso é muito poderoso É muito poderoso Agora, tipo assim Pra gente poder constatar Comparação A gente teria que estar com um data book Onde o Kishimoto colocou lá O poder da bomba C-0 é 93 É E o poder do abijo-dama é 96 É Aí eu falo, show Agora, tipo, teoricamente A gente tá, tipo, o Deidara Aquela explosão foi foda Eu gosto dele Na tier list, certo? Cadê? Taca na tela aí a tier list Dito isso, eu gostaria de saber aí Onde vocês acham que seria adequado Para o Deidara entrar? Eu iria de bom vilão, mano Merece aí, merece Tá ligado? Cara, dá Pra mim, bom vilão, cara Eu acho que ele é um bom vilão Cara, eu acho que ele é um bom vilão também Mas eu boto ele atrás do Zabuza Eu prefiro o Zabuza Atrás do Zabuza? Eu prefiro o Zabuza Da Katsuki tem três caras que eu não sou muito fã Que são? Hã? Ele é o pior da Katsuki, né? Pra mim ele junto com o Kakuzo lá Ah, mano, pra mim o pior da Katsuki eu acho que é o Ridan, velho É que o Ridan, o poder é muito legal do Ridan Ele é muito maluco Ele é muito psicótico O poder é legal, mano Mas o Deidara fez uma baguncinha, né? Agora eu falo pra vocês Vocês estão desmerecendo o Deidara? Não, ele já tá em bom vilão Estão desmerecendo o Deidara E aí é o seguinte, vocês sabiam que o Deidara Tá entre os ninjas que mais capturou bijus E um dos ninjas que mais trabalhou em prol dos planos da Katsuki Porque ele captura sozinho a biju de uma cauda Shukaku Leva lá, missão cumprida E depois ele captura praticamente sozinho a biju de três caudas Sim A ponto que de rolezinho aqui Eu não consigo lembrar outro membro da Katsuki que capturou duas bijus Pode crer Eu colocaria ele no bom vilão só atrás do Danzo É, eu colocaria atrás do Danzo também Eu acho ele melhor do que o Danzo Eu colocaria atrás do Zabuza, mas... É, dois a umzinho dessa vez eu votei Vocês já venceram Não, tá suave Vocês querem enquete aí no chat? Cadê? Não, ele se empatou Não, é porque vai ficar no mesmo tópico É, vamos fazer enquete só quando for em tópicos diferentes Bota atrás do Danzo então, no bom vilão Certo Agora, Sasori da Areia Vermelha Já tá com a Nathela aí Aí que tá, eu não gosto do Sasori, mano Só porque ele perdeu pra Sakura, não fala isso não Não, não, é uma das lutas mais insanas do anime E é o ponto de evolução da Sakura E mais técnicas É, não, muito foda Mas eu não gosto dele Esse negócio de manipular a manionete, assim eu não sou muito fã não Ah, eu acho foda Eu acho da hora também Mas eu acho, o que eu acho o pai dele é que Acho que o desenvolvimento dele foi muito fraco Falta, falta um pouco Tem um pouco, tem um pouco lá da história Não, tem a história lá Eu acho que tem filosofia pra caramba Tem, mano, mas sei lá Não me pega, não me pega Eu entendo quem gosta Não, eu tô comparando ele com outros Aham Comparando com outros É um vilão, ok Vamos lá, sobre o Sasori Algo muito interessante nele Vocês sabiam que os pais do Sasori morreram pro pai do Kakashi? Sério? Aham O Caminho Branco Foi o Canino Branco Foi o Sakumo Hataki que matou Os pais do Sasori Caramba Inclusive, quando a vovó tio Junto com aquele outro velhote lá Vê o Kakashi Fala, ih, cara Eles já se armam É o Canino Branco Não sei o que Qual foi Aí tipo assim Não, eu sou filho dele e tal Aí tipo assim Eles falam Pô, foi o seu pai que matou os pais do Sasori E aí o que acontece O Sasori sempre foi um cara muito deprê Porque perdeu os pais cedo Então eles não tiveram aquele amor Ele não teve aquele amor paterno E o que acontece Se vocês forem observar Normalmente os vilões de Naruto São vilões Porque eles não tiveram contato com o amor Tá ligado? Ou o amor foi tirado deles O amor foi tirado deles Tem uma cena muito triste dele Criancinha Ele cria duas marionetes Do pai e da mãe dele Fica abraçado É, fica abraçado E aí o que acontece Ele acaba perdendo os sentimentos dele Então ele é um cara vazio Inclusive a evolução final do Sasori É quando ele transforma Todo o corpo dele em marionete E só mantém o coração Porque ele fala Pô, eu sou vazio Então eu não preciso ter carne e osso E aí ele faz a arte dele Porque o que acontece A divergência ali de artística Do Sasori pro Deidara É que o Deidara acha que a arte é um momento Uma explosão Enquanto o Sasori acha que uma arte É no conceito das pirâmetros Tá ligado? Ele acha que uma arte Só é arte mesmo Quando dura muito tempo Entendi Tá ligado? Então eu acho maneiro o Sasori Eu gosto da vilanice dele Eu acho ele interessante Eu acho que tipo assim Quando você entende O que se passa na cabeça dele Você consegue entender A personalidade dele Coisa que você não consegue saber Com o Deidara Sim Tá ligado? Tipo assim Os traumas dele de fato Refletem ali a personalidade dele Eu só acho que tipo assim A luta dele é muito subestimada Tá ligado? A galera tem que assistir Com um olhar um pouco mais Eu concordo isso também Crítico Porque a gente tá falando Que ele lutou contra dois ninjas Bem fortes A Sakura é muito boa A Sakura aprendiz da Tsunade Que ó Tinha desenvolvido Um antídoto pro veneno Das técnicas dele E tinha super força E a vovó Tiyo No auge Ela era a segunda Noite mais poderosa Do mundo ninja Ficava atrás Só da Tsunade No passado Ela era rival da Tsunade Ela era rival direto Da Tsunade Então tipo assim Nível Hokage Então tipo assim São dois adversários Osso duro de Rue Tá ligado? Sim Dito isso Quero saber de vocês Eu prefiro muito mais O Deidara É Mas é tipo muito mais Não me pega muito o Sasori Não Mas eu entendo Pra quem gosta Dito isso Eu quero saber de vocês Qual cena icônica Vocês acham do Sasori Cena icônica? Ah, mano Pra mim A cena mais foda É quando ele invoca Aquele exército inteiro De marionete Que a saca Vai lutando contra tudo E a vovó Tiyo Também com 10 A vovó Tiyo Joga 10 É da hora que a vovó Tiyo Faz 10 Ele fala Você tá ligado que O nível de habilidade De um marionetista É pelo número de marionetes Que ele sabe controlar Pode querer Aí ele fala Destruir uma nação inteira Com essas aqui Caraca É muito maneiro Eu falaria da revelação Do Tsukage, né? Sim, quando ele mostra lá E a Tiyo fala Ih, sabia que A galera da Vila da Areia Não sabia O que tinha acontecido Com o antigo Kazekage Inclusive ela fala Nossa, tu pegou o cara E você pegou o nosso Kazekage E fez marionete E a vovó Tiyo É a vovó do Sasori também Informação aí Ele pegou o corpo no túmulo Ou ele matou o Kazekage? Ele emboscou Sequestrou Dissecou E fez virar marionete Então ele venceu um Kazekage Não, não Tipo assim Não existe confirmações, tá? Mas eu não acho que foi uma luta direta Eu acho que ele emboscou Entendi, entendi Igual o Danzo fez com o Shisui Aham Emboscou Entendi Dito isso Qual lugar da Cherish Vocês acham cabível Para o Sasori Como vilão? Eu tô olhando a Cherish Pelo celular aqui Cara, eu não colocaria ele em bom vilão não Mas anti-herói ele não é, né? Mediano, mediano Colocaria ele no medíocre Mas ele é na frente dos caras do som É, na frente dos caras do som, velho É, eu acho justo Pelo amor de Deus, né, velho Eu acho justo o medíocre Bom, bom É que eu prefiro que ele foi muito mais o Deidara Não, o Deidara é muito mais da hora Eu acho o Sasori um bom vilão Mas vocês já querem Vocês já falaram no medíocre, né? Então vamos daí Certo, agora tamo mais doidão aí E também mais subestimado, viu? Tem que dar valor pro Hidan Todo mundo tira ele como mais fraco Só que ele só precisa de uma gota de sangue Não, eu acho ele insano demais Aquela foice dele ali Muito bom com a foice de foicada Sim E o maluco é imortal, mano Mano, se você der mole pra ele Ele vai passar o rodo em todo mundo Ele vai vencer todo mundo Parece o Roberto Justus, não parece? Roberto Justus Quer o cabelo aí pra trás? Roberto Justus Roberto Justus Eu acho que ele é uma maneira O Deidara usa Justus? Aham Isso é interessante, né? É verdade Qual uma forma de matar ele? Só tem aí enterrando, né? Bom, aqui o Shikamaru Zou Você falou de Justus Ele até parece o Sukuna um pouco, viu? Tá lembrando Você acha que tem aspectos? Ah, essas tatuagens aí Aí, ó, tá vendo? Tá porreto Mas, tipo, você separar o corpo dele em vários lugares Pra ele não conseguir fazer uma oferenda pro Deus É Cara, que doido, véi Em Jujutsu Aquelas tatuagens do Sukuna Elas Meio que simbolizam ali Crimes que ele cometeu Sério? Tá ligado? Tipo, cada crime é uma tatuagem E o lugar específico que é onde vai a tatuagem É de acordo com a gravidade do crime Interessante Será que tem alguma referência? Aí, ó, tá vendo? Não, mas as culturas asiáticas lá se conversam pra caramba Deve ter alguma parada Que como a gente tá do outro lado da Terra, né? Do outro lado do planeta A gente acaba não pegando, assim, as referências internas dele Mas bom, muito bem observado Cara, eu acho ele um psicopata loucaço Sem motivação, só loucura Loucura Eu acho que se tivesse o tópico doido Ia ser pra ele É Porque o Deidara é doido É o Ridan Desculpa, o Ridan é doido Eu acho ele muito foda Eu sinto dele Eu gostei muito dele Ao contrário do Sasori Que eu não gostei tanto Ok, ele tava legal Esse eu gostei muito E faltou desenvolvimento pro Ridan Faltou, mano Faltou Porque ele é muito legal Mano, esse negócio de Jutsu, maldição Deus Que Deus é esse que ele faz Sabe o que eu queria ter visto do Ridan? A infância dele Tá E aí, tipo assim A diferença de pensamento que ele tinha já desde pequeno Esse lado de fechar mais com um Deus oculto Tá ligado? Eu queria ter muito visto isso A infância dele, a mãe dele vai fazer catequese Tá ligado? Você vai ser evangelizado igual o Gara foi Não, o Ridan é muito foda, cara Eu esqueci o que eu ia falar Eu ia perguntar uma parada sobre o Jutsu dele É a Kikigenkai? Não, é um Jujutsu É um Jujutsu É, o nome é Jujutsu mesmo É loucura, né? É uma avaliação do tipo de Jutsus É, Jujutsu significa o que? É feitiçaria Tá ligado? Tá, mas por exemplo Existe Jutsu Tá, Jutsu Ninjutsu Jujutsu Jujutsu Eu vou supurar a Haku O Haku, na real, né? Tem poder de gelo O Kikigenkai de gelo Os cara que tinha Kikigenkai do gelo Era do clã da Haku Do Haku Inclusive a mãe também tinha Mas, detalhe Na Vila da Neva O pessoal perseguia quem tinha Kikigenkai Muito por aquela parada tipo assim Eu vou matar quem é mais forte que eu Pra nunca poder pegar o... Tá, mas e os Ryugas, por exemplo? Por que que não são todos os Ryugas Que despertam o Byakugan? São, pô Pelo menos todos os conhecidos É claro que pode existir Ryuga Que não obteve o treinamento suficiente Mas sim Ah, tá Entendi Dito isso Qual lugar da tier list Vocês colocam o nosso doidão favorito aí? Cara, ele não é anti-herói, né? Esse aí vai dar votação Ele é um anti-herói Eu colocaria no medíocre, mano Ah, não, mano É porque pra mim ele fica acima do medíocre Mas ele não é um bom vilão Pra mim ele fica acima do medíocre Pô, mas agora eu vou falar pra vocês O cara matou o Asuma Sarutobi Não Aí é em questão de poder Ele tem poder Não, mas é um ato super vilanesco Rindo, tipo assim Pô, ali eu vi um vilão Mas é que falta a constituição da história Sei lá, não sei Eu acho que o Ridan é um bom vilão Eu também acho que ele é um bom vilão Mas ele não tá no nível daqueles ali Eu acho que ele entraria ali Onde tá o nível do anti-herói Só que ele não é um anti-herói, né? Então já monta uma enquetezinha aí Ridan fica em qual lugar na tier list? Medíocre ou bom vilão? Pra mim é medíocre Medíocre ou bom vilão? É, ali pra mim é medíocre Na frente de todo mundo Não, ele é um bom vilão Mas ele não merece aquele ranqueamento ali Sério, eu acho que ele merece Eu acho ele um vilão mais maneiro que o Zabuza Em todos os aspectos Ah não, velho Eu acho o Zabuza mais da hora Mas não sei porquê, velho Galera Pior que ele não fica muito longe não Na real Tipo assim Ele fica próximo dos Zabuza Fica mais ou menos pareado É, porque o que acontece Se vocês forem parar pra ver Sensação que o personagem causou na gente Ele causou um ódio gigantesco Na gente Quando ele mata o... Quando ele mata o... Mas é porque ele quebra muita vibe Ele é muito loucaço Por exemplo Então, é Ele é muito loucaço Então ele fica rindo Ele fica zoando Ah mano, ele ter matado o Azuma Pra mim é beleza É porque é isso que é foda, né Ele é um vilão tão da hora Que a gente gosta dele Passa pano, né A gente passa pano É foda Ó, eu vou falar pra vocês aqui Os feitos do Hidan Dentro da Akatsuki Ele mata o Azuma Uhum Ele mata o Shiriko Que é aquele monge do Templo do Fogo Parceiro do Azuma E ele mata só pro Kakuzu Que tinha uma espada? Não, o Shiriko é o careca Que faz aquele golpe muito louco Que faz um Buda com vários braços aparecendo Ah, tá Aham, aham Ele mata o Shiriko Só pro Azuma vender o corpo É da hora Porque tipo assim O Azuma vai lá Aí tipo Ele vai e mata E fala Vende aí Só deixa eu fazer meu ritual aqui em paz E é da hora Essa dupla Ó, medíocre O medíocre O maluco mandou 6 euros aqui Pra pôr no medíocre Caralho Não vai ter jeito Caraca, mandou em euro o paizão Aí sim Tamo junto em Elias E o chat tá muito empatado Tá 50% Vamo aí chat Vamo votar aí Pra ter uma definição O Hidan é um vilão medíocre Ou é um bom vilão pra vocês Lembra Medíocre não é ruim É um vilão mediano Médio Ó, o motivo que eu acho Que ele é um bom vilão É porque tipo assim Ele cometeu atos de vilã De vilanescos Grandiosos Que foram grandiosos O primeiro Matou um Jonin de Elite Da Vila da Folha Filho do terceiro Hokage Foi lá no Tempo do Fogo E matou o Chirico E é da hora Porque tipo assim A motivação dele É só satisfazer o deus dele Então ele é um vilão Super crápula Super frio Mata qualquer um E é muito louco Porque tipo assim Ele vai fazer o ritual Aí o Kakuza fica Pô, vamo aí E ele fala Pô, não enche o saco não Eu tô aqui no meu ritual Com a pistaca atravessada É isso que eu precisava Pra ele ser um bom vilão Ainda mais Um bom vilão mesmo Ou até ser um vilão muito incrível É explorar esse lance Dos rituais dele Do Juto Da história dele É, mas ele mata Três personagens muito importantes O Assuma, o Chirico E por fim É ele que mata A Jinjuri Que dá biju de duas caudas Aí o Jituni Nessa pegada Ele deixa a Tia Jituni pendurada Vocês já estão ligados na imagem? É muito louco Então Vamos lá Você falou Medíocre Medi... Médio Medíocre Na frente do Sasori Não, eu falei medíocre também É Falou medíocre também? Eu falei Bom vilão O chat tá 50-50 Galera, alguém tem que desempatar aí Quem não foi lá no chat O maluco mandou 6 euros aqui, né? É, 6 euros, pô Então Dinheiro É 6 vezes 1 milhão Medíocre então Viado, o maluco doou 1 milhão de reais aí, viado Então é o seguinte O maluco mandou a grana e ele desempatou a parada Pronto, desempatou Vamos no medíocre Bora Quem são os prós? Dando andamento agora Quanto tempo de live? Mais de 2 horas Bom, bom Galera tá curtindo Na frente do Sasori Bom, bom Boa, boa Bravo Perfeito Agora vamos de Kakuzu Cara, o Kakuzu é muito imponente Ele é muito maneiro Simplesmente o membro mais velho da Katz Que tinha 91 anos Quando ele fez parte da organização Lutou contra Hashirama Senju Tá ligado? Eu acho que a morte dele foi meio zoada Eu não gostei não Ele morreu por um golpe só Tá ligado? Ah, mano Eu também achei, velho Eu achei, pai Ele morreu por um golpe só Ainda mais o maluco Você tá doido, velho Lutou contra o Hashirama Ele tem um Jutsu proibido Roubadaço, velho Esse olho dele não me lembra O cara aqui da Salamandra? Ou eu tô viajando? O Ranzo da Salamandra? Não, não, né? Não Filho colorido aí Mas quem tem o olho assim Vocês lembram quando vem o Zedotensei Que vem um molequinho Que chorava e começava a chover? Não lembro, velho Dizem que é o filho do Kakuzu Porque ele tem o olho vermelho Caramba Com bagulho verde Mas eu acho que faltou a história também É o mesmo estilo do Ridan, cara Faltou, faltou Se os caras mostram Em cena essa luta dele Contra o Hashirama Maluco Olha o nível Mas você sabe que eu ainda tenho esperança? Não, não Esse aí esquece Esquece, né? Esquece, esquece, velho Será? Esquece que o Shimoto Tá em outra vibe já Nenhum dos personagens Que existem Estão aparecendo Imagina os Pô, ficar nessas de Kawaki Kawaki, Kawaki Joga um Gorotimaru Pegando assim no cenário aí Ah, isso que eu quero ver, mano Mas eu acho que eles não vão muito Por esse lado, não Falando do Kakuzo Ele é só um mercenário Louco por dinheiro Será que ele cometeria Atos heróicos por dinheiro? Sim Dependendo do preço Só que ele não seria heróico Porque heróico Não tem dinheiro Então ele seria Um antivilão Não, acho que ele não cometeria Eu acho que ele não cometeria não Porque senão ele seria um CLT, né, pô? É verdade É verdade Não, quem faz bagulho Por dinheiro do jeito certo Trabalha Verdade Verdade Então ele não teria como ser heróico Mas não, mas peraí Então não, então não Então ele não fazia São caçadores de recompensa Na época do Velho Oeste São caçadores de recompensa Não são bons Mas eles vão matar Bandido procurado Se pagarem eles É Mas também vão pagar Mas também vão pagar Talvez uma criança Vão matar alguém Sei lá É foda Ó, mandou Mandou cinco contas Aqui o nosso amigo Joãozinho E falou Se não me falha Se não me falha a memória Existe um episódio No Boruto Que faz menção Ao Hidan Não é isso? Na real Em Boruto tem uma pequena saga Ali que é protagonizada Pela Mirai Sarutobi Que é a filha do Asuma Sarutobi E ela enfrenta Um seguidor Da ideologia do Hidan Que era basicamente Um cara que tava Tentando se conectar Ao deus de Ashin Então A menção ali ao Hidan É basicamente Que tipo assim Era um seguidor do Hidan Ele não chegou Ser imortal ainda Esse cara Se eu não me engano Ele não chega Definitivamente Mostrar o poder De Coré de Ashin Tá ligado? Ele faltava fazer Se eu não me engano Faltava ele fazer Várias oferendas Tem um nível Número X de oferenda Tem um nível de oferenda Ele Mano Que personagem paia Não deveria nem ter aparecido Queimou Queimou o filme do Hidan Que já é queimado Que já é queimado É fogo Dito isso O Kakuzu vai aonde Na checklist pra vocês? Ah não Quero uma cena icônica Do Kakuzu aí Falem aí Ah mano A cena que ele aparece E olha assim Pra todo mundo e fala As bandanas Que vocês usam na testa Me lembra Do primeiro Shinobi Que eu enfrentei É muito loucura E quando revela Que tem cinco coração Também você fica Que porra é essa? Pra mim a cena mais icônica Do Kakuzu É quando ele tá lutando E aí ele toma Ele perde um coração Pro Kakashi Que aquela cena é muito louca Do Kakashi É da hora que ele O Kakashi Destrói o coração Ele fala Ah então quer dizer que é você O ninja que copia Você me acertou Aí o Kakashi Problema é seu É muito maneiro Só que pra mim A cena mais da hora Na hora que ele começa A passar mal lá E daqui a pouco Sai das costas dele Os corações É muito louco Por isso que eu acho Que foi pai A morte dele Morreu pra um golpe só E ele usava Jutos de todos os elementos Né mano É que cada coração Caralho Suiton Raiton Caton Cada coração tinha um elemento Era sinistra Foda Cara que personagem foda Pra mim ele é medíocre Pra mim ele é medíocre Eu prefiro o Ridan Mas o fato dele ter lutado Contra o Hashirama Quase 100 anos atrás Mas aí é feito de força E a gente também não viu Essa porra Às vezes nem lutou Às vezes ele viu Hashirama Hashirama Falou Volta pra casa moleque Deu um petelé com ele Aí ele voltou Aí falou Rapazé Eu não consegui matar ele não Mas eu lutei contra ele É tá bom Acho que o medíocre é justo Mas acho maneiro O conceito do personagem Então eu deixaria É que eu não gosto muito do Sasori Mas eu deixaria na frente Mas eu entendo Se vocês botarem atrás também Oxi Lá ele Lá ele Pode ser E aí Atrás ou na frente Não Eu falei atrás Não tá bom aí Lá ele Agora é Itachi Mas do Sasori deles né É Agora é o problema do Sasori Mano agora vai chegar Um cabuloso Agora Fudeu Mais 5 horas de live Itachi Um vilão Um vilão sem defeitos Esse daí Caraca Itachi Ele é tão sem defeito Que o cara é vilão E ele ainda saiu como herói Nossa Caralho Que cara foda Não mas agora eu falo pra vocês Não tu acha ele vilão? É por isso que eu coloquei O tópico anti-herói Irmão Quem passa pano pro Itachi Tá Caiu 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 no genjutsu dele Não mas calma A gente tem que entender A gente tem que entender Vamos lá O Itachi tava numa situação Ia ter uma guerra civil na Vila da Folha Passou pano Não Não foi isso Porque a missão dele Não foi nobre Pois ele matou crianças e mulheres Isso é fogo É o pacificador Ó vamos lá Eu acho o seguinte Mano ele matou mulheres Imagina eles grávidas Não não faço Pensa aqui Pensa aqui Pensa aqui Pensa aqui Pensa aqui comigo Vamos fazer uma analogia Você tá lá em Brasília No Senado Você tá lá No Senado Não mas não traz pra vida real Aí o cara Cara chega pra você e fala Aí você tem a opção de ou destruir o Senado ou destruir a sua família O que você escolhe Mas não era o Senado não pô Não Aqui Nesse contexto Eu tô falando aqui É Não Eu não quero participar Só dá risada É foda É foda Não misture o Senado não mano Senão dá merda É Claro que não Vamos destruir a família Mas olha só Vamos lá O Itachi Ele tava numa situação Tem que lembrar também Que ele faz isso depois Era pro Shisui tomar essa atitude E o Shisui deixa no colo dele O Itachi sabia muito bem da maldição do ódio E ele sabia O pai dele já tinha falado Que tipo assim Mano Nós vai tomar a vila Uhum E o que que eu acho Vamos supor que o clã O dia tinha 100 pessoas A vila tinha 10 mil Sei lá A vila tinha 10 mil Um milhão Sei lá Tá ligado Beleza que o Capitão América já fala né Não trocamos vidas por vidas Exato Por exemplo Eu acho mano Eu acho que ele é um vilão Porque por exemplo Não pô Mano E a parada com a gente dupla Vamos lá Vamos lá Pra mim não existe isso Por exemplo Maravilhoso Eu vou explicar o meu conceito pra vocês O vilão Ele tá fazendo um ato heróico Na cabeça dele Certo Então por exemplo O Thanos acha que tá fazendo um bem Apagando metade da vida do universo Certo O Itachi acha que matando todo o clã dele Ele acha porque falaram pra ele Que ia acontecer isso Ele viu e tal Ele acha que matando o clã dele Ele tá fazendo bem Pra toda uma vila Não tinha outro jeito? Tá Vou falar pra vocês Olha só que sinistro a situação que o Itachi tá Não É foda Eu não vou julgar assim É fogo Eu sei Eu sei jeito simples aqui Que ele poderia ter resolvido essa parada Aplicar um genjuto no pai dele? Não Mata Mata o Hiruzen Mata o Danzo Ele assume como Hokage Acabou É Acabou Ele tinha poder né mano Mano era só Ele matava dois Caraca ele disse Você brilhou agora Ah mano Ô véi Mas ele nem o Shisuri Ninguém pensou nisso E ele matou o próprio clã inteirinho Tá mas vamos lá A parada é a seguinte Uma Foi uma missão Ele era um ambu E um ambu não pode recusar a fazer missões E foi uma missão que o líder da ambu passou pra ele Junto com Hokage Então show Já é missão Agora questão de comparativo Você sabe como que o Fugaku ia dominar a vila? Ele ia controlar a raposa de nove caudas Ia pegar a biju controlada Ia ir andando até o templo lá do fogo Ia destruindo tudo Destruindo tudo E a gente tá falando de bomba biju Na vila da folha Sim Destruindo tudo Então o que acontece Se for parar pra ver Não tô querendo falar que foi certo ele matar o clã dele Até porque É maluco que ele fala isso Os fins nunca justificam os meios Nunca justifica Mas proporcionalmente Jogaram nas costas Ele falou Vamos lá Você prefere matar Sim Tirar que tem a parada da maldição do ódio Que o Tobirama já tinha escrevido a maior cota Sim Mano É que ele foi Ele foi Ele foi um soldado também ali e tal Então Antivilão ou anti-herói Menos que isso eu não aceito Caralho Porque tipo assim Ele fez um ato heróico Porque tipo assim O Itachi é foda Eu acho ele foda O Itachi é muito pica Muito poderoso História foda Momentos foda Só que Eu não sei Ele Não sei Ó vamos lá Só pra passar pra vocês Difícil né mano Firmeza Pra fazer o omelete tem que quebrar ovos Sim Já começa por aí É e ele já fez ovos né É E aí o que acontece Quando ele destrói todo o clã dele É uma parada de mostrar a lealdade A vila da folha Porque era Usutiha Contra a vila da folha Ou Um dos dois morre logo Ou os dois tretam E tipo assim Mesmo se Konoha ganhasse Usuti ia morrer do mesmo jeito Mano se eu tivesse o olhar Que o Sasuke tinha pra ele Eu falaria que ele é o Sem defeitos Ele seria perfeito O olhar que o Sasuke tem é O maluco matou todo mundo Não tem justificativa Ele quer me matar também E eu vou matar ele É o maior vilão que existe É um olhar de um É um vilãozão É totalmente vilão A gente olhando de fora Vê que ele tinha um porquê De tudo aquilo Ele era um soldado Foi obrigado e tal Então ele acaba que Faz Tem atos De vilão Só que ele tem um bom coração Digamos assim Não sei também O nível de bom coração Que ele tem Porque a gente fica teorizando Ele era um Hokage das sombras Talvez Não sei Entendeu Ele poderia ser um Hokage das sombras Só que ele tava com a Akatsuki Ele tinha que obedecer Ordens da Akatsuki também Então talvez ele fez coisas Muito erradas É mas aqui ó Agora vai Depois do massacre do clão Tihra Que é basicamente Uma parada onde Usuti ia morrer de todo jeito Mesmo se eles fossem pra treta Mas O problema é quem matou Não sim Mas beleza Mas o outro ponto é Quando ele vai pra Akatsuki Ele vai com essa pegada De agente duplo Você sabia que o Itachi Não capturou nenhum Abiju? Não é mostrado o Itachi Fazendo nenhuma missão Em prol da Akatsuki De fato A única missão que ele faz É quando ele vai Na Vila da Folha E ele vai Humilha geral ali Mas se você for parar pra ver Tudo tem fundamento Ele derrota o Itachi O Kakashi Pra mostrar o poder da Akatsuki Ele derrota o Sasuke Pra mostrar Que o irmão dele Tem que ter ódio E sai de lá A parada do agente duplo Então eu acho Que ele é anti-herói Não eu acho Que ele é anti-herói também Porque Se for considerado Ele como vilão Ele seria o melhor de todos Não Acho que o Orochimado Como vilão Vai ficar na frente Mas se olhar como Como um todo Ele vai entrar como anti-herói Acho que a categoria Foi criada pra ele Se vocês não fizerem Ele tá lá Mas eu considero ele Mas eu considero ele Um vilão ainda De olhando tudo Assim porque Ele é uma firmeza Pra mim ele é vilão Olha o nível das coisas Que ele fez Será que eu sou um cara Que passa pano pro Itachi Você gosta muito do Itachi Mano Tem um negócio que é assim Olha lá Todo mundo Tá todo mundo contra o outro Você falou assim Vilão sem defeitos Você falou Pro bem maior Pro bem maior da vila O clã Tia Tinha que ser dizimado Porque senão Isso é uma decisão Difícil de fazer Mas ai de quem fazer Esse é o problema Acho que Jesus Falou isso na bíblia Ou Caraca Bichão tá trazendo Jesus Pra tentar Não Mas essa parada Tipo assim O caos é necessário Mas ai de quem causá-lo É necessário Pra evolução Em vários momentos E fazer igual Xisui fez Quer falar Paizão O couro vai comer Eu tô pulando aqui No peiasco Valeu Aí é foda Tá ligado Aí é foda Aí é foda Xisui que toda partida Que toda partida Competitiva Queria mandar um salve aí Pro Super Nerd Star Eu acho que até o Vini Salve Vini Falou Salve Camos Tu é brabo Desejo sucesso demais Pra esse programa top Valeu mano Tamo junto Rapazes E só pra contextualizar A gente tá tocando ideia aqui De vilões De um universo fictício De Naruto Tamo tentando entender Motivações dos vilões Não quer dizer que a gente Concorda ou discorda Eu concordo com o fato Do Itachi ser anti-herói Pra mim ele é um vilão Sem defeitos Vamos de enquete Vamos de enquete Mano eu boto ele como vilão Sem defeitos também Pô eu criei o top Com anti-herói Só pra ele Troca É especial vilão É especial anti-herói Então muda a parede Com esse vilão Mas enfim Tem mais um Super Chat Mandou dezão Nosso amigo Os Parasitas Pô nomezinho Os Os Certo mandou aqui ó Pra mim anti-herói Porque evitou um golpe de estado Do Zutirra Que resultaria Em um enfraquecimento Da Vila da Folha Se tornando Propício As invasões De outros países Bom ponto Mano O pacificador é o que? Algo que iria matar todos Meio que foi herói Pô então é Pô parasitas Se você pagou Você tem razão Fazer o que? Eu não concordo né Papo é Eu não concordo não Mas você pagou né Coloca lá no anti-herói Não quer montar a enquete? Beleza Põe no anti-herói Mas monta a enquete aí Só de onda Só pra ver o que o povo pensa Mano Por exemplo Dá um exemplo pra vocês O Itachi faz a mesma coisa Que o pacificador faz Ele vai alcançar paz Não importa se ele tem que matar Crianças ou mulheres Não 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 calma Mas tem que lembrar Que foi uma missão Imposta pro Itachi O Itachi não falou É o pacificador também É literalmente isso A missão foi imposta Vamos parar de falar mal do Itachi Isso é só pra classificar Por exemplo Eu enxergo o pacificador Como um anti-herói E o Itachi é igual Então eu tenho que enxergar ele Como um anti-herói também Mas é que ele tem uns atos Também muito tenebrosos De vilanesco assim Tem Mas eu acho que o anti-herói é justo Agora Agora O que acontece Tropa Agora a gente vai falar Do Saski Terminamos aqui com o Itachi? Foi, foi, foi Grande anti-herói Não, deixa a enquete rolar aí Já já se fala Porque a galera da show também Mas porque a maioria já votou O amigo mandou grana E grana querendo ou não Só que o pacificador fala Que vai matar criança E não mata A gente viu na série Que ele não teve coragem E o passado dele? E o passado Não, mas ele fala isso Ele afirma Não, mas eu não sei Ó O Rataque Canino O Rataque Canino Não, eu não vi o Matar Criança Não tem criança viva ainda Eu não vi Eu não vi O Apolo falou que não tem criança viva Eu tô tendo as crianças do mundo Certo, ó O Rataque Canino falou Meninos, vejam o diálogo dele com o Shisui Ah, mano Tô muito afim não Não, mas eu queria saber O que que é pontuado Véi, na moral Eu gosto muito do Shisui Mas é o que eu falei O Shisui falou O couro vai comer E eu tô ralando E aí ele quita da partida É, foi mais ou menos isso aí, cara Se for Nossa, na enquete Deu 73% anti-herói, tropa Anti-herói É, vai Já tá Certo Ficou bom Agora Eu coloquei esse carinha aqui Eu coloquei esse carinha aqui Patife Exatamente Perfeito Porque o que acontece Ele é meio que um vilão ali Em vários momentos Ele nem sabe o que ele é Na real Ele não tem motivação Porque ele Mano, ele tinha uma motivação lá no clássico É Eu vou matar Que também Ela pega no início do Shippuden Eu vou matar meu irmão Ele fecha o Kakatsuki porque não tem alguém ele fechar É porque, mano, o Sasuke é meio perdido Ele é muito perdido Ele, ah, eu vou matar meu irmão É, ou é, é Tá ligado? Do nada, do nada ele chega lá Cadê você, Hokage? Agora eu vou ser Hokage Do nada Ele nem precisa Não, mas ele só fez o caos Fez uma confusão Pessoas quase morreram por causa dele Foram atrás dele É, mas você sabe por que Ele virando Hokage E todo mundo indo pra outra vila Ficou calado, né? Sasuke Hokage Coloca a mochinha geral saindo, né? Aí ele fica sozinho, né? Aí eu tocando a música É, pra mohete Mas o que acontece? Sasuke Esse Sasuke jovem Eu gosto muito das habilidades dele Gosto muito dele no campo de batalhas Só que eu me irrito um pouco com A personalidade dele, tá ligado? Porque, tipo assim Ele se acha muito Mas só que ele não tem a grife De um vilão maneiro E aí ele quer fazer justiça Mas ele, na real, é um emo triste Tá ligado? Então, tipo assim Eu acho que o Sasuke Nessa parada Eu colocaria ele Ou como patife Ou como medíocre Porque o que acontece? Aqui eu tô falando dele na Akatsuki Certo? Depois ali você pode colocar ele como anti-herói Como anti-vilão Tô tentando popularizar esse termo Mas enfim Você pode colocar ele como qualquer coisa Porque, de fato, ele ajudou ali na guerra Só que na Akatsuki A única missão que foi imposta pra ele Ele não conseguiu executar E tomou um pau pro Killer Bee Mas foi uma surra Generosa Cara, essa surra que ele tomou Mostra o quão patife ele é Tá ligado? Porque, tipo assim Chegou na maior perna Pô, mas também é loucura, né? Ele derrotou Deidara Ele derrotou Itachi Não derrotou Itachi Ele não derrotou Deidara também, não Não, bateu de frente Deidara se explodiu Danzo se matou Itachi Itachi É verdade É verdade Itachi tava Itachi Mas só que o Sasuke é fraco Não, não O Sasuke Perdeu pro Naruto em todas Não, também O Sasuke não matou ninguém, velho É foda É porque o Naruto não foi Mas só tá ele já O Sasuke é O Sasuke Sempre Não, não, não Tá ligado, né? Não, mano Contra o Danzo O Danzo se mata como golpe final Porque o Sasuke levou ele até o limite E aí quando o cara faz o último recurso A palavra já diz Último recurso Então, tipo Tá ligado? Já é esse ponto E contra o Deidara também Tipo assim Vamos lá Nós estamos numa luta E você usa seu último recurso Quer dizer que você não viu mais nenhum jeito de me derrotar É Então, tá ligado? Agora contra o Itachi eu posso até aceitar Porque a intenção do Itachi era tirar o Orochimaru O Itachi para de lutar Não, o Itachi não ia matar o próprio irmão Ele fez tudo pelo irmão também Agora ele matou sim O Deidara e o Danzo Falar mal do Itachi é fácil também Ou falar mal do Sasuke Todo mundo fala Mas ninguém lembra também que ele é maneiro pra caramba Não, ele é maneiro Mas pra mim em todas as lutas o Naruto O Naruto ganhou todas Itachi morreu pra pedra O Sasuke é pra matar o Naruto E o Naruto também não ia pra matar o Sasuke Itachi morreu Ia pra recuperar o amigo Itachi morreu pra pedra Aí tá o Itachi na Cracolândia, tá ligado? Mas enfim Medíocre ou Patife? Patife, né? É porque eu não ia ser um vilão Então Patife também Abaixo do Patife, paia Se fosse cheirice de personagens Se fosse cheirice de personagens bons Eu deixaria ele bom e tal Vou colocar, fazer um tópico pra ele Pati Ele nem merece terminar a palavra, tá ligado? Ele nem chega a ser um Patife Mas na frente do maluquinho ali, pô Na frente do maluquinho Pô, mas vamos de medíocre Porque aí é Ah, não, o maluquinho é melhor, né, velho? Caraca, não, peraí Não, eu tô zoando É porque o Sasuke é muito perdido Ele não é vilão, né? Herói não é nada Então não dá pra... Nem é anti-herói ele, cara Monta uma enquete aí Pra eu ver o que a galera acha Do Sasuke entre medíocre e Patife Que eu não acho que o chat odeia tanto o Sasuke assim É que tu tem que ver em pontos Você levantou pra gente os pontos de poder Poder, beleza Mas e a constituição dele como um bom vilão? Tem isso? Não tem a constituição dele como um bom vilão Ele tá perdido Ele meio que tá perdido, né? Então não tem essa constituição Deixa eu ver então o chat Se fosse cheirice de poder Ele estaria no auge Se fosse cheirice de personagens legais e tal Estaria no auge Agora, de bom vilão? Não Acho que ele fica não Quase de 800 Record de monstro, hein? Bravo Quase de 800 Record de pro anime, né? É O Danete bateu muito mais Calma, pô 50 mil, pô Calma aí, pô É, porque ele falou recorde Não, recorde pelo menos aqui, né, pô Aqui foi, pô No nosso quadro Estou comparando Eu acho que é o recorde do Camus Parabéns Valeu, valeu, Luiz Valeu Que isso Boa, Camus Ó, 800 vai bater agora Aí, ó Vamos aí Tá subindo Certo É bom vilão e qual? Medíocre ou Patife Medíocre ou Patife Cara, eu acho Porra, eu ainda acho Patife, cara Ainda acho Patife Caralho, todo mundo acha que Patife é pouco É, todo mundo Patife Patife é pouco É Você tentou passar pano Você tentou levantar Tá no Uchiha Não deu Pô, você percebe que eu sou um cara Que passa pano pra Uchiha? É Tem jeito Tem que ser seguidor do Do Sabe Tobinão Do Do segundo Hokage lá Tobinama? Que é o deus Uchiha Então eu sou contra Tobinama é um episódio favorito Ó, que loucura Ele é o deus Uchiha Só que você passa pano pros Uchiha Você é um mau seguidor do Tobinama Não, é o pior que eu passo pano pro Tobinama também Eu sou meio clubista, né? Pra falar de dos personagens Mas enfim, vamos lá Sasuke então vai no Patife Na frente do Mizuki, né? Pelo amor de Deus Pelo menos Ah não, sim Eu acho que sim Acho que sim Pra não ficar muito feio Agora chegou a vez de falarmos Do ninja mais leal a Akats Que já existiu Kizami O que vocês acham do Kizami? Ah, biju sem cauda, né, cara? Kizami é insano Eu acho insano Pô, véi A luta dele contra o Killer Bee, mano Nossa, que luta foda, hein, mano? Maneira demais essa luta, hein? Tá maluco, velho Pô, pior que maior dó do Kizami, né? Porque chegou um momento Ele foi humilhado depois, cara Eu acho que o Kishimoto Deixou ele tanto tempo na história Que chegou um momento Que ele falou Pô, como que eu vou tirar As coisas desse cara? Aí numa luta A espada dele trai ele Na outra luta Ele toma um pau pro Guy É E o anime Ele é um dos últimos membros da Akats Que quer morrer, tá ligado? O anime inteiro Ele vai ganhando moral Aí chega no final É É morto como um ninguém Eu acho legal Às vezes que ele aparece Mas eu não vejo impacto Quando ele aparece Eu nunca tive muito isso Sério? Ele é um vilão que dá medo Eu acho que o vilão O Kishimoto é um cara Que dá medo Naqueles aspectos Que a gente falou no começo Eu não acho Eu acho de aparência só Agora ele perdeu Pra todo mundo Que eu vi ele lutando Ele lutou contra o Itachi O Itachi rebentou ele no Ginjutsu Ele lutou contra o Guy O Guy não derrotou Ele humilhou Ele não tinha nenhum pingo De chance contra o Guy Ele tentou roubar lá Os negócios E o Guy pegou Não conseguiu roubar Então fez o que, tá ligado? Pô, é verdade, mano Ele apoiou pra todo mundo Ele apoiou pra todo mundo E o pior é que ele é um personagem Mó da hora, véi Aí você pode falar Lá no Killer Bee Também Apanhou Foi decepado lá pelos dois Nossa Mas acho que era um clone ali Não era, se eu não me engano? Não, mas fugiu Não tinha o que fazer ele mais Mas enfim Cena icônica do Kisame A gente esqueceu de falar Cena icônica desse personagem aí, né? Do Kisame, véi Deixa eu ver uma cena icônica Foda dele Ah, mano Quando ele se transforma No modo tubarão lá, véi Maneiro, tá? Porra, mano Muito maneiro, tá? Tá louco, véi Só que eu acho que tem uma Incompatibilidade aí Porque ele se transforma No modo tubarão Quando ele se une a Samerrada Só que é óbvio Que ele conseguia Transformar no modo tubarão A Samerrada, então O que que ela Essa transformação é dele Ou da Samerrada? Eu acho que é uma transformação Uma fusão? Uma fusão É Pode ser Uma fusão Eu acho que tipo assim Ou será que a Samerrada É uma espada feita Pra pessoas desse clã de peixe? Pô, interessante também, né? Cara, pode ser Mas eu acho que A Samerrada Provavelmente Provavelmente ela Que dá esse poder dele Poder moldar o corpo Sei lá, de repente É, porque o cara do clã dele Que aparece lá no Boruto Também consegue se fundir Cena icônica do Kisami Essa daí que eu falei Quando ele vira tubarão Quando ele vira tubarão E você, qual que você acha? Porra, eu só lembro dele Sendo humilhado pelo gai É fogo Ele lança um puta ataque Alta a cena icônica dele Quando ele conta pro Itachi Que os tubarões Quando no nascimento Eles se devoram Dentro do útero Aham Aí depois ele lança Aquele jutsi Se mata Caraca, que maneiro Muito bem observado, mano Foda, velho Muito da hora Eu acho que uma cena icônica Do Kisami Que eu gosto muito É a cena que ele Tá ligado? Quando você começa a frase Sem ter ideia ainda E tem que achar Não, mas o pior Que eu tava com uma cena aqui Mas na luta contra o gai lá O Itachi Lutando contra o gai Se for a que eu tô pensando E o kakashi Contra Sabe a cena que eu acho mais maneiro do que o Kisami? Quando ele luta contra o Jinchuriki Hoshi De quatro caudas E aí ele É um lugar seco Aham E aí ele faz criar um oceano Cuspindo água Cuspindo, era isso que eu ia falar Essa cena é foda, velho Porque ele fala Ah, ele é do estilo fogo Beleza Aí ele Foda Essa cena é muito foda, velho E aí tudo, mano Ele faz um tsunami de água Ali você vê o quanto de chakra Que esse maluco tem Aí o Hoshi Ele entra no modo lava Vai pra cima dele E ele vai em cima da água Meio que surfando, tá ligado? Aham Bolado pra frente Ele realmente é uma biju sem cauda Ele tem muito chakra É, ele capturou Ele capturou o Jinchuriki Que dá quatro caudas sozinho, né, velho O Kisami tinha mais chakra que o Naruto? Sem Kurama Naruto com o Uzumaki Ah, é uma comparação muito Acho que não, né? Ah, com certeza tinha, velho Eu acho que tinha Tinha? Pô O Kisami mais chakra Não, não O Naruto é o Uzumaki Não, ele é o Uzumaki Mas, porra, velho Será que pra estar nessa forma do Kisami Não precisa Ativar, tipo, pra sempre Ativar algum jutsu pra sempre? Não, não É da raça dele Porque isso aí é do clã dele Porque em Boruto aparece um cara também desse clã Que parece peixe, tá ligado? Então, inclusive, acho que falta isso também Falta desenvolvimento pro Kisami também É fogo, é fogo E outra Qual a motivação dele, mano? Ele é perdidaço também Dito isso O Kisami vai aonde aí pra vocês na cheerlist? Medíocre Ah, medíocre? O Kisami medíocre? O Kisami medíocre Cara, eu acho ele um bom vilão É, eu acho ele um bom vilão, mano Eu acho medíocre, mano Só porque ele perdeu a luta dele? Toda vez que eu lembro dele Eu lembro dele sendo humilhado, mano É Eu não vejo grandes feitos dele Grandes coisas Você falou da questão dele lutando contra o quarto O quarto de Njurik Ô Ah, não, valeu o show É, contra o quarto de Njurik Mas eu só lembro realmente de momentos humilhantes dele, cara Esse do Gaia é doideira demais E também não tem um background da história do cara Então tem momentos que ele parece que é legalzinho Mas E mais, e mais Cara, e mais Bom, eu acho que seria um bom vilão Por quê? Porque ele entra no aspecto de dar medo Ele entra pra Katsuki Porque ele tá cansado de mentira Ele mata o mestre dele lá Porque o mestre dele mente Então a entrada pra Katsuki dele é bem nobre Ele entra porque ele fala Tipo assim Inclusive ele é o único cara que sabe a identidade do Tobe Por quê? Porque tipo assim Pô Você vai mudar o mundo mesmo? É você que vai mudar o mundo? Eu tô dentro Eu só não quero mais mentira Embora ele tivesse mentindo, né? Mas enfim Pode ser Eu acho que a motivação dele é decente Inclusive é uma motivação um tanto quanto heróica Porque ele meio que quer salvar o mundo de mentiras Mesmo sendo um vilão Então tipo assim Beleza, eu vou fazer atos ruins Pra poder salvar o mundo Aí entra na parada do anti-herói Certo? E o que acontece? Certamente o ninja mais leal da Akatsuki de todos Todos Até os... Ó, você vai Vamos lá De Nagato Nagato traz geral de volta à vida em Konoha E se arrepende do que faz Konan É leal Dá buquê de flor pro Naruto agradecendo Não, mas a Konan é leal ao Nagato Sim, mas não é leal ao Akatsuki É Obito nunca foi leal ao Akatsuki Nunca foi É Então o Kisame é o mais leal ao Akatsuki Então tipo assim Eu acho que o Kisame caberia ou na do anti-herói Porque ele faz Ele se propõe a fazer coisas ruins Em prol de uma paz no mundo Do mundo sem mentiras Ou no bom vilão Eu acho medíocre na frente do Ridan Sério? Então vamos de enquete Eu acho medíocre na frente do Ridan Enquetezinha Kisame fica onde na tier list? No medíocre ou no bom vilão? Eu vou votar também Votem aí rapaziada Mais de 800 pessoas na live aqui participando dessa tier list Especial vilões Ó, o amigo aqui ó Os parasitas comentou Mandou doizão e comentou Kisame versus Bi Criando aquela cúpula de água Foda Foda, foda Foda demais Foda demais Muito brabo Cadê a enquetezinha pra galera vir votando firme? Eu não sei quem Quem conseguiria nesse caso aqui não Porra, agora Medíocre ou bom vilão? Eu acho que... Certo, medíocre ou bom vilão? Vamos votar aí galera no chat Eu vou de bom vilão Pô, Kisame merece Eu vou de medíocre Pô, Kisame é boladinho Tá, nós voltamos de voto que já tá indo Bora galera, bora galera Sem votos Ó, esquece Bom vilão demais 90% já Bom vilão ganhou Bom vilão, bom vilão Bom vilão Mas aí vocês botam ele aonde? Atrás, na frente de quem? Eu coloco ele na frente de geral Eu coloco ele na... Deixa eu ver... Bom... Cara, eu colocava ele atrás do Danzo Pronto, tá bom, concordo Show Agora, pra mim O melhor vilão da obra Pen O que vocês acham do Pen? Cara, o Pen é um baita de um baita vilão Tá disposto a tudo pelo objetivo dele Isso é insano demais Mas ele tá disposto a tudo pela paz É igual o pacificador que eu falei lá também Ele é insano demais Ele destrói toda a vila Ameaça todo mundo Pô, o cara tem um dom natural Que é esse Rinnegan insano aí Foi treinado pelo Jiraya Pô, eu acho ele muito foda, mano Muito, muito foda Eu colocaria... Eu ainda acho o Oretimaru melhor que ele Mas eu colocaria ele atrás... Eu colocaria ele atrás do Oretimaru, mano Atrás do Oretimaru? É No Sem Defeitos? Sem Defeitos Tá E você, Tio Sam? Cara, eu colocaria ele atrás do Oretimaru também Eu gosto mais do Oretimaru Eu já mencionei várias vezes Que eu queria que o Oretimaru fosse o vilão final da obra Bom Background, toda a história do Pen, velho Puta que foda Sabe o que eu acho da hora no Pen? É que meio que tipo assim Ele é um vilão Que ele além de ser o herói da própria história Porque meio que tipo assim O que ele passou Ele não quer que ninguém mais passe Sim, sim, sim Tá ligado? E isso é maneiro E aí como que ele quer? Ele acabou sendo manipulado Isso é ruim Só que eu acho que o Pen Essa parada dele de trazer a paz através da dor É que ele entendeu que a dor sempre vai existir Então tipo assim Já que a dor sempre vai existir Eu vou fazer todo mundo sentir a dor E aí sim que vocês vão querer a paz Tipo assim Ele falou bem assim Beleza, vocês não querem ficar em paz? Então show Eu vou ser um vilão tão ruim Que todo mundo vai ficar correndo atrás da paz É que pra conhecer a paz Você precisa conhecer a dor Isso é a filosofia dele E eu acho isso muito bom Então ó Ele é um vilão Que ele tem uma motivação interessante Uhum Ele tem um poder muito maneiro Há quem diga que é um dos personagens mais maneiro Uma das melhores sagas e cenas do anime inteiro Não, não, não A saga do Pen é a melhor de todos Tá ligado? De Naruto, véi Então tipo Ele tem Como vilão Ele dá Talvez é o que dê mais medo Se pá Até mais que o Orochimaru, tá? Porque o que acontece Olhando pra ele não Eu olho pro Orochimaru Sério? Mas o Pen que esse olho aí maluco dele É o paradão Eu não vejo emoção Você sentia que é um ser vazio Então por isso Tá mano O Orochimaru a presença dele é diferenciada Isso que é diferente Um ser vazio não te passa nada Não, mas é que sabe o que é Te passa neutralidade É que tipo assim Vamos lá É aquela parada do Tá ligado aquela cena do Star Lord Quando ele começa a dançar na frente do cara lá Uhum Isso aí Quando você vê um vilão Que você vê que o vilão tem um coração Tem profundo Tipo assim Tem pelo menos uma Alguém ali Você pode tentar distrair Você pode tentar negociar O Pen É um ser vazio Sim Tipo assim Você olha pro cara Você fala Pô, não tem ninguém ali É, doideira É uma máquina de executar missões Tá ligado? Sim Sem tirar tipo assim Falando de cenas icônicas O Shinra Tensei é maluquice Sim O Shinra Tensei Quando ele recruta O Jinchurik lá da Biju de Seis Caldas O Takata Cês tão ligado? É maluquice Eu acho o Pen muito foda Ele tem muitas cenas Eu acho da hora Quando ele Quando ele O Orochimaru tenta É O Orochimaru tenta roubar o Rinnegan É da hora, né? O Orochimaru vai zoião atrás lá Vai zoião Dito isso Não, e os poderes individuais do Rinnegan Muito louco Ele revive, mata, invoca A complexidade A complexidade Olha junto Melhor usuário do Rinnegan Apesar de que Tipo assim Melhor usuário mostrado Porque assim Se for pra A Rauromo tinha Rinnegan É, mas o Madara faz um uso muito melhor do que o Você acha? Não, eu tenho certeza O Pra ele fazer um Shibaku Tensei Mano, o nariz dele sangrava Pra fazer um O Madara na guerra Ele Ele Mas eu não vi os seis caminhos de Madara Tipo assim Várias versões dele próprio Cada um usando um poder diferente Seria muito louco, né? Um revivendo todo mundo que morrer Aliado dele Mas o Madara Foi o único personagem que usou de fato todos os seis caminhos Entendi É, o Madara chegou a usar alguns na guerra Mas não usou todos Mas é Que a gente viu ali Mas basicamente Questão de versatilidade Não em poder bruto Pra mim o Pen é o que usou melhor o Rinnegan É o que usou todas as versatilidades do Rinnegan muito bem, tá ligado? Gostei também, eu gostei Pra mim o Pen é sem defeitos na frente de geral Eu acho que ele é o personagem que tem como vilão A melhor motivação vilanesca Ele de fato é o herói da própria história Que nem a gente falou Lembra que no começo a gente falou O que um vilão precisa ter pra ser um bom vilão? Eu acho que ele se encaixa em várias coisas Ele dá medo Ele é vazio Ele é o herói da própria história Ele tem um fundamento perante o plano dele Tá ligado? Ele é líder de uma equipe Que é uma das equipes mais icônicas de vilões De toda a cultura pop Tipo assim, me fala uma equipe de vilão aí Que é mais icônica que a Katsuki Não tem não, velho Eu não consigo, de rolezinha Eu não consigo pensar não É, só se eu expandi Equipe Rocket Tá ligado? De anime é foda Mas se expandir, não sei Até a da Liga da Justiça lá A Sociedade da Injustiça Como é o nome? King, os caras vão estar ligados A Sociedade da Justiça não é tão icônica É, não é tão icônica Legião do Mal não é icônica Tanto assim Esquadrão Suicida É anti-vilões, hein? Esquadrão Suicida Não vai pegar, mano Não, esquece Não, mas se encaixa Sexteto Sinistro Sexteto Sinistro Mas não sei se o MyStream Eu não sei se o MyStream Conhece o Sexteto Sinistro Como todo mundo conhece a Katsuki Tem A Katsuki é um disco otaku Que conhece tanto Se falar com o Heupard Não Mano, mas é Você vê blusas Produtos do Sexteto Sinistro Eu não vejo A da Katsuki Não foi tão criada como equipe Então, eu acho que a Katsuki é maior mesmo Certo Não tô pensando em outra aqui agora Katsuki é bizarro Eu acho que é sem defeito Na frente de geral Eu acho que sem defeito Atrás do Dorotimaro Atrás do Dorotimaro também? Eu coloco atrás do Dorotimaro Então vai Pra mim a motivação do Dorotimaro é melhor A constituição do Dorotimaro é melhor Vamos fazer a enquetezinha Só pra ver qual é Vamos Porque eu acho que Ó, vamos lá Faz aí a enquete Mas aí empataria Não, mas aí tu coloca assim, ó Quem é o vilão mais sem defeito Aí tu coloca o Dorotimaro e o Pen Quem é o melhor vilão Eu acho que o Dorotimaro é saudoso E digo mais O Dorotimaro depois deixa de ser vilão O Pen também deixa Mas só que O Dorotimaro nunca deixou de ser vilão O Pen deixou Entendeu? Essa é a diferença O Matheus lembrou a organização braba aí Que é a do Ninguém nem viu o Dan de Hunter x Hunter Mas porra, ninguém conhece Só que conhece quem viu o Hunter x Hunter Até quem não viu o Naruto sabe o Dorotimaro A Katheus que é bem maior, velho Que a camisa do Caio aí, ó Já passa um peso É, não A Katheus que é Tá ligado? Mas é o que você falou, cara O próprio Nagato O Pen Ele deixa de ser um vilão no final O Dorotimaro também Nunca O Dorotimaro nunca deixou de ser um vilão Não, deixa assim Quando ele salva a Tsunade no fim da guerra Mano, qual a motivação do Dorotimaro? Então, mas o Dorotimaro não é o O herói da própria história O Não, mas aí O fundamento de vilanismo do Dorotimaro É totalmente egoísta Pode ser, não tem problema Deixa que seja bem executado Eu sei, mas aí a gente vai Vai parar pra ver o do Pen O Pen Além dele ser ultra poderoso Ele queria usar o poder dele Baseado numa ideologia De trazer a paz através da dor Pra geral sofrer o que ele sofreu Pra todo mundo Então, tipo assim Ele é tão zica Que ele meio que fala bem assim Beleza, vocês querem continuar aí? Então eu vou fazer todo mundo passar Por que eu passei Pra vocês quererem a paz Igual eu quero Você acha isso mais complexo Do que conseguir Do que tentar conquistar Todos os jitos existentes? Eu acho mais complexo Eu sei, mas o que eu tô dizendo É que tipo assim O Orochimaro Ele fazia as coisas Baseadas no egoísmo É pra ele Ele quer ficar mais poderoso Vamos lá No fim das contas Vamos supor que o plano do Pen Dê certo E o do Orochimaro Dê certo A gente tinha um Orochimaro Com muito poder Causando causa ainda Mas é isso que é foda Porque por exemplo Aqui tá sendo antirilíceo De maior vilão Não de maior motivação Então se for maior motivação Eu ainda acharia o do Orochimaro Mas eu entenderia Que esse seu argumento É de complexidade Na missão do Pen De manipular todo mundo E o que ele impacta E o que o plano do Pen impacta Eu acho que o do Orochimaro É tudo maior Tipo assim Que nem a vila do Pen Que é a vila da chuva Era dominada pelo Rãs da Salamandra Que era o ditador Então ele já começa Que ele nasceu Num lugar de caos O Orochimaro Não nasceu num lugar de caos Digo mais Porra Batada família do maluco Cara Não, mas perto do Orochimaro Que era uma ditadura O Orochimaro ganhou Aqui na votação Ganhou não Ganhou não Ganhou não Tem jeito Então, mas vai ficar como? Porque dois votou Não, mas a enquete Atraem pra desempatar, né? Então salga Então segue Põe na frente Põe na frente Não é, na real Vocês querem deixar atrás Vocês dois votaram Eu não Nem precisou ter aberto a enquete Não, mas se você votar A enquete votar Pode ser Empata Você que é o host Você que Quem manda vir então A voz do povo É a voz de Deus É O povo escolheu É isso Certo, agora Conan Pra mim, medíocre Eu nem quero falar muito Se vocês quiserem Medíocre? Pra mim, patife Ela só vive na sombra do pen Mano, na moral Só vive na sombra do pen A Conan fez o que? Costurou a roupa da Katsuka A única mulher dali Caraca Mano, é que É que Mas não foi, não? Ah, sei lá A Conan Ela só existe Pra manter Não sei Mas sei A Conan Só existe Pra manter o pen Você inventa cada coisa O que que eu fiz? Vai A Conan só existe Pra manter a parada do pen Ela só vive Pelo pen Vamos de medíocre Ele morreu de uma forma bem Ah, tá Uma coisa que a Conan fazia muito maneiro Ela era a porta-voz do pen Dentro da Vila da Chuva Inclusive Ela era chamada de anjo Na Vila da Chuva Porque o que acontece? O pen, ele fazia chover E aí baseado na chuva Ele fazia uma espécie de infravermelho Que detectava quem entrava e quem saía E quem era a porta-voz dele Era a Conan, tá ligado? Só que a Conan Recrutou o Sasori muito bem É que isso não impacta a gente assistindo É verdade Isso são coisas que ela vai fazendo Por fora dos planos ali Mostra uma ceninha ou outra Só que impactando Por exemplo Tem uma luta lá Que ela libera várias folhas lá Os papéis e tal E o que ela faz com o Obito? Não, brabo também Só que O que o Obito faz com ela, né? Calma lá Eu ainda acho que ela tem Algumas coisas legais ali Esse poder do papel dela É muito diferencial na obra Só que eu acho que ela Perde muito espaço Pros protagonistas da Kátia E ela não tem motivação própria Ela tá vivendo pro Nagato Pro Nagato Ela fica vivendo pra ele Fazendo as coisas pra ele Então vamos de medíocre? Medíocre Não, é Patife Ela é tipo uma irmã mais velha dele, tá ligado? Que fica cuidando dele Medíocre, tio Patife Patife também pra mim Patife também Isso que eu falei de medíocre Patife também Então tá bom Vamos de Patife Eu iria de medíocre, hein? Atrás de todo mundo Atrás de todo mundo, né? Por favor Não, do Mizuki Atrás do Mizuki, tem Atrás do Mizuki, mano Não, pra mim na frente do Mizuki Pelo menos a frente Não, na frente até do Sá Ele é muito, mano O Mizuki é muito ruim, velho Não, mas Porra, mas calma aí Não, é verdade O Mizuki fez o Naruto Ser um Naruto Mas ele tinha pelo menos Um ato vilanesco Mas ele tinha motivação Pelo menos Mano, ela nem é vilã, velho A cor... Ela conheceu Uma laranja Que que é isso? Laranja é quando você... Um é atrás Pó colocar É atrás Eu também acho A laranja Tu tá ligado Quer ser um laranja, não? É um poste? Alguém que... Não sei Não, é um bote expiratório Tipo assim Laranja Num crime É quando você é usado Pelo criminoso Pra você fazer a parada E o criminoso sair impunho Ela nem é tanto assim Mano, ela só quer o bem... O que o naga tu quiser Ela vai fazer Agora é esse aí Se for vilão Se for herói Obito Uchiha Eu acho que tipo assim Tem discussão sobre ele Eu não vejo ele como um vilão Tão bom vilão assim Você tá maluco, velho É mesmo? Você assiste o mesmo anime Que eu assisti Não é possível, não O cara arquiteta tudo O maluco é insano Irmão Não, o Madara Que deixa tudo pra ele Só fazer Madara morreu E ele vai Conseguir executar tudo Tem cara mais vilão Do que ele Ele manipulou o Pen Manipulou o Pen? Malvado esse aí, hein? Pô, sim Coração demais Ah, não É a história Background desse cara Mas agora eu te falo Olha o que o Uchiha pode fazer Se ele estiver do lado do mal Aí você tem que entender o Itachi Não, entendo o Itachi Não, então Ele é vilão também, ué Não, mas o que eu tô falando Tipo assim, ó Imagine quantos cara desse aí A vilão da folha poderia criar Se a Se a Não, eu acho que Eu acho que É uma complexidade Porque ele foi treinado Pelo Madara Lá não tinha mais um Madara A não ser se lá O Itachi evolui cada vez mais Se torna na idade do Madara E começa a treinar Os novos Uchihas Da vilão da folha Se chegasse nesse nível Os Uchihas seriam muito poderosos Mas os Uchihas já estavam Muito tempo fraquinhos O Itachi foi o mais destaque De todos eles Galera comentando aqui, ó O melhor vilão Concordo, rapaziada Quer uma cena icônica dele? A cena que ele muda a voz É da hora Nossa É da hora Pô, verdade, verdade Você tá maluco, mano A máscara dele se tornou tão icônica A laranjinha Mas sabe o que que é? Eu sou Madara Ele dando a de fanfarrão Todo doido É Daqui a pouco, meu amigo Mas é que eu acho que tipo Ah, o Obito assim Eu acho que ele é muito revoltadinho Assim, tá ligado? Não há as paradas que tipo assim Tá trampando pros outros, paizão Ô, mano O Obito trouxe Ele tem uma das mais motivações também O Obito trouxe a filosofia do Kakashi, mano Mas só que é zoado Que a motivação dele é o quê? Ele odiava o Kakashi Porque o Kakashi matou a Rin Só que não foi o Kakashi Que matou a Rin Não, então Mas ele achava Ele achava E ele queria se vingar Então ele é um vilão Baseado numa motivação Que não existiu Não, porque depois Isso é só o primeiro passo Pro Madara acolher ele Aí o Madara Deu um baita objetivo pra ele Depois ele esquece isso daí Era uma parada que ficou Com trauma nele Mas o objetivo dele Era o Tsukuyomi infinito Porque ele conheceu a dor Certo Aí é assim, inclusive Que ele consegue manipular também o Pain Entendeu? E aí vai nessa Não, ele é um grande vilão Mas eu não acho que ele é um dos melhores, não O quê? Cara, eu acho que ele é um dos melhores Pra mim ele só tá abaixo do Orochimaru, hein, véi Sério? Não, pra mim, véi É, eu também Eu prefiro Eu prefiro ele do que o Pain É porque o Pain É muito icônico à saga É muito foda o que ele faz ali na vila Naruto Tá, qual que é a motivação do Obito? Então, eu entendo Tipo assim, ó Que tu fala assim, ó Pô, o cara tem personalidade Ele é o herói da história dele É mesmo a motivação do Pain É literalmente a mesma Não é? Eu vejo como é mesmo A motivação dele é a mesma Vou explicar Ele ia ser Ó, o Obito Ele ia ser trocado Se o plano do Madara dar certo O que que ia acontecer? O Obito ia pegar o Rinnegan Ia fazer o Madara trazer de volta à vida Só que essa técnica consome tanto chakra Que o cara morre Inclusive o cabelo fica até branco Ele tava disposto a isso Então, laranja Ainda bem que eu expliquei o cara laranja Um pouco tempo atrás Porque, tipo assim Querendo ou não, ele vai fazer tudo ali Baseado em manipulação E baseado em coisas que não aconteceram de fato Ele não tem um plano Que ele meio que, tipo assim Eu tenho um trauma E agora eu quero mudar o mundo Baseado nesse meu trauma Que eu não quero mais que isso aconteça Tá bom, eu vou te fazer uma pergunta Não tem? Ele tem um trauma Por causa de guerra Por causa de dois confrontos de vilas E rixa E traição entre amigos Mas quer saber mais um problema Que ele não entendeu direito esse problema Ele viu a Rin morrer Na frente dele E ainda colocaram a Biju dentro dela, hein, mano Isso deu um trauma no maluco E aí depois ele começou a entender todo o contexto de tudo O que a guerra faz O que o mundo ninja fez A dor que ele teve Aí, nessa fragilidade O Madara vem cá, meu amigo Deixa eu te contar uma coisinha aqui Tem como resolver isso aí Só caô Tem como resolver isso no Tsukuyomi infinito Você colocaria o Madara na onde? Vai chegar, vai chegar Não, só um spoiler Não sei a resposta ainda não Vai, vai, vai Porque a motivação do Madara é a mesma dele, velho É, e a mesma do Pain Então, mas aí o Obito é laranja do Madara, pô E é? Agora eu te... Mas tu colocou o Pain ali O Pain é laranja de todo mundo também O Pain é laranja do Obito Que é laranja do Madara É, o laranja não é laranja Não, não, não Mas ó Mas a ideologia do Pain Era pessoal A dele também Não é Pra você ter uma noção O Madara colocou um selo no coração do Obito Que explodiria o coração dele Se ele deixasse de seguir os planos do Madara Inclusive, a cena que o Kakashi Que ele deixa lá o Kakashi acertar É pra tirar esse selo E o Obito E o Pain faz o que? Ele se converte no final Ele também vai Os dois morrem Porque os dois viram heróis Dito isso Ele fica atrás do Orochimaru É porque eu nem concordo com o Pain ali Pra mim o Orochimaru tinha que estar na frente Mas vocês passaram? Pra mim é sem defeito A rapaziada do Chachi Pra mim também é sem defeito Atrás do Orochimaru Sem defeito atrás do Orochimaru Eu também Eu também concordo com isso Você concorda, Chussan? Sem defeito Sem defeito Certo Sem defeito Atrás do Orochimaru Agora chegou a vez de falarmos De um personagem complexo Complexo Que foi fundamental Pros planos do Obito E é um personagem bem interessante Eu queria saber o que vocês acham do Kabuto O Kabuto como vilão pra mim também Ele não tem defeito não Ele é um baita vilão Ele faz tudo perfeito Cara, desde a aparição dele no clássico Ele manipulou todo mundo Até os fãs que estão assistindo Qual que é a motivação do Kabuto? Então, essa é a parada O Kabuto Ele é um fiel escudeiro do Orochimaru E essa é a parada dele Ele exaltar o Orochimaru Cada vez mais Não importa o que ele esteja disposto Ele está disposto a fazer qualquer coisa Ele vai exaltar o Orochimaru E ele vai se tornar um vilão Ele vai conquistar jutsus também Inclusive, ele gosta disso também De ter jutsus De ter poder Ele gosta de ter poder De conquistar essas coisas E a gente vê essa construção do personagem Não chega a ser uma motivação Que passa aqueles outros personagens ali Só que eu considero ele acima de todos os outros Porque ele movimenta o mundo ninja E ele é muito insano E o plano dele do Edo tem Ele é muito inteligente Eu acho que a única coisa que falta nele É uma motivação declarada Mas eu acho que, tipo assim Questão de personalidade Ele é muito maneiro Inteligente pra cacete E na hora da guerra Ele foi o Coringa que o Obito conseguiu É Eu acho que ele Eu iria com vocês Se vocês botarem ele em bom vilão Na frente de todo mundo Ou Sem Vilão perfeito Atrás de todo mundo Mano Eu colocarei em bom vilão Por que você colocaria? Bom vilão Porque ele é um bom vilão É que eu acho Eu acho o Cabuto Movimentando a história Tipo um Danzo Mas melhor ainda Melhor ainda? Melhor ainda E aí Ele vai ficar no mesmo nível do Danzo Eu acho que ele é superior ao Danzo Como vilão Cara É Sem defeitos Todas as cenas dele É de pura vilania Todas as aparições dele E parece Que o Cabuto Ele não tá nem aí Pra o que é bom E o que é ruim Não tá Isso que é genial dele Ele tá seguindo a ordem Do melhor jeito possível É então Porque o Cabuto É muito interessante E eu acho que também A parada dele Quando ele aparece na guerra Com o Zedotensei Você fala Caraca É mesmo O Cabuto É Porque ele some E ele domina aquele As cobras Como é o nome disso? O mal do ceninho Só que ele faz um bagulho científico É o único que consegue Aí ó Não Insano demais Mano O Cabuto é muito insano Mano Eu colocarei em sem defeito Sem defeito Também sem defeito Mas aonde ali na frente? Eu botaria atrás de todo mundo Não, atrás de todo mundo É Até do Gara Até do Gara Mas qual a importância Que o Cabuto teve Pro fim da guerra Mas aí A parte vilão Mais importante Vilão como um todo Tipo assim Eu acho vilanesco O Gara do clássico Mas Teve um voto Teve um voto super certo Sem defeito Se soubesse Touve se posicionar Quando a hora chegou Isso é perfeito É uma peça perfeita Faz muito sentido E o que acontece A guerra só é muito Tipo assim Vou falar pra você Eu colocaria o Cabuto Na frente do Gara Por um motivo É graças a ele Que a gente tem acesso A um panteão gigantesco De ninjas Que não iriam aparecer De jeito nenhum No anime Não ia ter flashback O suficiente Pra mostrar tanto Kage das antigas Tanto ninja lendária Das antigas Então eu acho Pô mas calma aí É isso é melhor Ou Link Parker Gara vs Rock Léo São de Link Parker Não mas ele é médico do Gara Não foi o Gara Que fez o edit Porra Mas bom Não foi O Gara Não foi o Cabuto Não foi o Cabuto Spoiler Spoiler Foi o Gara Não foi o Cabuto Que orquestrou o plano O ultimado Passou pra ele E ele seguiu todas as ordens Foi nele Olha a importância dele Se tirar um baita Ninja médico Ele conseguiu Bater de frente Katsunage Numas técnicas medicinais Por curto período de tempo E aí o que acontece Uma coisa que eu gosto muito Do Cabuto E poucas vezes você vê isso É um personagem Tá ali Pra você saber que ele existe Beleza A vida continua E no fim Ele aparece Overpower Galera Ele foi o único Que conseguiu Conseguiu O modo sábio Da caverna Ryuchi E isso é lendário E ele trouxe Centenas de ninjas lendários Pro campo de batalha De rolé Mano Olhando o Gara Como vilão No clássico O Gara é insano Eu ainda acho Que o Gara no clássico Ficaria na frente Do Cabuto inteiro Só que a gente pega O Gara inteiro no anime Ele decai pra mim Certo E o Cabuto não decai O Cabuto só fica insano Então beleza Pode deixar ele na frente Do Gara Pra mim né Eu colocaria na frente Do Obito Mentira Não Tu tá indo muito bem Tô zoando Tô zoando Não tô afim de sustentar Na frente do Gara Na frente do Gara Na frente do Gara Eu acho o Cabuto Mais maneiro Que o Obito Mas sabe aquelas aspas Que você não tá afim De sustentar Tá Entendi Tá ligado Então tipo assim Eu entraria De ser cancelado No primeiro episódio Eu gosto de entrar Nesses problemas Nessas polêmicas Agora Brilhem Garotos Agora você tá falando De vilão de verdade O vilão que manipulou tudo Tudo é por ele Mas ele é manipulado também Tá Porra ele é manipulado Pelo jeito Porra é Mas é o desejo dele A maldição do ódio Tava nele Ou você quebra Ou você executa Ele tava executando Então eu vejo muito Ele Ele Tipo o Sasori Manipulando tudo e todos Sem ele não existir O Tobi não chegaria Pro lado dele E não criaria Akatsuki Não montaria tudo aquilo E se montasse Ele estaria por trás Também dessa outra pessoa Esse plano B Ele é o vilão final De Naruto Shippuden Ele tinha o poder Não é o vilão Semifinal Não semifinal É Porra o cara é insano demais Ele era o vilão do passado É Foi o vilão do presente E foi o vilão do futuro Aí você trouxe um ponto maneiro Que ele é o vilão do passado E é o vilão do futuro E do presente também Porque ele arquiteta Akatsuki E o Tobi e tal Tudo ali É ele que fez O que você acha do Madari Tussan? Melhor vilão da obra mano Porque ele é o melhor João da obra Irmão Isso é Lapada seca É simplesmente Madara cara Porra véi Só aquela aparição dele Lançando aquele Caton lá Aquele juto de fogo A imponência dele Ele já ganhou É a imponência 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 do vilão Pra mim conta muito Junto 5 É por isso É por isso que eu gosto muito Do Orochimaru véi A imponência da aparição dele Fazer todo mundo O conceito de dar medo Ficar paralisado Exato É E esse cara aí dá medo Esse dá medo Não na gente Nos outros lá né Ah na gente também um pouquinho Não na gente O Orochimaru dá mais É eu acho que o Orochimaru dá mais A aparência do Orochimaru é bizarro Quando a tampa do caixão cai É fora E aí ele aparece Nem cai Ele quebra É ele quebra né É verdade Ele quebra Ele aparece assim Aí ele meio que todo mundo olha Aí ele desce pro campo Mano é muito louco Porque ele fala Opa Uma treta Aí ele vai pulando No campo de batalha Já sai correndo Na moral Madara é muito maneiro Mano mas eu tenho uma opinião Vai ser polêmico O chat vai xingar Eu prefiro Orochimaru Ele tá sendo manipulado É um pouco o que você falou Do Zetsu E ele tá sendo manipulado Pela principal mano Pela maldição do ódio Então assim Ele tá seguindo esse caminho E ele também Ele tá se vendo como herói Da própria história também né Agora imagina Ele acha que vai salvar todo mundo né Agora imagina se o Orochimaru Tivesse roubado o corpo dele Acabou mesmo Acabou O Orochimaru ia conseguir Não conseguiu do Sasuke Ué depois dele tá cansado Depois de toda aquela guerra Da mesma forma que o Zetsu Matou ele O Orochimaru chegava por trás E roubava o corpo dele Só que o roteiro não quis É porque o Sharingan Sem defeito é fato Não Sem defeito é fato Agora o nosso ponto aqui gente Ele passa o Orochimaru e o Pen ou não Pra mim não passa o Orochimaru Passa o Pen Mas não passa o Orochimaru Pra mim eu tô com o Tivisan Aí não daria Mas é porque tu jogou pra frente Por causa do voto Mas É Mas faz parte Queria agradecer aqui ó O Marcos Paulo que mandou 10zão Falando que o Madara é sem defeito De fato Brabo E o Edson também mandou uma grana E falou que o Madara é sem defeito Indiscutível Realmente A parada é só decidir na frente Ou atrás de quem ele fica né Cara pra mim ele tem que ficar atrás do Orochimaru Porque É que o chat O chat decidiu que o Pen ficava na frente do Orochimaru Eu considero O Orochimaru O caos pelo caos E querer poder E construir isso Tu quer pôr então o Madara na frente geral? Não Ah não tu coloca atrás do Orochimaru né Atrás do Orochimaru É Atrás do Orochimaru Pra mim Mas aí vamos voto O chat votou o que? Sem defeito Não mas se vocês dois falam que é atrás do Orochimaru Eu também concordo Pode pôr Atrás do Orochimaru Ok Ok Assim Se fosse nível de poder gente É uma outra história Aqui É contexto de história De construção De início Melhor vilão Não vilão mais poderoso Isso Exato Aham É o tema da tier list Vocês chamam o Madara então? Uma coisa que eu acho Que eu acho do Madara ruim É que a morte dele foi Extremamente patética Aham E a gente tá falando do Madara Todo mundo concorda com isso E a gente tá falando do Madara Cagulha não deveria nem existir mano É Se não existisse talvez seria melhor né Não Talvez Poderia existir lá Lá Cagulha Não sei o que Existe um mito Não sei o que Daí que veio tudo Mas não ela brotar Sabe o que eu acho? Eu acho que deveriam ter Pelo menos Deveriam ir citando a Cagulha Desde o início Tá ligado? Uma lenda de uma deusa Deveriam ir pontuando Pra gente já ficar ligado Porque tipo assim Enquanto você tá assistindo o Naruto Várias paradas você não entende Ainda mais que é legendado As aspas saindo rapidão Tá ligado? É isso É só depois Tá ligado? Desde o início Desde o passado O maior vilão de tudo Era o Madara Uhum E aí do nada chega a Cagulha E toma o lugar dele É meio foda Aí quer vir explicar O que aconteceu Depois de 500 episódios Que já tá tudo construído ali O background De como funciona o mundo níder Porque tipo assim A existência da Cagulha Faz sentido Porque ela vem pra terra Ela come o fruto Aí ela coloca o chakra Nas pessoas E aí a galera agora Consegue soltar fogo Vento Água Os elementos Pô já que estamos falando dela Vamos votar dela E aí depois nós votamos nos etos Tá bom A Cagulha o colocaria No medíocre Cara Pra mim ela é Colocaria no patife É que isso aí é um ponto de protesto Né Ó velho Nada a ver mano Eu concordo com vocês dois Eu ficaria no meu termo Não tem muito como Eu acho que patife ela não é Porque se você parar Pra ver a história como um todo A existência dela faz sentido Inclusive ela que cria o zetsu Pro zetsu fazer tudo o que fez E ela voltar Então tipo assim A motivação dela Todo o enredo dela Faz sentido Sim faz sentido A volta dela e tudo mais Até a parada dela Ir no Naruto e o Sasuke Falar meus filhos estão aqui Reencarnação Mano o foda é que o zetsu Pra mim ele é patife Não o zetsu é super patife E pra mim o zetsu e a caguia Tudo farinha do mesmo saco Mano Eu deixaria pra mim A caguia Na frente de todos ali do medíocre E o zetsu em patife Quase em último É Só pra dar uma equilibradinha ali Concordo A caguia em cima E o zetsu embaixo Aí segue um pouco dos dois Eu concordo com os dois também Eles são bem esquecidos Ó 800 pessoas na live 870 Então ó Valeu geral que tá deixando Que deixou o like Se você tá na live E não deixou o like ainda Deixa o like aí E explica aí pra rapaziada Qual que é a parada disso aqui Caio Ó rapaziada A gente tá no Daner Só que é o Daner Só que abrimos uma grade aqui Um especial Toda quinta-feira Vai ter o The Otakus Um programa aqui dentro do Daner Pra gente falar de animes Vários animes O Camus vai ser sempre o host aqui de vocês Só que sempre vai ter um do Daner Aqui também Com outros convidados Tio Sam vai voltar aqui sempre Também com a gente Grande Tio Sam Tá com a gente hoje Outra galera aí também Falar de One Piece Falar de Dragon Ball Falar de Jujutsu Falar de Solo Level Vários animes aí que vocês querem ver Toda quinta-feira Sete horas da noite Esse quadro aqui com vocês O Daner Continua toda segunda e sexta-feira É isso aí Certo E ó Só um recadinho ó Pra quem não me conhece Eu sou o Camus Do Radar Anime E Camus se escreve com K e com Z Assim como o Daner E 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 do Camus Joga um Z no final Que vai aparecer Se não jogar Talvez não apareça O Animizando Ele mandou cinco contas aqui Ele falou Veja o meu superchat Que eu mandei no início da live Manda de novo aqui Manda aí Manda de novo Faz um superchat Manda de novo Só pra relembrar nós Porque não dá pra voltar Tudo não Ia falar pra tu Marcos Inclusive finaliza ali Que a gente definiu Eu acho Tu concorda Tio Sam A Kaguya E Medíocre Na frente de todo mundo E o Zetsu Em Patife Atrás De todo mundo A Kaguya É Medíocre Na frente Não O Zetsu É Patife Meu Deus do céu Patife Isso Atrás Isso Galera É o seguinte O Zetsu É tão Patife Medíocre Na frente Acho que é Tá bom Show Ó Tropinha Vou falar uma parada pra vocês O Zetsu É tão Medíocre Mas tão Patife Mas tão Patife Que eu não quero opinar sobre ele É Eu acho que ele não merece Nem o destaque É De ter a nossa opinião Mas um resuminho assim Ele só tá fazendo o que A Kaguya criou ele pra fazer Tá ligado Não, mas é um ser É um ser muito zoado Para Tudo que ele fez É de otário E ele fica muito na sombra Sei lá Não sei, mano Sei lá Pô, matou uma dada por trás Quase Nada a ver Ó, o superchat fingou Ah, mas ele mandou aí Ah, é porque ele mandou Os que não foi voto Ele mandou aqui Aí, Camusley Mandou o superchat Ó, o superchat do amigo Foi falando o seguinte Desce tudo pra baixo aí São um monte Ah, são um monte Então volta pra cima É que são todos esses aí Não, não Aonde começa hoje a mensagem Cadê? Tio Sam é brabo demais Beijoca pra vocês Isso, isso, isso Tamo junto É tudo isso que ele mandou? É Não, não, não São vários superchats São vários superchats Ah, então são todos superchats Isso Tá, então vamos lá Ler os superchats aqui Naquele pique, ó O João SN Mandou trintão E falou Salve, salve Otakus Com S É com Z É, como vocês estão Pra mim o Obito é o melhor vilão Toda a motivação dele é foda Pode falar foda aqui de boa? Pode Foda, foda Zueira Aí Foda, foda, foda Foda Também a construção dele também É foda Aí o É foda isso O Davidão Salve Davidão Davidão, brabo Boa Davidão Só pra deixar a minha onipresença aqui O Davidão é onipresente mesmo O Davidão é onipresente Loucura É o pai do Crispo Animizando mandou dezão E falou O vilão mais brabo de todos os animes É o Johann Libert O vilão da obra de Monster Johann Libert Esse maluco é brabo Esse maluco é brabo Da potência de vilão dele Fala aí, tio Sander Quem é esse maluco? Mano, ele é simplesmente o maluco Que o objetivo dele como vilão Era ser o último homem A caminhar sobre a terra Tá, porra Mas ele tem que ser mortal pra isso? Não Ele quer matar todo mundo Caralho, entendi E ele tem poder pra isso? Qual anime que é? Cara, o poder dele é a inteligência, mano De qual anime ele é? Ah, ele vai arquitetando formas de fazer isso De qual anime ele é? Monster Monster? É Vamos assistir isso aí Johann Libert O monstro sem nome Bravo Loucura Bravo O Gabriel Prado Mandou cinco E falou Quero ver onde vão colocar A tropa de Nil Na minha opinião Jogadores do Vasco O que é tropa de Nil? Acho que é de Dragon Ball É a tropa de Nil É, não dá tema de Dragon Ball Depois se vocês apoiarem muito Deutacos aqui Então deixa like Qual a semana que vem? Os caras tiraram esse lado Do fundo do baú, hein, velho É, velho Caraca, dormeia Semana que vem vai ter de quê? De Dragon Ball? Semana que vem é de Dragon Ball ou Jujutsu? É uma das duas Faz o Minecraft aí, então O que a galera prefere semana que vem? Uma live especial de Dragon Ball Ou uma live especial de Jujutsu? É porque vários votos Talvez um prefere primeiro e tal Ah, velho Se pagou, merece Já leu Ah não, não saiu no mic, né? O Paulo Moraes Mandou trintão e falou Arruma a posição do Madara aí Pra primeiro O povo exige Eu vou ter que mandar cinquenta Pra deixar ele aí É, mano Não, mas ele mandou depois Ele mandou depois Já tinha passado várias votações Várias paradas Os Parasitas mandou Faltou colocar a pedra Que é mais forte que o Obito Ai, não Cara, pior que parece que a pedra É o inimigo natural dos Utiha, né, cara? O Itachi bate a cabeça na pedra É O Obito, né? Caraca Certo, então, ó Taca aí a tier list na tela Só pra gente mostrar Como que ficou finalizada Certo? Ó, essa logo tá muito linda Deutália, né? Tá, com o cemão vendo aí Tá muito chato Deutálios Deutálios É verdade, é verdade Deutálios Vai ser bom Tinha que ter Mano, a gente tinha que criar Um delerdo Uma quadra de Deutálios Tem que ter o Demerdas e o Demerdas Demerdas Certo, ó Então, galera A tier list ficou nesse pique aí Que vocês estão vendo Comenta aí O que vocês concordam O que vocês discordam Subiu a enquete aí do Qual a live Vai ser a live da semana que vem? Qual a live da semana que vem? Vocês querem na quinta-feira Um especial aqui de animes De Dragon Ball Ou um especial de Jujutsu Fazendo tier list Comentando sobre os heróis Os vilões Tudo A história como tudo Manda aí Dragon Ball ganha Apesar que Jujutsu tá com a força Não, não, não Dragon Ball, rapaz Jujutsu é ruim pra cara O maior hater que tem Do Satoru Gojo Que eu já vi na face da terra Você acha que Jujutsu ruim mesmo? Não, eu falo no meme, né? Ah, tá Mas o Satoru Gojo Você acha mais fraco do que o Sukuna O Sukuna se acha mais forte Não, é que eu acho É, ele é Mais fraco que o Gojo? Não, o Sukuna é mais forte O Gojo é mais fraco que o Sukuna Isso aí é fato É claro que é fato O Sukuna ganharia sem o corpo do Megumi? Ganharia O Sukuna ganharia sem o corpo do Megumi? Ganharia Como? Ah, ganhando Não Eu vou começar a usar esse estilo Não Calma lá, calma lá Se não tiver uma boa resposta Eu falo, ah, porque sim Calma lá, o... Beleza A gente tem o Muguem Beleza A gente tem o Muguem Que é um problema pro Sukuna Pra começar O inimigo do... O inimigo do Sukuna nunca foi o Gojo Era o Muguem Aí você tem que ver aqui Depois do Gojo veio Foi Gojo, Hajime Iguruma Ih, véi É tanta gente, mano Que eu não vou nem lembrar de todo mundo Não, não, não Mas calma lá, calma lá Mas como que o Sukuna ganhou do Gojo? Estilo Fred Mercury, né? É Microfoninho com... Ele ganhou com o Megumi Usando a roda do Mahoraga lá, pô Usou a roda do Mahoraga? Usou a roda do Mahoraga Mas sem a roda do Mahoraga Ele ganharia? Cara, ele tava ganhando todas as expansões de domínio Se ele continuasse focando só naquilo lá Você acha que ele não ganharia do Gojo? Eu não sei, mano Eu tô... Eu quero aprender com você É uma pergunta, eu falei É uma pergunta, é Ah, cara Eu acho que ele ganha É porque eu acho que ele usou o Megumi Pra poder matar o Gojo rápido Porque ele sabia que ia vir a fila, né? Vai e faz a fila Foi estratégia E ele usou o conhecimento também, né? Porque teve aquela parte do mangá Que o Gojo fala pro Megumi Que o único cara que ganhou de um usuário Dos Seis Olhos E do Infinito Foi um cara das Dez Sombras Né? Que os dois se mataram Inteligência, pra quem não sabe Rapaziada, também é uma habilidade do personagem E o Orochimaru é um exemplo disso Cabuto Muito obrigado, tio Sam E eu espero que esse corte pegue milhões aí no título Vai pegar Toda vez que eu falo mal do Satoru Gojo Tá bom Maluco do céu É Nem eu aguento ver Eu É sério, velho É sério Manda, mano O pessoal voltou aqui a 67% pra Dragon Ball 67% pra Dragon Ball 67% pra Dragon Ball A voz do povo é a voz de Deus, né? É isso Entendi Semana que vem, então Quinta-feira, às 7 horas da noite Um especial aqui no The Otakus Dentro do Danerdes De Dragon Ball Então se inscreve no like Comenta aí quem vocês querem de convidado Quem vocês conhecem de youtuber bão Que sabe muito de Dragon Ball Quem vocês gostam A gente tá sugerindo aqui o nosso querido Bruno Zago Do Bitcoin Que eu sei que ele é um grande fã Tá ligado? Bora mandar mensagem pra ele Então manda aí no chat, tá ligado? Quem vocês acham Deixa nos comentários Certo? Vamos finalizar? Bora Gostaria de agradecer aqui a presença do nosso querido Caio Nosso querido Tio Sam Tamo junto, rapaziada Tio Sam, onde a galera te encontra, né? Onde a galera te encontra, Tio Sam? Ah, eu tô sempre na minha casa Mas, ó Rapaziada, se quiser me segue aí no meu Instagram Que é Tio Sam Oficial Aí tem o meu canal lá que é o Tio Sam E aí tem o Katun Podcast também Que é o nosso podcast de anime Bravo Certo Esse é o Tio Sam do Katun Podcast também Do canal Tio Sam E tem mais canal? Deve ter vários, né? Ah, meu amigo Locademia de Youtubers Locademia de Youtubers Tio Sam Plays Mister É... Mister Mão A Que é um canal gringo Ah, vai por aí vai Vai vários canais Tio Sam é a rede dos canais Certo, ó Pra quem quer saber mais aí Sobre meu trabalho na pista Anuncia aqui no Deotax Onde eu vou estar toda quinta-feira A partir das sete Certo? Eu sou o Camus Com K e com Z Virou o novo bordão do bagulho E eu sou do canal Radar Anime, beleza? Então se você quiser saber mais sobre Naruto Sobre a cultura otaku De Naruto Certo? Porque eu só falo Porque eu só falo de Naruto É o maior canal de Naruto É o maior canal de Naruto, hein? Tirando, lógico, o pai de todos Que é o The Nerds, né? Mas o The Nerds não O... O E-Nerds Mas ele não é focado Não é o maior de Naruto Mas enfim É o maior de Naruto Eu tô lá também E me sigam no Instagram Certo? Que eu também tô lá Fortão Sempre trazendo conteúdo Você pode jogar Camus Que eu vou aparecer Mas o arroba é Arroba Radar Anime Bravo Beleza? E Caio, como que te acham aí na pista? No The Nerds Me acha no The Nerds Então é por aqui mesmo Então é por aqui mesmo Entra no Instagram do The Nerds Nos TikToks do The Nerds No canal de cortes do The Nerds Aqui no Deotax Lá no The Nerds também Tudo The Nerds Você sempre vai estar comigo aí Nas lives E também tem o canal Espaço Nerd Canal Espaço Nerd Muito maneiro É isso aí rapaziada Obrigado Todo mundo que acompanhou Valeu rapaziada Tamo junto Obrigado Tio Sam Obrigado Caio Obrigado todo mundo que colou aí Valeu Marcos Que tá ali também trabalhando Nas sombras Certo? Valeu geral Valeu Valeu Obrigado 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 Obrigado